Deu certo, deu certo, oi! Oi, meu Deus! Olá, pessoas! Eu sou a Kenny e estou aqui com o Bertaldo. Bertaldo, oi! Tudo bem, gente? Para mais um AnimaCast, nosso podcast mais católico desse Brasil. E hoje temos a alegria, a gente estava esperando ela. Rufem os tambores, gente! Atenção, rufem os tambores! A queridíssima, Sônia Marcille! Ah, aquela galera! Tudo bem? Você é uma alegria imensa aqui, de verdade. De verdade, Sônia, que bom, viu? Muito bom, foi muito bom o convite de vocês. Vai ser uma alegria estar aqui, a gente conversar. A gente já sabe que a gente bate bons papos. É verdade. O negócio vai render. Não, mas você tem todos os motivos para se atrasar. Gente, uma pessoa com sete filhos pode atrasar a vinda dela aqui, pode... Não, eu vou marcar no próximo mês. Não, no próximo mês, no próximo mês. E engravidei, não posso! Exatamente. Vai ter um neném, não posso! Mas é, mas aí agora deu certo. Deu certo. E a gente tem que aproveitar, porque ela não tá grávida agora. Exato! Você não sabe! Segundo meu filho Augusto, ele passa o dia inteiro assim... Mãe, eu acho que a senhora tá grávida. Faz um teste de gravidez. Sério? Nossa! É demais! Eu já falei, é a Caminho do Oitavo. Foi quando você chegou, eu... A Caminho do Oitavo. O Augusto é o que mais anima. Ah, que fofinho! Sério! Todos ficam, mas ele é demais, assim. Ele acorda de manhã e fala... Mãe, será que tem um bebê na sua barriga? A senhora já pode fazer um teste? Gente, sério! Ele tem quantos anos? Tem nove. Nove? Tem super. Da última vez... Porque o Ítalo mais velho tem doze... Tem doze. E o Claudinho tá com onze meses. É, onze meses. Dia dois ele já faz um ano. Mas então, em algum canto aqui, você pulou, né? Você pulou! É, ué, porque se um tem doze e um tem onze meses... Nós estamos falando de onze anos. Exatamente. Tem sete filhos, pulou em algum momento. Ô, coitada! É, gente! Então, na verdade, tinha diferença... Eles têm diferença de um ano e meio a dois anos e meio. Diferença de idade. Um ponto cinco. Então, eu casei há treze anos. Aí, logo depois, eu engravidei. Então, aí, daí eu casei em junho de 2009. Daí, o Itinho nasceu em abril de 2010. Pô, foi... Show de bola! Exato. Então, o Itinho é de 2010. Daí, o Antônio, 2012. O Augusto, 2013. Treze... Peraí, vamos fazer uma conta? Eu quero fazer uma conta. Eu quero fazer uma conta. Essa conta, ela é importante. Que conta que ele quer fazer? Você é casada há quantos anos? Treze. Treze. Então, treze vezes cinquenta e duas semanas. Não, não. Não. Ela é casada há seiscentas e setenta e seis semanas. Muito bem. Você teve sete filhos, vezes quantas semanas? Trinta e média. É, trinta e nove semanas em média. Trinta e nove. Então, olha só. Uma boa conta. Gente, meia, sete e meia, menos dois, sete e três. Ou seja, mais de um terço do tempo de casado, ela passou grávida. Olha isso. Que coisa, se eu multiplicar por três... Que coisa boa, que coisa bonita. Minha conta tá errada. Tá errada, porque dois, sete e três, vezes três, vai dar oitocentos e dezenove. Não, não, não. Ih, chamou Osvaldo de Souza aí, gente. Bom, tá bom, gente. Caralho. Quase a metade do tempo de casada, tinha uma outra pessoa na barriga. Ou então amamentando. Ou então amamentando. Ah, não. Se botar amamentando, aí acabou. Aí é três textos. Coitado do Milton. Coitado dele, meu Deus do céu. Bom, difícil alguém não te conhecer. Mas caso alguém não conheça a Samy, a Samy é médica. Ela é casada com o Ítalo Marcille, que também é médico, psiquiatra. E mãe de sete meninos lindos, que são uma graça aos meninos. Enfim. São mesmo. E tem os cursos todos que dão esse know-how. Como criar filhos lindos, educados, maravilhosos. E dá todo o know-how que ela tem nos cursos. É tanta coisa que, pra dar conta, é punk. Eu acho que é só graças de Deus mesmo. É, com a graça de Deus. Tem que ser, né? Não é? É. A graça de Deus mesmo. Se parar pra pensar... A gente tava aqui agora conversando, né? Que a gente começou a gravar o curso do Nascimento à Puberdade aqui, né? Isso. E daí, depois a gente... Por força das circunstâncias maiores, né? A gente acabou acabando de gravar na minha casa. É que eu tava grávida, né? A noite do lançamento foi aqui, né? Sim. Eu tava com barrigão e tudo. Isso. Mas depois a gente gravou... Acho que a primeira aula não foi aqui, Bertaldo? Foi. Foi aqui também. Também. Foi também. Foi aqui também. É. O cenário tava tão bonito. Tava tão bom. Ainda tá lá. Pois é, mas depois acabou que com esse negócio do meu sogro, a gente ficou um pouco com medo de sair de casa. Daí era... A gente chegava aqui muito tarde, né? Porque eu começava a gravar às nove da noite. É, tarde. Exatamente. Então, realmente, realmente, eu não sei como eu sobrevivi. Essa gestação foi realmente conturbada, essa última. Claro, porque você é grávida e aí perde o sogro. Não, e o curso demorou bastante tempo, assim. O curso também é muita coisa. Foram oito aulas, se eu não me engano. Oito aulas. Então, toda semana, toda quinta-feira eu dava aula. Então, foram dois meses, dois meses e pouco de aula. Intensos, né? Foram os últimos meses da gestação. E, então, nossa. E depois, no meio disso, o meu sogro faleceu. E aí, nossa. Foi aquela... Aquela confusão. E era muito cansativo, porque, assim, eu tenho uma... Assim, um problema que eu demoro muito pra preparar a aula. Eu não tenho, assim, uma série de coisas que eu já tô acostumada a falar e vou lá, pego e falo. Eu, tipo, toda vez que eu vá dar a mesma aula, eu revejo tudo, revejo todos os conteúdos. Eu não consigo fazer diferente. Isso é um certo... Assim, é bom por um lado, mas por outro, me dá uma atrapalhada, assim. Porque eu, assim, demoro muito pra conseguir preparar, sabe? Então, assim, como eu dava aula na quinta, até a próxima quinta, eu passava a semana inteira preparando aula, entendeu? Só que, ao longo do... Durante o dia, eu ficava com as crianças. Então, eu tinha que ficar com eles. Mas você geralmente prepara aula à noite? Eu tenho que preparar à noite. Ou, então, eu acordo de manhã pra preparar. É porque... Acordo, tipo, cinco da manhã... Antes da turma levantar. Exato. É porque tem que ter o mínimo de, né? Tem que ter o mínimo de tranquilidade. Porque ainda tem os pequenos que requeram... Não tem como, né? Tá exigindo muita atenção. E nessa época, eles estavam estudando em casa. Então, eu tinha que dar atenção pra eles. Então, os meninos estudavam em casa. E, além disso, eu ainda tinha aula pra preparar. Então, eu preparava à noite. E ainda gravava. E a aula demorava, tipo, três horas. Mas, assim... Mas, nessa divisão aí, quando você falou dos pequenos... Quantos são os pequenos? O que que eu designo como pequenos? Isso. Hoje, eu designo os três menores. O de cinco, o de três e o de um. Embora o José, que tenha cinco, já tá quase maior. É? Já tá quase emancipado. É, é porque, assim, apesar de ele ter cinco anos, ele é muito... Ele tem muita autonomia. É? Ele toma banho sozinho, ele escove o dente sozinho. Tipo, eu dou uma supervisionada. Com cinco anos, já faz isso. Mas, ele faz tudo sozinho. Ele vai no banho, depende da criança. E o irmão ajuda outro? Ajuda. Ajuda. Não, Bertal, se não fosse isso. Se não ajudar também, né? Não dá. É porque isso, às vezes, as pessoas falam... Nossa, você tem sete filhos, eu tenho um e não dou conta. Mas, ter sete filhos não é você pegar o primeiro e multiplicar o trabalho por sete. Não é essa conta. Vê se você concorda comigo. Eu me lembro, eu tive... Né, o Rafael, são três lá em casa. Pra o segundo, você tem uma mudança grande. Do primeiro pro segundo. Do segundo pro terceiro, eu não achei. Não, melhor. Não é? Melhora. É. E eu não sei como... Eu não tenho quarto, então eu não sei como é do terceiro pro quarto. Não, não, não. Eu acho que depois você... Só vai melhorando. É, você vai entrando num esquema, não é isso? Enquanto eles são todos muito pequenos... Eu falo isso pras pessoas. Assim, quando você tem, sei lá, eu tive um a cada dois anos. Então, quando você tem um de seis e outro de um, eles ainda são ainda pequenos. O de seis ainda não é... Não tem tanta autonomia pra te ajudar tanto, assim. Te ajuda, mas não tanto. É, claro. Então, é uma fase que te dá muito trabalho braçal. Porque são muitos que você tem que ali... E você ainda não tem o mais velho que eles ficam olhando e querendo fazer igual. São todos ainda muito pequenos, entendeu? À medida que eles, de fato, vão crescendo, os menores, eles já vão entrando no eixo, sabe? Mais facilmente. E tem o exemplo do mais velho, imita... É muito mais fácil. Isso eu presenciei. É muito mais fácil. Eu presenciei, porque eu fui levar o Rafael pra tomar a vacina e ela tava lá. Eu falei, eu cheguei e não vi logo de cara. Isso aí. Tava ela e o Ítalo. E eu vi, assim, um monte de coisas. Eu falei, Jesus, vai demorar muito essa vacina. Cara, o pior é que demorou, Bertal, nesse dia. Nossa, coitado. Eu falei, vai demorar muito a vacina. Depois eu relaxei, fiquei lá conversando com o Ítalo e nem lembrei mais da vacina. E aí eu vi, assim, que um entrava e encorajava o outro. Tipo, eu tomei a vacina aqui e não chorei. Aí o pessoal ficava lá. Não me lembro o nome de qual foi na hora, né? Mas, ó, vai lá, vai lá. Não vai dar nada, não. Vai que vai dar tudo bem. Fica lá. E ele queria chorar, que não chorava. Querendo ficar firmes, ao mesmo tempo, os irmãos ali torcendo pra ele, né? É, bem legal. Não, ele queria um evento, ficou um evento pra todos, né? Todo mundo que tava ali pra tomar vacina, apesar da gente estar atrasando a vida de todo mundo, porque eram seis pra tomar vacina, né? Porque eu tava grávida. É isso. E aí, de fato, mas todo mundo fica tipo, nossa, olha só, eu não sei o que. Dá uma entretida na fio, pelo menos. Deixa, mas que coisa, né? Na época das nossas avós, ter sete filhos... Ah, era normal. Era normal, ok. Hoje, a pessoa, você tem sete filhos, você é do interior de Itapapoca, não sei aonde, não, sou do Rio de Janeiro, sou médio, meu nome da Média, aí a pessoa... É, ou então o pessoal acha que é uma obrigatoriedade da igreja, e que a gente faz isso porque a gente é muito cachias e faz tudo que a igreja manda nesse sentido, né? E, assim, por um lado, de fato, há na igreja uma orientação em relação à abertura à vida, né? De que a gente tem que entender o que é que é o matrimônio, e diante do matrimônio, você entender que uma das notas do matrimônio é a fecundidade, né? Só que não existe nada que fale, olha, todo casal católico precisa ter, no mínimo, tantos filhos. Ou, sei lá, vai ser tirado da igreja quem tem um filho só. Não existe nenhuma orientação em relação a isso, e nem tem como existir. Porque, no fim das contas, cada casal é um casal, cada situação é uma situação. E o que a igreja define como situação grave para poder espaçar os filhos, ninguém sabe que situação grave é essa, nenhum documento tem escrito que situação grave é essa, né? Assim, a gente fala de uma maneira genérica, uma situação financeira, uma situação psicológica, uma situação de saúde, mas ninguém sabe exatamente. O que vai definir, de fato, é na direção espiritual. O casal com Deus, assim, né? Como diretor para orientar aquelas almas no sentido de que, bem, nessa situação, a gente deve ou não ter filhos, né? Como que a gente deve orientar a nossa, como deve ser a nossa vivência conjugal? E, nesse ponto, eu acho muito maravilhoso, porque a igreja é a única que defende isso. Não há nenhuma outra instituição hoje na face da terra que defenda a vida como a igreja defende. É verdade. Como a igreja defende, inclusive, o ato conjugal entre um homem e uma mulher. E eu acho que, desculpa estar já entrando numa seara aí, mas eu acho que esse negócio da igreja, bem, o melhor seria, se é necessário espassar os filhos, fazer um método natural, por exemplo. Por quê? Porque, no fim, os dois decidem, em cada momento, se eles querem ou não praticar aquele ato. Que é um ato, obviamente, de importância para a intimidade dos dois, mas que tem as suas consequências. Então, você pensa, se a mulher toma um anticoncepcional, por exemplo, quem vai ficar definindo isso? É ela. Se ela esquecer o anticoncepcional, a culpa é dela, né? Ou o anticoncepcional vai fazer com que ela aumente chance de câncer de mama, aumente chance de trombose, aumente chance de AVC, por exemplo. Que não é divulgado isso. Exato. De AVC, por exemplo, edema, piora da libido. Ou seja, fica tudo em cima dela, no fim das contas. E o homem fica lá liberado para apenas sentir prazer naquela relação. Então, na verdade, aí eu fico pensando, né? Quando esse casal, ou seja, que a mulher está com tudo em cima dela, e o homem está totalmente, continua vivendo a vida dele, né? Então, aquela liberdade sexual que as mulheres gostariam de ter por causa do anticoncepcional, no fim das contas, a liberdade fica com ele, com o homem, na verdade. Ela continua presa de alguma maneira. Vive com todas as consequências. Ela vive com todas as consequências, só ela. E daí, depois, se esse casal engravida está diante de uma mulher que deveria estar acostumada à vivência da abertura, à vivência do receber dentro de si, à vivência do aflorar aquilo e restaurar, que é próprio da mulher fazer isso. Enquanto ela se depara com um homem que só está pensando nele o tempo todo, no próprio prazer. Então, é óbvio que vai dar errado. Sim, você tem tudo. Tem uma grande chance de dar errado. Na hora que eles têm um filho, você está lidando com duas pessoas imaturas. Uma mulher que não tem a mínima ideia do lugar da maternidade na vida dela, da própria feminilidade, né? Que eu tenho uma aula falando só sobre isso, né? O quanto que a maternidade, ela é intrínseca à vida da mulher, mesmo que ela não seja mãe. E se depara com um homem totalmente imaturo. Então, assim, eu acho que a igreja é muito sábia. Ao chamar os dois para responsabilidade. Exatamente isso. Então, não é uma questão de, tipo, ah, você vai povoar o mundo sem nenhum tipo de consequência e responsabilidade. Não é disso, assim, que a gente está falando, né? Mas de chamar os dois a essa responsabilidade. É porque, na realidade, a mulher é uma escrava disso, né? Exato. Ela está ali tomando essa, digamos, essa atitude da pílula, ou sei lá, de que método contraceptivo. Mas, e ela acha que como foi dado o método, mas não foi dada a instrução, ela acha que ela é livre. Sim. Mas, na realidade, ela está cheia de peso em cima e nem sabe que está cheia de peso em cima. Exato. E o problema é que se ela ficar em gravar, ela vai ter um peso maior ainda. Porque, em vez de ela ter uma pessoa do lado dela que vai assumir isso com ela, ela, na verdade, ela está tirando mais ainda o peso de cima do homem e ele está cada vez menos sendo responsável pelas suas escolhas e decisões em relação a ela. E que talvez possa piorar a situação ainda. Então, na hora que ela recebe essa notícia, o sujeito não ajuda em nada e ela ainda aborta. Exato. Que vai ter outro peso em cima dela. Exato, fica tudo em cima dela. Esse peso vai percorrer o ser dela por toda a vida. Mas eu acho, Bertaldo, que essa é a dificuldade. A mulher precisa entender isso. Que o papel dela na humanidade está intrinsecamente relacionado à maternidade. Então, uma mulher que não cuide da sua vocação feminina, prestando atenção na maternidade, e não estou falando só em relação a ter filhos, mas em relação a sua própria capacidade de gerar e restaurar. Não sei se vocês já ouviram, assim, certamente já ouviram falar sobre isso, porque vocês são pessoas muito cultas em relação ao cristianismo, né? Mas há uma coisa muito bonita que se fala sobre a alma feminina do cristianismo. Que a alma feminina do cristianismo é a igreja, que é a esposa de Cristo, né? E que tem como seu protótipo mais perfeito a Virgem Maria. Então, a igreja, no fim das contas, ela só existe porque Cristo existe, né? Claro. Se Cristo não existisse, a igreja não existiria. Não existiria. E a igreja, o que ela faz? Ela, por conta de Cristo, ou seja, por Cristo existir e dar a ela uma série de capacidades, né? Ela é capaz de gerar vida, por exemplo, através do batismo, e ela é capaz de restaurar a vida e alimentar a vida. Então, restaurar a vida através do sacramento da penitência e alimentar através do sacramento da Eucaristia. E restaurar através do sacramento da unção dos enfermos. Então, a alma feminina do cristianismo, que é, portanto, o que nós mulheres devemos olhar como... Bem, o que a gente deve ser é, propriamente, gerar e restaurar. Então, uma mulher que não tem a capacidade de fazer isso, é uma mulher, na verdade, que ela não é mulher, no fim das contas. Diga-se em passagem, esse é o papel de Nossa Senhora. É, por isso, é o protótipo da igreja. É, ela gerou, assim, por obra do Espírito Santo e restaurou. Exato. Né? Porque a partir dela... Exatamente. A restauração em Cristo. Você entende? Então, assim... Colocando as coisas no devido lugar, para o pessoal que já fala que estamos falando que é acima de Cristo. Não, precisa ir entendendo bem o que nós estamos falando aqui, né? Exato. Se... É, mas é sempre isso. É bom esclarecer. Se Cristo, o verbo, não existisse, Nossa Senhora não existiria. Claro. Para que ela existisse, veio o Espírito Santo e permitiu a restauração. Então, o papel da mulher é propriamente esse. E se você for pensar na própria anatomia masculina e feminina, o homem é aquele, de fato, que coloca algo na mulher. Então, quando a gente diz que, por exemplo, o homem é provedor, ele, de fato, ele provê no sentido de que ele traz algo, que ele coloca algo para que ela gere. Entende? Então, de fato, nós temos uma capacidade imensa de amar. Uma capacidade imensa de dar a vida, de gerar, de restaurar. Só que a gente só é capaz de fazer isso se o homem nos aporta algo. Se o masculino nos aporta algo. Aí você fala, Ah, Samia, mas, puxa vida, eu sou mãe solteira ou eu não sou casada. Como isso se dá na minha vida? Mesmo ela tendo sido mãe solteira, ela precisou de um masculino para poder gerar. Digo assim, eu sou mãe solteira no sentido de ser uma mulher sozinha. Como é que eu vou gerar e restaurar se eu não tenho esse masculino que vem aportar em mim, digamos assim. Por isso a mulher é um ser tão piedoso. Porque a gente precisa de algo que é infundido em nós para que a gente possa gerar e restaurar. Entende? Se você for pensar, nós mulheres somos muito mais piedosos que os homens. A gente tem essa necessidade de que algo venha em nós para que a gente possa dar algo. Sem isso, a gente não consegue. E a beleza é exatamente essa complementação, não é isso? Exatamente. Não, se você for pensar no próprio Gênesis, por exemplo. A mulher só existe porque o homem existe, digamos assim. Né? Sim. Então, a gente, de alguma maneira, a gente tem uma dependência masculina e é o que diz a própria Sagrada Escritura em relação a São Paulo. Né? Em relação ao Cristo e a Igreja, em relação a mulher e o homem. Sim. Então, é tudo muito conectado, é tudo, é muito óbvio. Só que hoje você tirar a maternidade e chegar e dizer, ah, não, mas a mulher não precisa ter filhos, ou isso não é importante, ou uma mulher querer tirar o seu próprio filho, tipo, é, 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 tipo, aniquilar a humanidade. De fato, sim. Porque se a mulher, que é, na verdade, assim, existe um documento da Igreja chamado Mulheres Dignitatis, que é um documento muito maravilhoso, que eu já li ele umas três ou quatro vezes. E é daí que vem todas essas ideias que estão na minha cabeça. Nada eu pensei de mim sozinha. E esse documento, ele fala muito sobre o quanto que a mulher tem a vocação e o chamado de mostrar à humanidade aquilo que ela foi feita, para o que ela foi feita, assim, né? Então, a mulher mostra ao homem o valor do próprio homem, homem com H maiúsculo, né? Não no homem, mas sexo masculino. Então, se uma mulher, ela é capaz de gerar, de cuidar, de dar a vida, de permanecer, fazer com que o homem permaneça na existência, se for pensar, uma mulher, por exemplo, quando ela gera um bebê, a gente recebe, aquilo que eu dizia antes, né? A gente recebe o masculino, a gente tá ali o óvulo meio paradão, daí ele vem e a gente gera a vida dentro de nós. Mas, aquela vida, a gente já é consumida desde o princípio. Esse ser, ele só tem como se manter na existência pela nossa existência e pelo nosso cuidado. Não é à toa que a gente muda a maneira como a gente come, as coisas que a gente bebe, as coisas que a gente, no exercício físico, a gente começa a pensar uma série de coisas que a gente pensa, caramba, pra esse bebê ser gerado da melhor maneira, ter as suas melhores, né? A gente bebe, toma vitamina, suplemento, não sei o quê. Então, a gente tenta cuidar desse bercinho o máximo que a gente possa, digamos assim, né? E depois a gente faz isso ao longo de toda a nossa vida, em relação às crianças. Tudo. Então... O tempo todo. E se a gente... Esse é um grande ataque hoje que a gente vê do inimigo de Deus em relação à humanidade. Porque faz com que coloque na cabeça das mulheres um desejo de não gerar. É isso. E isso é não gerar a humanidade. É isso. Da onde vem a humanidade? De uma mulher. Exato. De um homem não é. Exato. Mas a irmã Lúcia já disse, né? Que o ataque final do inimigo seria contra as famílias. E contra a mulher, especificamente. Não, mas você tá atingindo a mulher, a família, porque se ela não... Você entende? Se a gente mantém o ser na existência, quem manter o ser na existência, obviamente é nosso senhor. É Deus. É óbvio. É, eu não tenho essa capacidade de fazer sozinho. Mas, humanamente pensando, é a gente que mantém na barriga e aí vem o aborto. É a gente que mantém o bebezinho. Se ele nasce e a gente larga ele lá... Morre. Ele morre. Todo cuidado, tudo que tem que ser feito. Então, o amamentar, que de fato, pra nós é muito custoso, né? Assim, a gente gera leite, a gente gera alimento, entende? É isso aí, o homem nunca vai saber, né? Nunca. Porque eu não sei o que é um leite amamentando uma criança. Se aquilo já... Aquilo consome energia? Consome tudo. Você aumenta o seu gasto calórico, se você for fazer com um nutricionista, o seu gasto calórico aumenta muito. Aumenta muito. Por isso que muitas mulheres emagrecem muito na amamentação. Sim. O nosso gasto calórico aumenta muito. Mas só voltando um negócio aqui. Mas olha só. Só uma coisinha aqui que eu farei inimizade entre ti e a serpente, entre a tua descendência e a dela. Tá aqui a inimizade. É isso. É isso, Betalda. É muito claro. É? É muito claro. O problema é que ninguém quer ver. É isso. Exatamente. E é... Tem uns que não querem ver e tem aqueles que não conseguem ver. Por isso que é importante a gente falar essas coisas. Realmente. Para esclarecer as pessoas, as pessoas começarem para aí. Aí é aquela coisa que a ficha caiu, entendeu? Caramba. Entendi. Então, por exemplo, uma coisa que se diz muito hoje é eu amo o meu filho, mas eu não amo a maternidade. É, tem muito isso, né? Como é que pode isso? Exato. Isso é uma coisa que você... Incoerência. Mas é isso, Betalda. Sabe o que é isso? As pessoas só falam isso agora. A pessoa gosta. Ah, gosta daquele ser. Mas o trabalho que dá... O que ela tá querendo dizer, né? Que ela ama aquele ser humano ali. Mas o trabalho que dá pra você manter aquele ser educado, com dignidade, aí ela não ama. Porque a pessoa não quer ter trabalho. Ao meu entender, é isso. Eu também adoro cachorro, mas não quer ter trabalho no cachorro, é isso? Mas isso é a origem da inveja, se você pensar. Porque, por exemplo, imagina uma mulher que ela quer ter alguma coisa com um homem casado. O que ela deseja? Ela deseja essa pessoa, que é essa pessoa porque ele é casado com a Kenia, e porque ele tem todas essas virtudes, e ele é pai de três filhos, e ele é uma pessoa trabalhadora, porque ele tá nessa situação. A partir do momento que ele sai dessa situação, ele deixa de ser o Bertaldo. Aquele Bertaldo que a mulher pensaria, poxa vida, caramba, que cara. Ele deixa de ser. Então, o que que ela deseja? Ela deseja o fim, mas ela não deseja o meio. É verdade. Então, isso é o que é a inveja. Não tinha parado pra pensar nisso. Quando você tá desejando, você tá desejando com aquele combo todo o que aquela pessoa Você tá desejando o fim. Mas você não deseja o meio. Ninguém sabe o que que a Kenia passa na sua vida de casado com o Bertaldo. Ninguém sabe o que eu passo na minha vida de casado. É verdade. Mas você tem razão, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Não, é claro, óbvio, né? Nunca tinha parado pra pensar nisso. Todo relacionamento. Pelo menos ali é um 0.0001, que é alguma coisa assim, que tem que fazer pelo outro e tudo, né? Mas é claro. Porque os outros 99, a gente já sabe que dá tudo certo. Mas gente, olha só, posso fazer uma coisa aqui antes? Voltar à história. Eu quero voltar à história. Cara, a gente, desculpa. Não, mas assim, é que o assunto tá bom, mas olha só. Eu já sei o que que a Kenia quer saber, né? Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero voltar assim, porque... Vai, vamos. As pessoas têm muita curiosidade e as pessoas te seguem, seguem, seguem o Ítalo. Sim. E ficam encantadas, já são sete filhos e como é que eu estou aqui. Mas eu quero voltar antes pra saber, assim, eu quero saber da Sâmia, né? Com aquela manhã que o Ítalo entrou na faculdade, depois... Deixa eu terminar. Espera aí demais. Você é médica, mas qual foi a especialização que você fez? Eu fiz pediatria. Ah, pediatria. É bom que ela já... Minha filha, mas é outra, viu? Você queria que ela fizesse o quê? Vou te contar a história. Lica em casa. Vou te contar a história. A história é a seguinte. Era uma vez, já, 9 de março. Não tô vendo que era quando eu nasci. Vamos embora. Você morava na Tijuca? Eu morava na freguesia, em Jacarepaguá. Ah, freguesia. O Ítalo, que era da Tijuca. Era de Isabel, né? Era de Isabel, confundia. Ele tá aumentando o status dele. Entendeu? Dizer que ele morava na Tijuca. Mas, na verdade, não. Você era na freguesia. Ah, ele falou, inclusive, quando mudou pra cá, pra ficar mais perto. Mas era da freguesia. Eu morava na freguesia. Você tem uma irmã. Tem uma irmã, exatamente. Tem uma irmã... Que é médica. Que é médica também. Mas, na verdade, ela sempre disse a vida inteira que ia ser médica. E eu dizia que ia ser engenheira. E aí, quando eu fui fazer vestibular, eu falei, ai, quer saber? Olha, gente, eu peguei o almanac. Foi assim que eu decidi a minha carreira. Olha que bizarro. Meu pai falou assim. Eu falei, pai, eu não sei o que eu quero fazer. Seu pai é o que? Engenheiro. Engenheiro. Isso. Mas a sua mãe... Sua mãe, ela é... Minha mãe é professora. Ela é pedagoga. Pedagoga. Era isso. Mas você pegou um almanac? Eu tenho uma veia pedagógica dela. Um almanac? Você não lembra o que é isso? É um almanac? Você não lembra o que é isso? É, mas é que é uma coisa muito antiga. É um almanac que diz... É um almanac das profissões. Eu nunca vi isso. Então, era um livrão grosso assim. Eu lembro só da Barça, que era vermelha. Era um negócio grosso assim, que dizia todas as profissões que existiam. Tipo, de tudo. Agrônomo, engenheiro... Só faltava ter feito assim... Não, não. Não foi isso. Eu, de fato, eu li o almanac. Inteiro? Não, é, assim... O que interessava. O que interessava. Foi meio que... Tipo, arquitetura. Ela liu, não é muito a minha cara. E passou a ver... O que deve ser isso e tal, olha lá. E aí, o que mais me encantou foi engenharia. Então, eu ia fazer engenharia. Eu sempre fui muito bom em matemática, química. Eu gostava da parte de exatas. Até hoje, eu gosto. E eu acho que eu tratei a medicina de forma exatas. Já conto. E daí... Só que aí, eu pensei. Eu falei, ai, gente. Não sei. Acho que eu vou fazer uma coisa que seja a mais difícil, na verdade. Vou fazer medicina. Tipo, eu não fiz medicina porque eu pensei... Ai, eu quero cuidar das pessoas, não sei o quê. Não. O meu pensamento foi... O que é a coisa mais difícil que eu vou poder me desafiar? E daí, eu decidi fazer medicina, entendeu? Sua irmã é mais nova. E a minha irmã pensou em medicina a vida inteira. Quando eu decidi fazer medicina, ela falou... Pronto. Agora vão dizer que eu fiz medicina por sua causa. Ah, tadinha. E pior é que foi mesmo. Tadinha. Mas nada. Ela que sempre disse que queria ser médica. Viu? Fazendo justiça. Mas ela também é pediatra? Não, ela é hematologista. Ah, ok. Hematologista. Uma grande médica, ela. E daí, o que acontece? Eu estudei a minha vida inteira no colégio aqui na Barra da Chuca, chamada Anglo-Americano. Sim. Então, apesar de eu morar na freguesia, eu estava sempre na Barra, porque o meu colégio era aqui. E daí, eu estudei e era um bom colégio até a oitava série, assim. E aí, depois começou a ficar meio ruim. Aí, a minha mãe era professora de lá, então ela não pagava escola. Eu não pagava escola, porque ela era professora de lá. Então, minha mãe não pagou o colégio a vida inteira. A gente sempre estudou lá por causa disso. E eu era uma boa aluna, assim. Mas eu acho que não era um colégio tão exigente. Então, eu não precisava muito estudar. De vez em quando, não fazia saber de casa. Mas eu era estudiosa, assim. Tinha boas notas. E era uma coisa que eu valorizava. Mas eu acho que eu valorizava porque meus pais valorizavam. Eles valorizavam a gente ter boas notas e a gente ir bem na escola. Era tipo, ah, vai passando. Passa, passa, não, né? Não, não. Eles valorizavam embora eles não, assim, sentassem comigo pra estudar, sabe? Eles, porque a gente, eu e minha irmã, a gente ia bem, assim. Eles não precisavam muito ter esse trabalho. E a minha mãe, de alguma maneira, queria dar uma autonomia pra gente. Então, ficava meio nisso. E aí, quando eu decidi fazer medicina, eu tava no segundo ano. Daí, eu falei, mãe, medicina, estudando aqui, não vai dar, não. Daí, eu fui estudar no PH. Foi a primeira vez que minha mãe pagou a escola. Daí, eu pensei, caramba, eu tenho que dar tudo de mim aqui. Porque minha mãe não tinha muita condição financeira pra eu poder. Era professora, né? Ela era professora, meu pai engenheiro. E daí, enfim, eu falei, cara, eu vou ter que dar tudo de mim aqui. E aí, eu estudei o ano inteiro, né? Pra poder fazer, que foi o meu terceiro ano. Eu fiz o meu terceiro ano no colégio PH. E daí, eu passei na faculdade de medicina. Já no primeiro ano. Passei no UFRJ. Passei no UFRJ e na UF. Só que a UF é muito longe, né? E daí, eu fui pro UFRJ. Então, você se formou pelo UFRJ. Sim. Aí, o momento que todos esperam. A versão de Samia do encontro. Porque uma coisa é a versão dele, outra coisa é a sua. A versão dele foi perfeita. Ah, mas o Whittle, ele é um poeta, gente. Eu nunca vou conseguir falar tão bem quanto ele. A versão dele, você... Ele chegou no campus. Ele olhou você de longe e disse... É aquela ali. Mas foi exatamente assim. Sério? Foi exatamente assim. Engraçado, gente. Que morelinha mais linda. Ele falou que morelinha linda essa aqui. Eu acho que vou casar com ela. Tipo isso. Não, então. Foi exatamente assim. Meu pai me levou pra faculdade. O primeiro dia já. O primeiro dia. O primeiro dia. O primeiro dia. Ele me levou. E aí, quando eu cheguei lá. Tipo, a gente chegou num lugar. Cara, imagina. UFRJ gigantesca. É gigantesca. Você pensa, você olha. Você fala, caracas, né? É, eu tô saindo de um colégio. Uma coisa pequena. Imagina. O PH era pequeno, assim. Não era um grande colégio. O ângulo americano era até maior. Mas, cara. O FRJ é o mundo. Imagina. E você falar, caraca. Eu passei pra faculdade. Não conheço ninguém. É, dá um certo medo. Mas eu tinha acabado de vir da Nova Zelândia. Eu fiquei lá três meses. Porque assim que eu passei no vestibular. O meu vestibular foi um vestibular que atrasou. Então, em vez dele ser em dezembro. A gente fez uma prova. Eles cancelaram essa prova. Graças a Deus. Porque eu tinha ido muito mal nessa prova. Não ia ter passado. E aí, a gente fez uma nova prova. E aí, essa nova prova. Aí foi aí que a gente passou. Então, a gente começou só em setembro. Porque teve greve. Porque meio que atrasou tudo, entendeu? Então, a gente começou em setembro. E eu queria ter feito o high school. O final do high school. Nesse finalzinho. Mas acabou que deu errado. Porque as datas começaram a bater. Então, eu fiquei só três meses. E aí, fiquei fazendo o curso de inglês mesmo. Na Nova Zelândia. Por que que eu fui pra Nova Zelândia? Porque era mais barato. O de dólar era mais barato. Muita gente vai pra Nova Zelândia. É. E eu gostei muito de ir pra lá. E era o inglês britânico. O meu irmão foi pra Nova Zelândia. Era o inglês britânico. E eu fiz cultura inglesa. Então, tipo... Eu falei, ah, legal. Vou pra lá, então. Já dá pra assistir The Crown. Exato. Gostou? Gostou? Já tem passado três meses? Sim, gostei. Mas assim... Caraca, eu hoje penso. Falei, gente, como minha mãe deixou. Que loucura. Assim... Né? Se 18 anos... Mas você foi pra casa de alguém? Aquela coisa que vai pra casa? Aí, pra chamar de mãe? E era uma casa de... De tailandeses. Jesus. Então, eles... Assim... Muito diferente a cultura. O pai da casa era neozelandês. Mas ela era tailandesa, a mãe. E só que ficavam... Em vez de ser uma família tradicional. Pai, mãe, os filhos. Tinham vários quartos. Então, ficavam várias pessoas de várias nacionalidades. Entendeu? Então, tinham tailandeses, chineses, japoneses. Tinham muitas pessoas orientais. Falei, gente, caraca. Mas é bom que eu ia ter que se comunicar. Não, aí você ia ter que aprender mesmo. Porque você ia falar tailandês, chinês. Não, mas... Mas assim, a ideia de você ir pra uma família que fale inglês... É você ficar falando com a família o tempo todo, né? Exatamente. Daí, eu pensei. Eu falei, cara, não tem condição. Foi aí o meu primeiro desafio. Eu falei, mãe, eu não vou ficar aqui. Ela falou, minha filha, você vai ter que se virar aí. A passagem de volta só daqui a 90 dias. Exato. Ela também. Se vira. Ela falou, minha filha, se vira aí. Aguenta os chineses aí. Pra você conseguir ir pra outra casa. Daí, eu tive que ir falar. O meu curso de inglês era meio que o responsável por fazer essas coisas. Aí, você foi lá pedir pra trocar. Daí, eu falei, eu preciso trocar de casa e tal. Aí, eu fiquei uma semana nessa casa. Tanto é que eu falo pro Ita. Ele fala, vamos comer uma comida tailandesa? Eu falo, de jeito nenhum. Eu odeio comida tailandesa. E falou, cara, você não consegue pensar que pode ser que ela cozinhe mal? Por exemplo, comida brasileira. Tem vários brasileiros que cozinham mal. Não significa que você não gosta de comida brasileira? Ele, é realmente, sem razão. Tá bom. Eu vou provar a comida tailandesa. Porque a comida dela ficou horrorosa. Gente, horrível. Era muito ruim. Era muito apimentada. E também, eu tinha 18 anos, né? Eu acho que nosso paladar vai mudando também. Vai, com certeza. Acho que era uma mistura de tudo, né? Uma mistura de tudo. Chegando num lugar novo. Tailandês. Pessoal falando uma língua que eu não sabia qual era. O seu irmão foi pra Auckland, né? Eu nem sei. Eu fui pra Auckland. Também foi o meu lugar. Que todo mundo acha que é a capital. E não é. Não é. A capital da Nova Zelândia é Wellington. Ah, é Wellington. Ah, é verdade. E tem uma história bonita com o Ítalo também. Opa! Aí, Ítalo foi para o Wellington. Então, vamos voltar para o Flamengo. Volta aí, que eu já me perdi. Já me perdi. Vou voltar. Então, deixa eu só contar esse negócio na Nova Zelândia. Daí, esse negócio... Por que eu tô contando isso? Porque eu acho que isso me fez... Me amadureceu de alguma maneira. Porque eu tinha que estar lá... Fiquei três meses sozinha. Minha mãe me deu um dinheiro. E ela falou, minha filha, olha só. Eu não vou te dar dinheiro mais. Ou seja... Você vai levar esse dinheiro e você vai ter que administrar. Poupe. Exatamente. Exatamente. Se acabar... E nem um cartãozinho de crédito? Eu comi nada. Eu comi seis meses no McDonald's. Seis meses, não. Três meses no McDonald's. Se acabar, vai lavar prato. Porque senão, eu não ia conseguir viajar no final de semana. Entendeu? Porque eu queria... Eu usava os meus finais de semana para poder ir viajar. E esquiar na neve. Essas coisas. Daí, tu já fez uma continha ali. Aí, eu falei, só McDonald's que vai... Mas a casa que você estava, não dava comida? Horrível. Toda apimentada que eu não suportou. Aí, calma. Eu saí da comida da tailandesa e fui para uma casa de neos holandeses. Ah, ok. Daí, eu fui para casa. Nessa casa, tinha o pai e a mãe e três filhos. E as crianças eram pequenas. Então, foi a melhor coisa que me aconteceu. Porque as crianças falavam comigo o dia inteiro. Ah, ótimo. Entendeu? Ótimo. Aí, você treinou o seu inglês. E aí, eu treinei o meu inglês. E elas faziam... As crianças faziam Irish Dance. Que era demais. Era muito legal. E as meninas iam para a competição. E a mãe, de vez em quando, pedia para cuidar das crianças. Entendeu? Aí, você ia para... Daí, eu ia e cuidava das crianças. Ficava com elas. Entendeu? Então, foi muito bom. Você ainda tem contato com eles? Não. Não tem. Podia ter, né? Mas... Com tanto... Lá, eu li Harry Potter. Olha. Meus filhos falam... Mãe, a senhora sabe sobre Harry Potter? Aí, eu falo... Sei, meu filho. Eu já li. A Pedra Filosofal. Em inglês, inclusive. Em inglês. O que a senhora achou? Falei, meu filho. Dá para ler muitas outras coisas antes de... Antes de Harry Potter. Mas é legal. Ele, ah, tá bom. Um dia você lê. Mas, enfim. E daí, eu tive que ficar administrando meu dinheiro. Enfim. Então, eu acho que isso foi muito bom. Sabe? Foi muito bom. Os meus pais sempre tiveram essa postura, assim. De confiança na gente. Sabe? De que a gente era capaz de fazer as coisas. E de deixar a gente fazer, sabe? Se foi assim, com o carro. Tipo, tirar a carteira. Filha, pode pegar meu carro e ir para a faculdade. Entendeu? Então, eu acho que isso... Isso passava uma segurança. Meu pai está confiando em mim. Eu vou. Eu vou, né? E isso me ajuda muito em relação aos meninos. Na educação dos meus filhos. Porque, apesar de eu estudar bastante coisa, tem coisas que não tem jeito. Você educa por memória algumas coisas, sabe? Ainda que você vá parando... Você acaba passando, né? O que aconteceu com você. O que você recebeu dos teus pais. Tem uma certeza. Sim. Não, é claro que hoje eu intelectualizo isso, entendeu? Eu, tipo... Ah, tá. Era assim que minha mãe fazia. E isso está bom. Não está em uma forma inconsciente. Você passou já para o consciente. Já entendeu e consegue agir. É, porque a maioria das vezes as pessoas educam por memória. Tipo, ah, minha mãe fez assim comigo. Eu vou lá. Mesmo que você não queira, você acaba fazendo igual. Aquele voo do chinelo também. Exato. Aquele chinelo que vinha assim. Agora apareceu. Apareceu. O podcast vai durar 50 anos. Cara, na boa, é que assim... Vai. Vai para eu não conseguir chegar no encontro com o Ítalo. O chinelo que voa, a pessoa pega, ela arremessa em você e por mais que você se desloque, o chinelo bate em você. Exatamente. Você já viu um... Sabe aqueles sticks do... É? Feliz dia das mães. Tipo, é o chinelo vai indo. É muito bom. Não, cara. É assim. Agora vai jogar um chinelo hoje para você ver. Não. E aí liga para a polícia. Manda te prender. É capaz da própria criança. Minha mãe, do conselho tutelar, minha mãe está jogando chinelo. É exatamente assim. Depois eu conto essa história de bater em criança. Por favor. Adota aí. História de bater em criança. Não, bater em criança não é só o chinelo voando mesmo. Conto com isso também, gente. Eu quero... Porque a gente vai ficar falando aqui... Vai bar... Ítalo, você vai perder essa, hein? Vai barra alto o horário. Enfim, cheguei eu lá. Depois... Era importante. Você vai ver que é importante essa história da Nova Zelândia. Porque aí daí eu cheguei... E aí eu cheguei lá, tipo, num campo gigantesco. Eu falei, caracas, né? Não tinha uma amiga minha que passou, porque no meu ano do colégio... Ninguém do colégio, da unidade Barra da Tiuca, passou pra medicina. Ninguém. Nzeram pessoas, só eu. Então, não tinha uma pessoa que eu conhecesse do colégio, entendeu? Chegou lá, assim, naquela cara. Aí eu cheguei lá, né? Daí, quando eu cheguei, eu me deparei com o Ítalo e com os amigos dele. Porque ele tinha amigos tijucanos, né? E aí eles estavam todos lá. Mas ele tinha amigos tijucanos, porque eles estudavam... Ah, é porque é a fronteira ali. É, exatamente. Ah, ok. No border ali, né? E daí, a primeira pessoa que eu falei, eu falei... Oi, tudo bom? Dá licença. Foi pra ele. Foi pra ele. A você que abordou, Ítalo. Dá licença. Você vai pra reunião que vai ter do pessoal que passou pra medicina? Ele, vou, vou. A gente tá aqui vendo onde é. Vamos junto? E daí a gente começou a conversar e não parou nunca mais, entendeu? Eles pertinho já mandam, vamos junto? Então, exato. E aí, o que acontece é que o pessoal da faculdade achava que a gente já se conhecia antes. Por quê? O mundo caía e a gente ficava lá, tipo, conversando como sim, entendeu? Como se a gente se conhecesse há muito tempo. Então, a gente ficou conversando. Deu match, total. Total, assim. Só que aí, a gente acabou ficando muito amigo antes de começar a namorar, entendeu? Não. Você. Porque ele disse aqui... Ele disse aqui que desde o início ele falou, eu vou casar com ela. Não, não, não. Não, não. Eu tô querendo dizer que a gente não começou a namorar logo. Entendeu? Tipo, a gente nem... Naquela época acontecia isso. Eu, desculpa, mas isso aconteceu na minha vida. Nem ficar, a gente ficou. Porque naquela época acontecia essas coisas, né, gente? Não era uma pessoa convertida e isso aconteceu na minha vida. E daí, a gente, enfim, ficou super amigo e tal. E por que da Nova Zelândia? Porque eu falei pra ele que tinha acabado de vir da Nova Zelândia e tal. E como tinha sido, não sei o que lá e tal. Aí, ele chegou em casa, abriu a Barça. Porque naquela época não tinha muita internet. Não, não tinha nada. Exato. Ele tinha até o corpo humano ali com aquele papelzinho. Ele abriu a Barça e aí foi olhar tudo sobre a Nova Zelândia. Ah, acho que ele contou isso. Aí, ele olhou a capital da Nova Zelândia. Que ele estudou, estudou tudo sobre a Nova Zelândia. Ele estudou pra quando fosse conversar com você. Aí, eu falei, gente, que pessoa oculta. Eu falei, ninguém sabe que a capital da Nova Zelândia não é a Auckland, que é o Wellington. Nossa, aí, tipo, aqui me impressionou de um jeito. Adorei. Falei, caracas, como assim? Falei, gente, que pessoa maravilhosa. Eu acho que eu conheço alguém que eu conheço. Isso é um bom assunto. Não pode querer falar sobre a gente. Não, porque sempre acaba rolando assunto nosso. Ah, mas o maior. Aí, a gente, não, mas não pode falar assunto nosso. Não, tem que ouvir o que a pessoa que a gente trouxe, o convidado, a gente quer ouvir. Gente, aí, aquilo, você te encantou. E você, nossa, ele me encantou, gente. Fiquei encantada. Exatamente. Mas ele é inteligente, porque ele foi estudar pra te impressionar. Eu acho isso legal. Às vezes, o pessoal fala assim, ah, mas, poxa, tem que ser uma coisa natural pra gente. A naturalidade também tá envolvida nisso, assim, né? Claro, tá, gente, que isso. Ele foi super inteligente. Porque ele falou, peraí, eu vou estudar isso aqui. Porque eu vou ter assunto com ela. Exato. O assunto vai rendendo. Vai ficar aquela coisa... É, exatamente. Nossa, imagina. Daí, a gente começou a super conversar. Mas vocês estavam na mesma turma? Sim, a gente estava na mesma turma. E ficaram na mesma turma? Não, a gente só ficou na mesma turma até o terceiro período. Porque daí, o Ítalo trancou a faculdade, porque ele ia pra NASA. Ah, teve a história da NASA, mas teve, quando ele foi, para o Olavo de Carvalho, lá nos Estados Unidos. Também. Ah, o Ítalo teve várias coisas. Mas eu quero te dar parabéns, que eu amei a história que você escreveu uma cartinha por dia. Ah, foi. Que ele abria lá nos Estados Unidos uma caixinha por dia. Era uma caixinha preta com vários envelopinhos coloridos. Ele ficou... Três meses. Três meses, eu acho. Você escreveu 90 cartas? Quer perguntar, David do Ítalo, pai, eu sei tudo. Ela participou do podcast, você não estava aqui? Não, é que eu tenho hominésia. Mas é 90 cartas, Jesus. 90 cartas. É assim, de página inteira? Não, era uma assim, né? Aí a gente perguntou pra ele, você tem as cartas, ele? Em algum canto lá em casa. Aí até o Bertão fez a brincadeira. Peraí, mas quantas mudanças você já fez? Ele falou que já fizeram trocentas mudanças, né? Sim, mas tá lá em casa. Mais de duas mudanças. Mas tá lá em casa. Mudança é um problema. As cartas estão lá. Eu falei, poxa, gente, mas essas cartas são preciosidades. Exato. Temos que colocar isso no museu. Não, e que ele ainda falou que quando chegou na última, falou que tá na hora de voltar. Exatamente. Eu falei, você só pode abrir uma por dia. Não pode abrir. Segundo o que ele disse aqui, ele obedeceu. Ele abriu uma por dia. É, porque não tinha muito isso de a gente falar por vídeo ou ficar falando. Nem tem vídeo nisso. Não tinha. Desde quando é o WhatsApp? Ah, não. Não tem vídeo desse tempo, não. Não tinha, gente. Quantos anos você tá formada? Gente, me formei em 2008. Então tinha vídeo. Esquece. No máximo tinha câmera pra gravar com a mão indicando. Dermatologista, eu fui do dermatologista, aí ele falou assim, vou te falar uma coisa, você sabe que as mulheres, quando elas engravidam, os ligamentos, eles ficam afrouxados pra que ela consiga ter o parto. Só que não é só o ligamento da pelve que fica mais frouxo, são todos. Então a cara derrete. Aí eu falei, então a minha já derreteu sete vezes. Sete vezes derrete. Eu falei, então o senhor pode, por favor, fazer alguma coisa pra desderreter. É cada uma. Ai, meu Deus do céu. Mas eu falei pra você, quando você tava grávida do Cláudio, eu falei, você tá mais bonita agora. Ai, muito obrigada, Kênia. Eu falei, continua tendo filho que é maternidade satisfatória. Mas isso significa que é pra engravidar de novo? É, pra poder ficar mais bonita. Mais bonita, cada gravidez não beleza mais, entendeu? Eu vou usar isso pra você também. Aí, ó. Aí, Kênia. Tá certo. Eu tenho tantos filhos aqui no santuário. Ô, meu Deus do céu, eu tenho um santuário inteiro espiritual. Pois é. Que é outra história. Mas nisso, teve toda, enfim, toda essa história. Mas você frequentava a igreja? Não, então. Seus pais iam à missa? Você ia à missa? Como é que era essa história? Até os meus 12 anos. Porque o Ito contou toda a história dele, mas queria saber a sua, né? Com a sua família, como é que era? Até meus 12 anos, a minha mãe ia à missa com a gente. Mas eu não fui crismada. E eu era assim. Não foi naquela época? É, fui depois, né? Eu, nessa época dos 12, 15, né? Não fui crismada. Mas, depois que minha mãe parou de ir à missa, eu ainda tentei ir à missa. Só que ela era longe da minha casa. Então, eu, tipo, fui... E por que a sua mãe parou de ir? Tem alguma explicação? Assim, não lembro por que que ela parou de ir. Mas, assim, minha mãe não tinha doutrina, sabe? Perfeito. Era aquela coisa do pessoal que ia, ia. Engraçado, esses dias a gente tava conversando com uma pessoa, aí ela falou assim... Sabe o que a minha mãe descobriu que é pecado não ir à missa domingo? Aí eu falei... Calma aí. Mas como assim? A sua mãe é de família católica. Tipo, a mãe dela era uma pessoa que rezava o terço, não sei o quê. Aí a pessoa falou... Cara, minha mãe não sabia. Eu falei... Gente, as pessoas de fato não têm doutrina. Não sabem. Não sabe. Mesmo as coisas mais que a gente acha que são mais... Não sabem. Óbvias. Não sabem. Assim, mais assim... Bem, tá nos mandamentos, assim, sabe? Isso a gente pode testemunhar com esses 36 anos da tarde com Maria, e com as centenas de igrejas que nós já fomos, e com as perguntas que nós já fizemos, não há doutrina. Não há doutrina. Me desculpe quem discorda, mas a gente... Não, não há, mas não tem mesmo. Assim, se alguém achar que nós estamos mentindo, a gente pode fazer um teste juntos. Não, não. Não há doutrina, realmente. E eu não tinha doutrina. Não há. Então, o que eu tinha era implicância, como todo adolescente, entendeu? Eu tinha uma implicância em relação a algumas coisas do tipo... Gente, assim, nada novo sobre a Terra, tá? Era o que todo mundo fala. O pessoal acha que a pessoa pensa sozinha. Não, mas não tem nenhum pensamento sozinho. É o que todo mundo fala. Ah, mas pra que confessar? Ah, mas o padre, ele é um homem tanto quanto eu. E pra lá... Eu achava todas essas coisas. E eu tinha uma prima minha que ela tinha quatro filhos. E eu achava um absurdo. Eu falava... Agualhinha, agualhinha. Mas é óbvio que é um absurdo, só tem quatro filhos. É óbvio que é um absurdo. Você tava certa. Como a pessoa só tem quatro filhos. Exato. Eu falava, tipo, por que ela tem tantos filhos, gente? Que responsabilidade. Tem que ter mais. Olha. Eu, tipo... Cara, tu já tá chegando no dobro. Exato. Exatamente. Quero saber isso aí. E agora sua prima olha pra você assim. Minha prima ficou no chinelo, contada. Enfim. E você achava bem responsável? Eu achava que coisa, né? Eu achava que coisa, né? Meu pensamento era um pensamento, no fundo, um pensamento muito feminista, assim. Um pensamento do tipo, que a mulher tem que trabalhar. Eu fui educada assim, sabe? De que eu tinha que estudar e trabalhar. E assim, minha mãe não falava isso tão claramente. Mas dessa coisa de ter a sua própria independência. Não falava, tipo, você não precisa depender de homem. Não tinha esse discurso. Mas pra eu trabalhar, pra eu ter a minha independência, pra eu... Enfim. Porque essa coisa dos meus pais confiarem em mim, isso passou também pela parte intelectual. Entendeu? Minha filha, você é capaz. Você é capaz de estudar e alcançar grandes coisas. Entendeu? Então, eu cresci com essa coisa. Tipo, de não ter medo de fazer determinadas coisas. Entendeu? Tipo, não tenho medo de estudar uma coisa nova. Uma coisa diferente. E aí, só que ao mesmo tempo, eu sentia uma inquietação. Só que não era uma inquietação muito clara. Entendeu? A minha avó era uma pessoa que rezava o terço diariamente. Embora ela também, assim, não vivesse... Hoje eu vejo que ela não vivia exatamente de uma maneira muito católica, digamos assim. Ela tinha algumas questões que depois ela foi corrigir quando meu avô ficou doente. Meu avô teve Alzheimer por 13 anos. E aí, a minha avó, assim que soube da doença do meu avô, eles estavam separados. Ela voltou o casamento com meu avô e falou, agora eu vou cuidar dele. Nossa, que legal. Ela falou, foi uma oportunidade que Deus me deu pra eu redimir todas as coisas erradas que eu fiz. Nossa. Então, e ela rezava o terço do dia, mesmo fazendo algumas coisas que não eram... Ela sabia que não eram muito boas. Muito bem, isso que ela fez. Que ela podia falar, agora que eu não volto mesmo. Quênia, eu nunca... É o pepino que eu vou inventar. Mas, assim, você vê como a Virgem Maria, a Nossa Senhora se vai e se volta por Maria. A Jesus se vai e se volta a ir por Maria, entende? Então, tipo, a minha mãe, a minha avó tá ali no terço, ajudou. Na hora que ela precisou, de fato, voltar pra Jesus, ela conseguiu, sabe? Então, foi aquele fio condutor que fica ali, sabe? Aquele fiozinho que fica ali, daí, sabe? E aí, a minha avó viveu a doença do meu avô por 13 anos de uma maneira muito, assim, entregue, sabe? Sua avó é viva? É viva. Tem 86 anos. E de uma forma muito entregue. Eu nunca vi a minha avó reclamar de que meu avô... Porque meu avô, óbvio, ficava agressivo por causa do Alzheimer e tal. Ela nunca reclamou. Nunca reclamou que ela não podia sair de casa. Nunca reclamou que ela tinha que dar banho nele. Ela pegava ele no colo, Kenney. Ela tinha, na época, 60 anos, ela pegava ele no colo pra poder dar banho, pra poder... Ele morreu em casa. Ela falava, eu só peço pra nosso senhor que ele morra em casa. E ele morreu em casa mesmo. Ele ia, internava, voltava, e aí... Olha, que bonita essa história, hein? Muito. Ela levou ele pra confessar. Olha! Assim, quando ela começou a achar que ele tava perdendo a consciência, ela foi lá e levou ele pra confessar. Ele fez a última confissão. Caramba! E depois ele meio que perdeu a consciência. Você tinha quantos anos, não sabe? Você era pequena? Não, não. Eu tinha... Eu tava na faculdade já, quando ele faleceu. Eu tinha uns 20 e pouco. O Ítalo conheceu o meu avô. Gente, que legal isso. É, eu tinha uns 20 e pouquinho. Mas ele não lembrava muito. Mas, na época que meu avô faleceu, eu já tinha conhecido a obra, o Opus Dei. Então, eu já tava... Eu já entendia mais o que minha avó tava fazendo. Então, aí o que aconteceu foi que eu ficava nessa de, tipo, alguma coisa e tal. Quando minha avó me chamava pra rezar o terço, eu falava que não ia, que eu achava uma chatice, que não ia, não sei o que lá e tal. Já me confessei muitas vezes em relação a isso, porque, enfim, é ignorância, né? E aí, na faculdade, o Henrique Cal, que é um amigo nosso, talvez o Ítalo tenha contado, né? Ele chamou o Ítalo pra ir num centro da obra, né? Do Opus Dei, pra ir numas aulas de finanças, se eu não me engano. E o Ítalo gostava muito, sabe? Ele já tinha tido negócios de investimento e tudo. Ele contou aqui pra gente. Então, quem não viu, tem que ver o podcast do Ítalo. Exatamente. Contando os investimentos. Que, aliás, tem uma passagem super bonita com o avô dele também. Exato. Então, falando de avó com avô. Exatamente. Ele também trancou a faculdade pra poder cuidar do avô dele. Enfim. E aí, o que aconteceu foi exatamente isso que o Henrique chamou. Aí, o Ítalo foi a um convívio. Um convívio são os momentos que, principalmente quando a gente é mais novo, a gente tem uns momentos de mais tempo que a gente tem formação. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem um momento de descontração lá, sabe? De os homens, né? Jogam futebol, pra piscina, churrasco. E, ao mesmo tempo, tem missa, tem reza um terço, fazem leitura espiritual. E, aí, ele falou pra mim, num dia 12 de outubro. É, Samé, eu tô indo pro convívio. Aí, eu... Hã? Convívio? Eu falei, o que que é isso? Eu não sabia que ele ia anunciando a obra. Ele não, tipo, não ficava falando muito comigo sobre isso. E quase ninguém fala. É, e sabe por quê? Ele não queria me influenciar, sabe? Assim, tipo, de que eu fosse por conta dele. E, aí, eu falei... Tá bom, né? Aí, esse amigo nosso, ele namorava com uma menina da faculdade. Esse menino que levou o Ítalo lá. E, ela era protestante. Só que, ela já tinha feito, no centro feminino, um trabalho social. Aí, eu falei pra ela, eu falei, Cíntia, você pode me levar lá? Mas, na Lagoa ou na Tijuca? Na Tijuca. Na Tijuca. Você pode me levar lá? Porque o Ítalo tá indo num convívio. Eu não tenho a mínima ideia do que que é isso. E, eu tô achando isso tudo muito estranho. Eu quero lá ver o que é isso. Eu quero lá ver que parada é essa aí. Com o que que ele convive? Exato. Aí, começou... Nada mesmo, feriado. Começou o tema, investigando o Opus Dei. Exatamente. Eu vou lá investigar esse Opus Dei. Vai ver, a pessoa investiga, acaba esquina a Opus Dei. Eu tinha lido o Código da Vinte, inclusive. Ah, então, pronto. Já foi lá. Mas, engraçado. Vem a sala de tortura. Eu li o Código da Vinte, mas eu não fiquei com uma visão ruim da obra. Não ficou nada, assim. Foi, eu li como uma ficção mesmo, assim, sabe? Você sabe que, na época do Código da Vinte, muitas pessoas bateram na casa do Opus Dei em Nova Iorque e falaram assim... E batiam na porta, na casa feminina, e falavam assim... Eu vim aqui pra conhecer a sala de tortura. Gente, que guerreira, gente. Sério. Aí, no início, a Alba pensou, pô, vamos processar isso, porque, poxa, olha que coisa horrível. Mas aí, a sabedoria, né, divina, falou não. Aí, houve toda... né, rezaram. Não, nós não vamos processar. Todas as pessoas que batem na equipe... Pode entrar e ver. A gente vai acolher. Aí, falei assim... Ah, você veio... Aí, sério, foram muitas. Aí, na porta, vai... Vamos, eu vim conhecer aqui, eu quero conhecer como é que é isso, quero ver esse negócio da tortura, como é que é. Ah, você quer conhecer? Por favor, entra. A pessoa entrava, conversava. O que teve de gente convertida. Exato. E que passou a frequentar o centro da obra. Então, na época que eu conheci a obra, eu conheci a obra em 2006. Na época que eu conheci a obra, isso era uma coisa que acontecia. A gente chegava no centro, o pessoal... E depois de um tempinho que a gente estava lá, o pessoal falava... Vem aqui que a gente vai te mostrar o centro. E aí, a gente ia pra... Porque, normalmente, a gente fica mais aonde tá o oratório, aonde fica a sala de estudo. Você não fica, tipo, entrando no quarto das numeralhas, né? Porque... É claro. Você não leva as pessoas... Quando você vai na sua casa, você não fica entrando no quarto das pessoas. No quarto das pessoas, claro que não. Só que, como isso era uma questão no ar, eu acho que elas faziam questão da gente ir pra que a gente visse que não tinha nada, entendeu? E a gente... Era muito comum isso acontecer. Vamos lá, vamos lá conhecer. Mesmo que as meninas não pedissem. E a gente levava todo mundo pra conhecer, pra, tipo, cara, fique tranquilo. Não tem nada aqui. Não tem nada de tortura. Você não vai ser torturada. Ninguém vai ser torturada. Mas, enfim, aí essa minha amiga me levou lá e foi embora. Daí eu cheguei lá e fiquei lá. E aí, quem me atendeu lá foi a Valéria. Que até hoje, ela é numerária, é uma querida, assim. Eu conheço. Você conhece? Gente boa dessa. E aí, ela falou... Não tem ninguém ruim na obra. Exato. Eu falei, oi, tudo bem? Então, aí eu expliquei, né? Aí ela falou, claro, vem aqui ver. Só que era uma quinta-feira, feriado. E não tava acontecendo nenhuma atividade no centro da obra. Então, eu só vi o centro, tipo... Até porque o centro masculino é totalmente separado do feminino, né? Não, e ele tava viajando, ele tava em Bira Serra. Ah, também na Serra. Ele tava aí, eu não convivo, ele não tava... Entendeu? E aí, eu cheguei, não tava acontecendo nada. Quando eu entrei no oratório, Kenia... Cara, uma coisa bateu em mim, de um jeito, que eu falei... Caraca, isso aqui é a minha vida. Foi, assim, uma coisa muito... E eu não sou uma pessoa que facilmente acredito nas coisas, muito... Eu sou meio cética, assim, entendeu? Então, eu não tava, assim, com o maior espírito, tipo... Ah, eu tô aqui, buscando... Vou sentir um negócio diferente quando eu entrar, né? Não foi nada disso, eu não sou nem um pouco, assim... Nem um pouco sentimentalista nesse sentido, sabe? Não sou. Daí, quando eu cheguei, eu falei... Cara, isso aqui... Meu Deus, isso aqui tem uma coisa muito diferente. Tem mesmo. Aí, eu falei... Aí, eu falei... Eu queria... Quando é que é a próxima atividade? Ela falou sábado. Vai ter um recolhimento. Aí, eu vim. Aí, eu fui, né? No sábado. E não parei mais de... E aí, eu assisti a todas as meditações, porque... Das meninas que a gente chama de São Rafael, é o labor com as meninas jovens, né? Ou jovens que estão na escola, ou que estão recém na faculdade e que não casaram ainda, né? Então, são essas meninas, na escola, assim, mais velhinhas, né? Assim, 18 anos e tal. E... E aí, pra essas meninas, tem meditação com sacerdote toda semana. Então, eu ia toda semana, saía... Nessa época, eu morava em Vargem Grande. Nossa! Eu saía de Vargem Grande. O Ita falou que você foi se esconder lá no céu. E quem era o padre na época? Era o padre Luiz Fernando. Ah, Luiz Fernando. Ah, Luiz Fernando. Ele é muito maravilhoso. Ele foi meu diretor espiritual por sete anos. Você conheceu o Dom Rafael? Conheci. Ah, que ótimo. Assisti retiro, convívio com ele. Ele era muito bom, né? Muito. Muito bom. Cada conversa, cada... Você nunca sabia se era verdade ou mentira. Assim, mentira, assim, uma história... Essa era uma história... Floreada. Mas era demais. Era muito emblemático. Você ficava... Muito. Assim, né? Com vigor. Com vigor, né? Exatamente. Exatamente. E aí, enfim, desde então... E eu assistia as meditações chorando. Bertalda, eu chorava toda a meditação. Pensando, o que eu tô fazendo com a minha vida? Pensava, cara, tá tudo errado. E eu não levava... Olha, eu não era uma menina que ia pra chopada. Que fazia, assim... Não usava drogas. Nada disso. Mas eu falei... Cara, a orientação da minha vida era toda errada. Entendeu? Tudo que eu achava... Isso não é verdade. A verdade é que tá aqui. E aí, como uma pessoa que gostava de estudar e não sei o quê... Eu fui me aprofundando. E a obra me deu isso. Não me deu simplesmente uma coisa do tipo... Ah, bonitas homilias, sabe? Ou sensações boas. Não, não. A obra não é assim. Exatamente. Ela tem um aprofundamento. Se você quiser ter aula sobre a doutrina catônica... É só você vir tal dia. Entendeu? E aí, eu fui cada vez mais me encantando com a doutrina católica. Aquilo foi, assim... Inclusive, na direção espiritual de lá, que eu também, né? Já fiz durante muitos anos. Você tinha, assim... Você vai ler... Nem que seja 15 minutos desse livro por dia, né? Você sempre tem algo que vai te aprofundando... Sim, sim, né? Da doutrina e tudo. E é muito bonito em relação à formação. Porque a formação... E o pessoal fica achando... Ah, porque faz uma lavagem cerebral e tal. Não tem nada disso. O processo formativo, qualquer que seja, né? Mesmo na religião ou... O próprio processo formativo que a gente faz com os nossos filhos na nossa casa... Ele é um processo que é necessariamente ativo. Pra que alguma pessoa seja transformada verdadeiramente... Ela seja outra coisa... Ela precisa desejar aquilo verdadeiramente. Então, ela tem que olhar aquilo e falar... Cara, isso vale a pena. E eu quero gastar minha vida com isso. E isso ninguém te obriga a fazer. Isso é uma coisa que você faz livremente. E na obra, isso é muito cuidado. A liberdade dentro da obra é uma coisa que é algo muito precioso. Entende? Então, a própria obediência em relação à obra... Na verdade, ela é uma iluminação da inteligência, entendeu? Eu, enquanto seu diretor... Vou te mostrar uma forma de você ver as coisas... E você faça o que você quiser. Os propósitos são seus. A luta vai ser sua. Quem vai fazer as coisas vão ser você. É, não é nada imposto. Então, não existe isso. No Opus Dei, as pessoas têm muitos filhos. Não tem nada a ver. Eu nunca, na obra, escutei dizer... Sam, olha só. Você estando aqui, você tem que estar aberta à vida. Ou você... Isso não aconteceu. Não mesmo. O processo de abertura à vida, de entender o sacramento do matrimônio... De verdade, assim... Especificamente da abertura à vida, isso foi uma coisa... Uma busca minha e do Ítalo internamente. Não que isso não seja... Isso seja... É claro que na obra, como a gente fala muito sobre a doutrina e tal, isso acaba aparecendo. Mas não é uma coisa... A impressão que as pessoas têm é que fica toda hora falando... Tem que ter muito filho, tem que ter muito filho, tem que ter muito filho, você não pode trabalhar fora. Isso não existe. E vou dizer, eu estou testemunha disso também, porque nunca me foi dito isso. Nunca! Isso não existe. Tudo que eu já frequentei na obra, nunca ninguém me falou isso. Isso não existe. Nenhum sacerdote nunca chegou pra mim e falou, Samir, e aí o próximo filho? Isso não existe. Não existe mesmo. Então, assim, esse processo foi um processo que aconteceu meu. Que eu fui atrás dos documentos da igreja. Eu fui cada vez querendo saber como é que a igreja pensava. Isso partiu por você ou pelo Ítalo? Os dois. Os dois juntos? Os dois. Porque conforme você foi frequentando, né? Aí os assuntos começaram, obviamente... Os assuntos relacionados aí? Isso, totalmente. Começaram, né? E era muito engraçado, Kenia, porque o Ítalo, ele tinha uma voz espiritual mais forte do que a minha, antes da gente conhecer a obra. Então, ele vinha com uns papos que eu falava, cara, eu não tô entendendo nada que esse menino tá falando. Porque eram umas coisas muito loucas, assim, de tipo... Porque ele estudava coisas que, assim, apesar dele morar em Vila Isabel e ele ter a Nossa Senhora de Lourdes ali na frente, enfim, e ter essa coisa de o tempo todo ir buscar no Santíssimo, ele leu muitas coisas malucas, entendeu? Então, ele, às vezes, meio que falava essas coisas. Falei, cara, não tô entendendo nada. Eu, pra mim, na minha cabeça não tem pé nem cabeça. Então, quando ele começou a frequentar a obra e eu também, foi aquilo tipo... Ah, agora beleza, agora a gente tá falando aqui a mesma língua. Porque antes tava, sabe assim, aquela coisa totalmente confusa. Falei, cara, não tô entendendo nada. Tá difícil aqui, eu me esforçava pra tentar conseguir entender aonde que ele tava querendo chegar. E, tipo, eu acho que isso também manteve um pouco a abertura do meu espírito, sabe? Certamente, assim, Deus vai, vai, tem os seus caminhos pra que a gente chegue lá, né? Então, eu acho que, aí foi isso, aí eu conheci a obra e, assim, na minha cabeça eu já tinha a vocação, assim, que eu conheci a obra, assim. Eu falei, caraca, isso aqui é a minha vida mesmo, assim. Mas eu só fui entrar pra obra, de fato, em 2012. Que eu escrevi minha carta pedindo a admissão à obra, em 2012. Eu já tinha dois filhos. Mas o Ítalo já era da obra há cinco anos, sei lá, um pouco. Ele entrou pra obra antes de... Quando a gente casou, ele já era da obra. A gente casou em 2009. E vocês, em algum momento, sentaram e falaram assim, olha, a gente tem que estar aberta à vida. Ou não, o que foi acontecendo naturalmente? É, assim, a gente conversava sobre as coisas, claramente, né? Assim, óbvio, a gente conversava porque isso era uma coisa que tava pulsando dentro do nosso coração, entendeu? E o bonito, né, ver dos dois ali juntos, em comunhão. Isso. E essa mesma vontade no coração dos dois, isso é muito engraçado. Mas é engraçado, assim, porque, assim, em geral, quando eu vejo as pessoas que são, assim, católicas e casais, muitas vezes as pessoas têm uma vida de caminhada juntos, né? Existe até esse termo, assim, ah, a gente tem uma vida de caminhada juntos, a gente faz as coisas juntos. Na obra, como é separado feminino e masculino, meio que... A gente tem, obviamente, a gente conversa e tem e tal, e tem os nossos amigos, a gente levava amigos na nossa casa e a gente, enfim, fazia o nosso apostolado, obviamente, em casal, mas a nossa formação era uma formação, é ainda uma formação pessoal, entendeu? Então, tipo, a minha caminhada na igreja, tipo, o meu caminho de santidade, ele, assim, como casada, né, passa pelo Ítalo, mas é um caminho pessoal meu, assim como o dele também. A gente tem momentos que a gente reza junto? Tem. Mas, se ele não puder rezar o terço comigo, porque ele tá trabalhando, não acontece nada. Eu vou rezar o meu terço e, tipo, eu não vou ficar chateada ou achar que o nosso casamento vai acabar, porque a gente não conseguiu rezar o terço junto, entendeu? Porque, às vezes, as pessoas têm um pouco isso, assim. Ai, meu Deus! A gente reza junto quando, assim, quando não dá, o importante é rezar. Exato! Então, é uma coisa que as pessoas precisam entender. O casal, ele tá junto, os dois vão, um ajudar o outro a levar pro céu, no entanto, os dois vão ser salvos separadamente, digo. É, óbvio. Cada um tem a sua capacidade. Até porque no céu, não vai ficar casado, então. É isso daí, temos que rever essas coisas. Tem que rever, senhor, eu não estou com... Nada que a gente bata um papinho depois. Tudo bem que a gente não vai ser casado, mas tem como eu ficar do lado dela? É, pronto, é um ritinho, né? Eu falo, eu estou assim, Paulo Ita, olha só, uma coisa que está me preocupando verdadeiramente, vamos comprar um jazigo, eu quero morrer e ficar do seu lado, você não vai conseguir entender isso, cara. Não, você não sabe o que eu vou fazer. O que você vai fazer? Eu vou fazer um negócio muito interessante. Vai, Betapa. É a história de Pedro e Inês. Tá. Não é? Na história, a Inês é morta. Já ouviu falar essa expressão. Sim. E aí, a tal da Inês lá, coitadinha, que foi enterrada, né? Você sabe a história de Pedro e Inês? Sim, 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 sim. Português, né? Isso, português. Então, ele fez um túmulo de frente para o túmulo dela. Sim. Né? Aí, um está deitado com a cabecinha para cá, o outro está deitado com a cabecinha para cá. Na hora da ressurreição final, vai fazer assim. Vai ter que se encontrar de primeira. Porque aí é o seguinte, ah, no céu não vai estar casado, mas e no corpo glorioso quando voltar? Já estou ali. Exatamente. Já estou ali. Já estou ali. É isso que eu acho. Vamos morrer junto. Pessoal, não está casado, mas tu continua comigo aqui. Valeu, vem cá, vamos andar aqui. Não é nada desse negócio não. É, morre isso, sabe? Um do lado e do outro, a gente já ressuscita junto assim. E aí, não solta mais, né? Não, de pé de Inês. É um de frente. É de frente. Pé de Inês, quando levantar um olhar para o outro. Não tem como olhar para o outro lado. Vai estar calculado, vai estar calculado, vai estar calculado para não levantar. Para dar certo. Já vai ficar assim. Assim. Muito louco, né? Voltamos. Muito bom, gente. Mas enfim, voltando para a Sâmia. Não, mas isso serve para ela também. Ah, sim. Tá bom. A gente pode depois pensar aí no negócio. A gente também se perde o Italo ali e já está tudo bem. Pois é, caraca. A gente vai ter que fazer alguma coisa aí no santuário. Depois a gente resolve essas coisas. Vamos resolver. Você sentiu como é o que assim? Do primeiro para o segundo. Foi assim, mas tipo, primeiro para o segundo. Do segundo para o terceiro foi mais fácil. Do terceiro para o quarto foi... Entendeu? Sim, sim. Você teve essa sensação? Sim, com certeza. Porque assim, vem um, vem outro. A gente parando para pensar hoje, né? Com mulher aqui, mãe, dentro de casa, aquela coisa toda. É, dar conta de sete não é brincadeira. Sim. Você tem que ter uma disciplina muito boa ali. Aham. Porque senão dá uma pirada. Dá uma pirada. Aquela mãe que... Ah, eu vou correndo, gritando e pelada. A gente, eu acho que também vai construindo as coisas aos poucos, né? Mas, por exemplo, você casa. E aí, quem casa pensa assim, Ai, gente, uma criança aqui vai ser muito difícil. Porque a gente vai ter que sair da nossa rotina e tal. E, de fato, muda muito, né? Se fala assim, caramba. Mas, como eu falei, o primeiro filho muda tudo, né? Exato. Você muda tudo. O que aconteceu com a gente é que, como a gente casou e a gente logo engravidou, então, meio que, praticamente, a nossa vida de casado é com criança. A gente ficou sem criança por nove meses, praticamente, assim. Só esperando chegar. Só esperando chegar. E a criança só estava, de alguma maneira. E já vivenciando aquele momento. Vai chegar, vai chegar, vai chegar. Exatamente. Tipo assim, o entorno do tipo, vai chegar. E aí, mudança do corpo e não sei o quê, né? Só que, isso, a gente casou. O nosso próprio casamento foi um casamento que a gente... Isso que eu contava. A gente estava... E, Deus queira que a gente ainda esteja assim, né? Mas, eu me lembro, a gente muito novo, quando a gente casou, a gente estava com muito ânimo apostólico, sabe? Então, o nosso casamento, ele foi até apostólico, digamos assim. Eu não convidei tanta gente da minha família e convidei amigos que eu queria aproximar da gente, entendeu? Por exemplo, não sei se vocês conhecem, Marina e Gustavo Rangel. Sim. Eles foram pessoas que foram no nosso casamento e que, apesar de terem feito a mesma faculdade que a gente, a gente não era tão amigo e eles foram para o nosso casamento. Então, tinham pessoas no nosso casamento que a gente queria que as pessoas vissem, cara, isso aqui é uma coisa muito importante. O casamento. Eles não eram convertidos nessa época, entendeu? Então, a gente... Para dar um testemunho, né? Isso que é muito importante. Vale a pena. Fica aqui com a gente, entendeu? Então, várias pessoas que estão aqui hoje, o Henrique veio aqui e tal, foram pessoas que participaram disso e viram o nascimento da nossa família, o crescimento da nossa família. No Oteiro da Glória. Ah, no Oteiro. Com o Padre Sérgio. Ok. Então, a gente estava, assim, muito no casamento, digo, esses documentos todos, eu li antes de casar, o Ítalo também, a gente estava, assim, muito consciente do que a gente estava fazendo, sabe? Muito, muito. A gente sabia exatamente o que era aquele sacramento, a gente estava na vida da graça, cuidando de toda a nossa vida espiritual, entendeu? Então, aquilo foi muito, assim, verdadeiro, assim, muito emblemático. E uma coisa que estava muito no meu coração é de que, caramba, eu, de fato, entendendo o sacramento do matrimônio, como eu entendo, eu quero que ele seja sinal sensível e eficaz da graça para as pessoas. Então, eu gostaria que o nosso casamento, né, o meu e do Ítalo, que ele florescesse para as pessoas, entendeu? Que as pessoas olhassem para a nossa vida e pensassem, caramba, Cristo, de fato, existe. Cristo vive, sabe? E olha que bonito isso, porque você vê, né, o desejo, como Deus atende os desejos dos nossos corações. O que você desejou, Ítalo também, como isso, né, continua até hoje e agora o exemplo dos filhos. Sim. As pessoas olham com uma admiração e falam assim, caramba, eles são casados, têm sete filhos. A Sâmia não é aquela pessoa desleixada, que está lá toda largada, desesperada, sem suportar, que suportava. Não é isso, não é um fardo. Sim. É uma alegria ter os sete filhos e como isso é um exemplo para as pessoas. É, a gente não teve os sete filhos porque a gente, como eu dizia antes... Por responsabilidade, foi acontecendo, porque a igreja mandou uma ordem, né? Exato, não, isso foi, como eu falei, né, a formação foi uma coisa, é uma coisa que você pega para si. Então, eu peguei para mim, sabe? Não era uma coisa do tipo, ah, o aposteio mandou, a igreja mandou, o padre mandou. Não, era uma coisa que, tipo, eu vejo muito sentido nisso, entendeu? Eu quero que isso aconteça na minha vida, entendeu? Então, eu vejo um valor nisso. Então, não é uma coisa que aconteça. É uma coisa que, caramba, graças a Deus, que Deus permitiu que isso acontecesse na nossa vida. E depois também, mais à frente, com essas crianças todas criadas, e depois casadas, e com os netos, uma família, assim, grande, deve ser uma coisa muito prazerosa tudo isso. É claro, exatamente, exatamente. Do mesmo jeito que deu trabalho nisso, depois deu muito prazer mais à frente. Claro, mas assim, o que eu quero dizer, Bertaldo, é que nada disso foi por um motivo humano, assim, sabe? Foi por, assim, um desejo de uma busca de verdade, assim, de buscar a santidade, assim, do que Deus espera de nós, assim, de corresponder a essa vocação que Deus nos deu, entendeu? Então, foi uma coisa muito consciente nesse sentido. E aí, eu acho que com isso, isso traz um outro peso pra todas essas coisas da nossa vida, sabe? Pra o cuidado das crianças, pra ficar sem dormir, pra, enfim, engravidar tantas vezes. É que não é fácil. Pra você, é, sabe? Só que isso traz um outro peso. Esses dias me perguntaram, assim, na caixinha, Ah, Samia, é... Como é que você faz pra você ter tanta energia pra fazer os cursos, pra tal? O que que você suplementa? O que que você faz? Falei, olha, é... Hoje, especificamente, eu não tô suplementando nada, que eu sou péssima com remédio, meu Deus do céu, o que o Ítalo é... Ordenado com remédio, eu sou desordenada. Pelo amor de Deus, eu, pra tomar remédio, sou um horror. Eu deveria suplementar, mas eu não faço isso. Então, assim, claro, eu tento fazer um exercício físico, eu tento dormir, mais ou menos, né? Enfim, suplementar. Mas não é isso que me move, sabe? Ainda que é óbvio que o corpo tem que estar funcionando. Se não estiver funcionando, não vai, né? Só que não é isso que me move, entende, Kenia? Não é por isso, e não é isso que me faz acordar todos os dias, entendeu? Então, acordar todos os dias pra levantar, fazer oração. Agora, os meus mais velhos estão querendo começar a fazer oração também. Eles falam, mãe, a senhora pode me acordar? Então, tipo, além de eu ter que acordar pra fazer meu tempo de oração, eu já tenho que estar pronta pra poder acordá-los, pra eles poderem ir pensar num livro pra eles, pra eles conseguirem fazer um tempinho deles de oração, porque eles estão... E eles não falaram, mãe, vamos? E eu falo, é, meu filho, realmente, é importante. Eles falam, mãe, eu já pedi, por favor, mãe, me acorda de manhã, eu preciso fazer oração, entendeu? Então, tipo, eles dão uma insistida, sabe? Então, tá bom, então vamos, né? Assim como o Itinho, que começou a rezar o terço com sete anos, e até hoje ele reza, tem doze e reza todos os dias. Que fofo, gente. É, então, foi uma coisa que partiu dele, que ele, mesmo quando eu não tô, ele reza sozinho. Que gracinha. É, ele reza sozinho. Mas ele geralmente reza com você? Sim, a gente reza na volta da escola. Ah. Até no documentário da Lumine, Apareceu a gente reza um dia, que fofo. É, eles gravaram. E aí, é, então, é isso. Eu acho que isso faz as coisas terem valor de eternidade, entendeu? E eu acho que isso dá uma cara diferente pra tudo, entendeu? Mas pras mães que estão ouvindo não ficarem desesperadas e não acharem assim, é, gente, na casa da Samia, todos acordam, pois não, mamãe? Todos arrumadinhos de cabelo, lenteadinho. E todos, é, vamos dar as mãos e vamos cantando essa canção. Não, não é assim. Pois é, gente. Então, não fiquem desesperadas. Eu falo isso, por favor. Mas seus filhos não brigam? Seus filhos não fazem birra? Eu falo, gente, olha só, pensa bem. Vocês têm que ter um pouquinho de imaginação. Eles são crianças, nós somos seres humanos. E é óbvio que essas coisas acontecem. É lógico. Só que vocês conseguem imaginar o Ângelo fazendo uma birra, eu pegando o celular e falando, gente, olha aqui, ó. Olha aqui como é que faz. Ângelo. Primeiro. Ângelo, não tem como. Vou filmar pra vocês. Vou filmar, gente. Olha aqui como é que ele faz birra. Agora eu vou filmar como é que resolve. Não faz sentido, claro. Gente, não dá. Mas vem cá. Mas depois de sete filhos, assim, o primeiro é mais difícil, o segundo se relaxa. Significa dizer que o sujeito aprende mais a ser mãe, ou o sujeito relaxa também. Ah, no Claudinho, a chupeta já fez assim há muito tempo, né? Olha só. E aí? O Claudinho chupa dedo, né? Pois é, eu falei o dedo. Outro sete anos. Depois de sete filhos, eu tenho um filho que chupa o dedo. E daí eu pensei que chupeta é a coisa mais higiênica que existe, gente. Porque o dedo é péssimo. E o dedo pra tirar é muito mais difícil. Tá com a ele e o tempo todo. E o dedo... Porque a chupeta é assim. Ela tá meio que presa, sei lá. Aí você tá vendo que ela tá num lugar seguro. Caiu, você vai lá, limpa e... A mão vai em tudo quanto é canto. O dedo, gente. O dedo vai em tudo quanto é canto. Vai aqui, vai aqui, vai aqui, vai no chão. E pra tirar você não vai cortar os dedos dele, então. E aí, às vezes ele tá, tipo, engatinhando. Sai do engatinhar, enfia o dedo. Sabe assim, não tem como. Eu falei, gente, chupeta, relaxa, gente. Deixa que chupa. Não vai acontecer nada. Porque, olha, com esse ideia, a quantidade de vezes que ele coloca o dedo imundo na boca... Você sabe que eu sempre pensei nisso? É por isso que eu sempre dei chupeta pros três. Porque eu falei, gente, o dedo é muito pior. Como é que eu vou cortar o dedo dessa criança? Não vou nem... Você sabe o que eu fazia? Tinha uma fotografia. Já viu fotografia de uma criança que ela tá com uma chupeta e ela tem uma boca gigantesca assim? Não, é... A chupeta... A chupeta... Ela é uma boca horrorosa. Ah, já vi. Já viu? E eu mostrava isso pra Maria Antônia. A Maria Antônia ficava assim, eu não quero ver, eu não quero ver. Eu falei, minha filha, olha... Vai ficar assim. Olha como essa criança ficou, meu Deus do céu. Que psicologia maravilhosa. E tacava fora. Olha isso aqui, Maria Antônia. Isso está indo contra todos os ensinamentos que é sobrevóricas. Acho que eu não posso ser favorável a isso. Olha, o outro ensinamento maravilhoso que aconteceu... Isso é coisa do pai. A queira falou assim, olha, o Rafael não quer comer. Eu falei, deixa ele comigo, não quer comer, não tem problema nenhum. Eu tenho uma psicologia ótima dele. Olha, gente, olha isso. No outro dia pela manhã, eu sentei do lado dele, foi tomar café da manhã comigo, ele já ia pro São Bento, ele pequeno. Aí... É que ele foi com cinco anos. Ah, eu não quero comer. Eu falei, não tem problema nenhum, dá pra papai. Papai vai começar a comer. E comecei a comer. Com o brato dele. E quando eu comecei a comer, ele... Ah, ele tá comendo a minha comida. Eu falei, olha só, eu te respeito. Você não quer comer, eu não vou mandar. Mas eu não vou jogar a comida fora. Eu vou comer. Me dá que eu vou comer. Me dá que eu vou comer. Nunca mais ele conseguiu comer. Ele puxou e nunca mais conseguiu comer. Vou escrever isso no próximo livro. Isso, isso, isso. Isso não é uma boa psicologia? Segundo Bertaldo. Não. A outra coisa que eu fiz também, aquela sala de aula na África. Psicologia de... Sala de aula na África que é aquela casa de pau a pique, sem teto, e um quadro negro todo quebrado, um pedacinho de quadro negro, e as criancinhas assim, magrinhas vendo aula. Aí eu não queria ir pra aula. Olha o colégio. Ai, que horror. No minuto, o reguinho vai pro colégio, não quer saber. Retardo do céu. Olha, a psicologia é ótima. Ótima. E eu só olhei as nossas avórias. Eu resolvi... Não te falei que a gente deu corpo à memória? Normalmente alguém fez isso com ele. Eu resolvi... Só que na época não tinha YouTube, nem foto. É. Meu filho, pensa nas crianças da África, meu filho. Cadê essa? Elas são magrinhas. É. Elas não têm onde estudar. Não, também aquela criança que vai pegar um negócio e tem um urubu atrás dela. Ai, que horror. Ela tá magrinha, com um bracinho fininho. E aí, não sei se era Maria Laura ou Maria Antônia, não queria comer... Olha isso aqui. Ah, que horror. Você vai ficar assim. E o urubu já quer pegar a criança. Não, eu olhando e falava... Gente, como é que eu vou desautorizar o pai agora, gente? Exatamente. Olha a situação. Mas o pior é que dava jeito. Eu falava assim, bom, a terapia de choque deu jeito. Então tá bom, deixa quieto. Pronto. Olha, tio Bertaldo em breve tá escrevendo um livro como educar o seu filho. Exatamente. Segundo o Bop. Exato. Vai ser cancelado nunca mais. Exatamente. Porque deu certo tudo. Mas não pode mais nada disso, Bertaldo. O meu filho não queria comer. Eu disse, se você não quer comer, não tem problema, papai. Vai comer. Você vai ter que assistir meus cursos. Nem tudo que funciona é educativo, Bertaldo. Ah, entendeu? Ih, arrasou agora. Entendeu? Desculpa. Ih, eu gostei muito. Mas aquilo funcionou muito. Ah, você falou também no bater em criança. No chinelo que voou. E aí? Já que não funcionou no curso, como é que eu quero bater em criança? Não, então. Sabe por quê? Eu nunca bati não, tá, gente? Eu só apanhei, né? Então. É bater no criança? Só pra saber, tá? Eu só apanhei, né? O Ítalo, meu marido, ele apanhou muito. Ele apanhou. Eu não apanhei muito, não. Meu pai nunca me bateu. Quem me batia, às vezes, quando era minha mãe. Então, eu vou falar a verdade. Eu pegava um cinto e um chinelo. Você também não sabe o que muito, né? Tem uma dicotomia aí. Porque pensa bem. Você vai conversar com a sua sogra e ela diz, não dá mais o que eles correm de vez em quando. Então, por quê? Não, eles lembram, ele e minha cunhada, de que eles apanhavam. No entanto, a minha sogra diz que eles eram muito bonzinhos. Daí eu penso. Como assim? Ou ela esqueceu. Não, ela esqueceu. Quem apanha só que lembra. É isso aí, é isso aí. Pode ser. Pode ser. Porque ela é uma portuguesa, tradição, ela podia... Exatamente. Mas não, mas ela diz que ela batia neles. E ela fala, ah, eu fazia tudo errado, tadinha. Por isso. Ela apanhou quando... Desculpa, Educa. Por memória. Ela apanhou quando ela era pequena. É português, imagina, no meio da aldeia. A varinha de marmela não faz mal, não. Sai fora. Que isso, Bertão. Ô, Bertão, deixa eu falar uma coisa. Fala um negócio. Daí, eu posso falar. Mentira, ele nunca bateu em ninguém. Não, mas deixa eu explicar. Não, mas a varinha de marmela também não ficou. Mas a minha mãe apanhou de varinha de marmela, sabia? É, claro. Na idade dela, imagina. Você educou por memória. Mas eu tomei umas cintadas quando ela era pequena. Pois é. Não, eu já tomei cinto também. Mas cintadas, assim, umas correadas. Eu tomava cinto, sim. Então, o Ítalo apanhou. Não, a minha mãe não me bateu. Então, voltando à história do educar por memória. Nós, quando a gente casou, o Ítalo, por memória, ele apanhou. Eu, por memória, não apanhei. A minha mãe, no máximo, me dava um beliscão, assim. Minha filha, tipo. Sabe assim, quando você faz alguma coisa e fala. Minha filha, a gente vai conversar quando chegar em casa. Sabe assim? Sim. Isso. O meu pai nunca me bateu. Bastava ele falar. Sâmia. E aí, eu. Quieta. Entendeu? Apenas. Meu pai nunca me bateu. Agora, a minha mãe, de vez em quando, tava assim. Mas não me batia, entendeu? Não era só um... Não, ninguém espancava ninguém. Mas a gente apanhava com cinto e com chinelo. Não, minha mãe não me fazia isso. Não. Ela fica... A única coisa... O chinelo que tinha lá em casa é que a minha irmã não comia muito bem. Ela deixava o chinelo aqui do lado até que ela comesse. Eu só falei que ia comer. Mas ela nunca usou chinelado. Mas eu falei só que eu ia comer. Você tá reclamando. Se eu botasse um chinelo... Gente, eu não tô reclamando. É que isso é um absurdo. É isso que eu falei. A minha mãe fez coisas muito boas. Mas ela fez coisas malucas. Ela deixava a minha irmã o dia inteiro. Ela só deixava o chinelo lá do lado. E a minha irmã passava o dia inteiro pra comer. Ou seja, o que que isso tinha de educativo? Não, não tinha. Nada. O melhor foi o Bertaldo, que foi na hora. O método do Bertaldo foi melhor. É isso que eu digo. A minha mãe teve umas coisas muito boas. Eu nunca me bateu. Teve umas coisas que... Enfim. Mas por que essa coisa? Daí eu não apanhei. O Ítalo apanhou quando era mais novo. E aí, pro nosso primeiro filho, isso era uma questão, assim, do tipo... O Ítalo achava que pra educar, podia dar umas coisas, entendeu? Chegadinha. E aí, aos poucos, eu fui conseguindo conversar com ele e mostrar pra ele que isso não era necessário. Que não era necessário bater. Não era necessário. E o que que acontece? Elas imaginam que... Bem, na hora... Assim, sabe o que acontece? Muita gente fala assim, se eu não tivesse apanhado... Meu Deus do céu, eu ia ser um marginal, entendeu? A pessoa imagina que se aquilo não tivesse acontecido com ela, se o pai não tivesse dado um limite de algum jeito, em algum momento... Mas o limite pode ser verbal, educacional. Pode ser de outras formas. O problema é você utilizar a palmada como expediente educativo usual. Ah, não. Isso não vale, né? Isso não dá certo. Não tem como. Porque, assim, você não pode... A criança, ela tem que entender... E você já viu como é covarde quando você vê? Quando você olha um adulto batendo uma criança, aquele é tão covarde... Kênia, se você, como mãe... Se você... Se uma mãe bate, na hora que o pai bate, ela fica com uma raiva do pai. Ela fala... Você tá maluco? Você vai bater no meu filho? Mas é isso. Quando você vê de fora, é uma covardia mesmo. Eu já vi na rua, uma vez eu vi na rua, e eu fui em cima. Mas é uma covardia. Eu fui no ano novo. Eu tava passando o novo lá no Leme, com os meus pais. Com todo mundo lá de casa. E aí, eu vi a mãe meio que dando um safarão. Eu cheguei perto e falei... Você para de bater nela. Eu vou chamar o conselho de tutela. Sério? Pareceu uma maluca. Porque é horrível. É agressivo demais aqui. Mas é porque... Não é necessário. Não tem speech. É que não é necessário. O negócio é o seguinte... Isso hoje é um pensamento, graças a Deus, de hoje. Porque na minha época, ele bate em todo mundo e tava tudo bem. Exato. É, tava tudo bem mais ou menos. A gente não tem como muito saber... Não, tudo bem que eu tinha um pensamento da sociedade. Não, eu tô querendo dizer assim... A gente não tem como saber se... Porque o pessoal fala assim... Ah, mas eu fui educado desse jeito e tô aqui ótimo bem. Entendeu? Essa não pode ser um... Não pode ser uma justificativa para nossas ações teoricamente educativas. Entendeu? Porque pra você fazer uma ação educativa, ela precisa ter uma intenção. Você precisa tentar fazer aquilo não de maneira louca. O problema é que normalmente os pais batem nos filhos porque eles não sabem o que fazer. É verdade. Entendeu? É o recurso que usa. O seu filho não tá querendo bater. Você fala... Ah, é? Não vai não. Não tá querendo comer. Ah, é? Não vai não. Olha aqui o chinelo. Entendeu? Você não tem noção de que recurso você pode. E aí você se utiliza do chinelo. Entendeu? Então, não é uma coisa assim... Não. Eu estou fazendo isso conscientemente. Eu estou aqui na minha paciência plena aqui como mãe. E acho que isso é o que eu tenho que fazer. Que eu tenho que ir lá e eu tenho que bater nesse momento. Se fosse assim, não seria tão ruim. Entre aspas. Entre muitas aspas. Porque você, assim, cara, eu estou vendo toda a situação. Eu tenho uma intenção educativa. Isso realmente, meu filho está transgredindo uma coisa muito grave. E eu vejo que essa é a única solução. Beleza. Então, vai lá e resolve do jeito que você acha. O problema é que os pais não pensam em como podem educar seus filhos. Eles não têm um plano educativo. Eles não sabem o que fazer. Eles não sabem que armas eles têm. E aí, a palmada é a única arma. Eles se utilizam da força. E isso eu acho muito errado. Entendeu? Eu concordo com você. Porque a força não pode ser a sua forma de persuasão. Tem que ter outras formas de persuasão. Outras formas de fazer com que... E tem tantas outras. Até porque... Tem muitas outras. Isso é um autoritarismo, na verdade. A autoridade... É diferente de autoridade. A autoridade... Exatamente. A autoridade... Sempre falei isso. A pessoa ter autoridade, ela, na verdade, é um serviço que ela está fazendo à criança. Eu detenho de um conhecimento. Eu sou a sua mãe e eu sei o que é melhor para você. E como vislumbro com a minha inteligência e a minha vontade que estão em pleno funcionamento. Já pensei em muitas coisas nessa vida. Já passei por muitas coisas nessa vida. Eu vou te orientar da melhor forma. Então, eu tenho autoridade que me foi concedida e não que eu tirei da cachola. Eu tenho autoridade. Então, eu tenho o dever e o direito de orientar a essa criatura que eu tanto amo. Isso é autoridade. E aí, você vai ter um respeito do seu filho, que é outro... Não é medo. Não é medo. Você tem respeito. Não é medo. E esse é um problema. Ter medo... Você pode ter medo até 12 anos. Até o início da adolescência. Depois. Aquilo se volta contra os pais de um jeito que você fala, caracas. Porque aí depois o negócio... Porque as crianças quando entram na adolescência, é muito mais difícil. Ela precisa... Você precisa construir uma confiança. É isso aí. Um relacionamento saudável. Um relacionamento tão saudável. Para que você consiga lidar bem na adolescência depois. Estou vendo isso agora na minha casa. O meu mais velho está com 12 anos. Quase 13. E ele já é outra pessoa. Ele já é outra pessoa. Se a gente não tivesse um relacionamento prévio. Ia ser muito mais difícil. Isso. De respeito. De confiança. E olha que ele é uma boa criança. Um bom menino. É isso que eu ia perguntar. Porque na realidade... Eu acho que todo ser humano é bom. Intristicamente. Mas a gente, às vezes, percebe e vê em alguns outros ambientes... Segundo a Bíblia, não. Nós somos maus e fazemos coisas boas. Não, mas a gente tem muita profundidade dentro. Eu entendi. É, a gente foi criado bom e a gente é chamado ao bom, ao verdadeiro e ao belo, né? Mas a gente, às vezes, percebe em certos ambientes alguma coisa. E assim, até mesmo em algumas crianças ou adolescentes, uma dificuldade. Ou melhor, uma outra inclinação, às vezes, até para um mal real. Sim. Em que a gente também não pode achar que isso não existe. Sim. E como levar uma criança dessa adiante com, assim, às vezes também com dificuldades dos próprios pais, que também não têm um breve conhecimento, de como contornar uma inclinação daquela. Então, Bertardo, sabe o que eu acho? Eu acho que, assim, você sabe que eu escrevi um livro sobre sexualidade infantil. Sim. E tem um curso sobre isso. Então, quando o pessoal pega o tema sexualidade, o pessoal, o que o pessoal está querendo saber? Eles querem saber, assim, Samia, como eu falo sobre gravidez? Como eu falo sobre como o meu bebê chega na barriga da mamãe? Como eu falo isso com os meus filhos? Então, ela quer uma resposta muito concreta numa coisa muito, muito específica daquela hora. Só que a sexualidade, ela não começa ali. Os pais não trabalharam todo o campo que precisa ser trabalhado antes até chegar naquela pergunta. E aí, eles querem dar uma resposta e querem que um especialista fale, faça isso, fale isso. A sexualidade é muito maior do que isso. Ela tem uma integralidade muito grande, para que ela consiga entender a resposta que você vai dar. Tá? Uhum. Isso, o mesmo acontece em todos os outros campos educativos. Entendeu? O que eu quero dizer? Quando você tem uma criança que ela é bem formada desde o início, ainda que ela tenha uma má inclinação, de alguma maneira, né? Alguma dificuldade no relacionamento. Ainda que ela tenha um TOD, que é um transtorno opositivo desafiador. Ainda que ela tenha um TDAH, ainda que ela tenha autismo. Se ela tiver um núcleo familiar e pais que pensem na educação dela, da maneira de construir e de formar, de fato, aquele ser humano, todas essas coisas vão ser atenuadas. Você entende? Ainda que ela tenha uma má inclinação, os pais, você vai dar recursos para ela, para que ela possa lidar com isso. Entendeu? Então, por exemplo, voltando ao exemplo da sexualidade. Ah, Sam, meu filho, eu acho que ele tem tendências homossexuais. O que eu faço com isso? Olha, sinceramente, é muito mais importante você formar uma pessoa antes da sexualidade. Para ser um homem honrado, ou uma mulher honrada, uma pessoa de valores, uma pessoa piedosa, uma pessoa com religião. A sexualidade, ela é apenas um apêndice nisso tudo. Entendeu? Para ele poder, em sendo homossexual, saber qual é a forma, a melhor forma de lidar com esses impulsos. Entendeu? Assim como, por exemplo, ah, eu sou um homem que eu tenho dificuldade em cuidar da minha castidade, por exemplo. Tem pessoas que têm mais dificuldade mesmo, naquele campo. Beleza, você precisa cuidar de todo o resto, para que você consiga cuidar da sua castidade da melhor forma. Entendeu? Então, não é uma coisa pontual. Não sei se você está conseguindo entender. Claro que eu estou. Não é uma coisa pontual. Você tem que cuidar de todo um campo. Então, eu não tenho uma resposta assim, ah, porque meu filho está muito respondão. Tá. Como é que está o hábito de sono dele? Como é que está a alimentação? Como é que você lida com isso? Como é que está o estudo? O problema é que não tem ninguém lidando com isso. É isso. Não faz nem rotina. Não tem nem rotina. Então, daí a criança chega e fala, ah, mãe, você é uma boba. Ela fala, Sam, o que eu falo se ele me chamar uma boba? Cara, você sabe qual é o seu papel de mãe? Você sabe qual é o seu papel de autoridade ali? Você sabe o que você está fazendo naquela família? O seu papel em relação à esposa, em relação ao seu marido? Você sabe? Isso tudo precisa estar muito organizado. Outra coisa que o pessoal pergunta assim, Sam, o que você acha de menina pintar a unha? Eu falo, depende. Se tudo estiver organizado, não é isso que vai fazer dela, desculpa, uma prostituta, entendeu? Sei lá, uma coisa ruim. Não é isso que vai fazer ela degringolar para um lado ruim. Pintar a unha? Isso é um acidente. Agora, se ela está num ambiente hipersexualizado, que ela está se vestindo muito mal, a mãe se veste mal, ela vê televisão o dia inteiro, ela vê cenas de sexualidade, ela vê não sei o que lá, pintar a unha é um acidente realmente. Geralmente, que vai agregar coisas ruins. Você entendeu? Claro. Então, depende. Depende, entendeu? Então, por isso que na minha comunidade lá, comunidade Samia Marci, ele tem tantas aulas que são aulas até, de alguma maneira, teóricas, entendeu? Porque é necessário que as mães e os pais pensem profundamente no papel deles educativo. Porque eu falo, eu não vou estar lá na hora do caso concreto. E nem sempre, você vai ter que fazer sempre a mesma coisa. Depende. A gente está lidando com crianças diferentes, com famílias diferentes, com circunstâncias diferentes. Você não vai ter uma resposta pronta. É difícil. Classes sociais diferentes. Classes sociais. Não tem. Não dá. Não posso fazer isso. Depende. É um contexto. E também, ele falou da questão da criança que tem uma má inclinação. A criança é uma criança ótima, faz todas as coisas, mas age de uma forma errada pontualmente. Você tem que intervir pontualmente. Não acontece nada. E chegar e falar pra criança, chegar pra criança e falar só, você não agiu corretamente. Você não pode agir assim, você não pode sumir com o lápis do seu amigo, você não pode não sei o quê. Porque você gostaria que fizesse com o seu, isso é rápido. Nem aparecer com nada em casa que nasceu. E não deixar assim, tipo, ah, tipo, não tem problema. Não tem problema. Eu tenho uma pessoa muito próxima de mim, uma criança muito próxima de mim, que ela estava num colégio aqui do Rio de Janeiro, em que estava tudo desorganizado. O colégio é desorganizado. O colégio não dava autoridade devido aos pais. Escondia as coisas dos pais. Era uma confusão. Nada. Nada. Na hora que, tipo, na hora que essa criança entrou pra um ambiente organizado, que os pais assumiram de fato as coisas, essa criança mudou da água para o vinho. Então, atitudes que ele tinha de, às vezes, de até algumas coisas que, de, como é que eu vou dizer, agressividade, formas de falar ruim, não ligar pra irmã, não sei o quê. E essas coisas mudaram. Acho que na verdade ele estava pedindo socorro. A criança estava pedindo socorro, né? Elas mudaram. Entendeu? Ou seja, o problema está na família. É claro, sempre. O problema não é da criança. Mas sabe por que, Sânia? Ainda que ela tenha um problema, assim, entende? Claro. Às vezes ela pode ter um diagnóstico. Pode. Às vezes ela pode ter TDAH, como eu disse, pode ter TDAH. Pode ter TOD, pode ter autismo. Ela pode ter tudo isso. Só que, eu tenho um post lá no meu feed que eu falo sobre isso. Bem, uma criança que tenha o diagnóstico de TDAH, eu não vou sumir com a doença. A doença vai estar lá. Mas, eu posso diminuir a expressão dela. É como, por exemplo, hipertensão. Uma pessoa pode ter pressão alta, só que essa pressão, ela não vai estar expressa porque eu controlo minha alimentação, controlo exercício físico, controlo sal, controlo não sei o que lá. Eu deixei de ter a doença? Não, deixei. Ela está lá. Mas, eu estou cuidando de todo um estilo de vida para que os sintomas fiquem abrandados. E talvez as pessoas nem percebam que eu tenho. Mas sabe o que eu vejo muito, Sânia? O que eu vejo muito hoje do problema das famílias é que, assim, é como se, o que a gente vê? Educar dá trabalho. Você perder, eu estou reproduzindo o que eu sinto, o que eu vejo. Perder tempo com aquela criança dá trabalho porque você tem que correr atrás de ficar sarada, você tem que correr atrás de trabalhar e ganhar dinheiro e ficar rico, você tem que estar bombando as redes sociais, você tem que não sei o que. Aí você, isso aqui é um apêndice e o que sobrar eu dou e eu terceirizo a escola que se vire. Coitada das escolas, a escola que se vire, a funcionária da casa, ou a babá, se tiver, ou quem quer que seja que se vire, ou a avó que se vire, e vai fazendo assim. E aí, realmente, fica tudo perdido. Você tem que assumir aquele papel e falar, caramba, esse ser me pertence e eu tenho a responsabilidade sobre ele. Exato. O que acontece com Kenia? A gente não vê isso. É o seguinte, existe um conceito de que a alegria, sentir a alegria, é o desejo de, é quando você possui aquilo que você deseja. Então, quando eu possuo aquilo que eu desejo muito, eu me sinto alegre. Eu gosto daquilo, eu falo, caramba, que bom. Então, o que acontece é que, às vezes as mães falam assim, eu falo, se você não consegue sentir alegria quando você está com o seu filho, não é que você não ama e não gosta dele. O problema é que você ama-se muito a si mesma. Então, o que você está desejando possuir é você mesma, o seu tempo, o seu corpo bem cuidado, a sua rede social, o seu trabalho intelectual, o seu trabalho pessoal. Então, você está o tempo inteiro buscando a possuir-se a si mesma. Só que o seu filho passa a ser um obstáculo para aquilo. Exatamente, é isso aí. E com isso, você não se sente alegre nunca. É por isso que vem... É por isso que vem essa coisa. Eu amo o meu filho, mas eu não amo a maternidade. Porque a pessoa não vai ter coragem de dizer que não ama o filho e ela ama. Só que ela ama mais a ela mesma. Entendeu? Ela ama mais o desejo que ela tem de se sentir feliz. E aí, a alegria, ela não consegue que a alegria passe pelo filho. Então, eu falo, você conseguir sentir alegria na maternidade, você tem que amar a birra. Você tem que amar acordar de madrugada. Você tem que amar a doença da criança. Você tem que amar, tem que trocar a fralda. Todos os não que você vai dizer. Você tem que amar todos os não que você vai dizer. Então, você só vai encontrar alegria se você consegue amar isso. Para que você, ao possuir isso, você se sinta alegre. E é possível amar. Então, na verdade, é aquilo que na maternidade, onde as pessoas só veem sacrifício, padecimento e dor, uma pessoa que tem uma alma sensível, ela é capaz de ver alegria, gozo, felicidade, sentimento de posse, de santidade de fato. Então, é isso. É porque a humanidade perdeu o sentido do sacrifício. Totalmente. Eu tenho pensado muito nisso, tenho lido muito sobre isso, tenho estudado. A humanidade perdeu o sentido do sacrifício. O sacrifício pelo outro. Não existe. Você só se sacrifica pelas suas coisas. Sim. É um egocentrismo total. Mas você se sacrificar pelo outro, isso está lá, né? Desde a época que você tinha o teocentrismo, o antropofensismo, não sei o que lá. E depois veio o iluminismo. Depois veio a era moderna e o pós-moderna. Na pós-moderna, Deus morreu. Você não tem que se sacrificar, você não tem que fazer nada por ninguém. É você, é você. Então, como é que você vai se sacrificar por uma criança? Você vai se sacrificar pelo casamento. Você vê o próprio parto, né, Kenia? O parto hoje em dia, o parto normal, não é uma questão de você sofrer e padecer com paciência para o nascimento, para você dar a luz a uma criança. O que muitas vezes as mulheres querem com o parto normal é possuir-se a si mesmas. Olha o que eu consegui fazer. Olha o que eu consegui não tomar anestesia. Sério? Aí vira o parto natural, né? Vira uma apologia ao parto de uma coisa do tipo... Cara, é claro que você chegar para uma pessoa e ela... É óbvio que não. Claro que eu estou vendo o que é melhor para o meu filho. Tá, mas ela não está, na verdade, olhando para isso. Ela está olhando o que ela é capaz de fazer. O que ela é capaz de fazer com a própria respiração. Ela é capaz de controlar-se a si própria. Ela é capaz de controlar a sua dor. De sentir aquela dor. Eu suporto essa dor, né? Mas não há o sentido do que a própria... O próprio Evangelho fala. A própria Bíblia fala, né? As mulheres vão sentir a dor do parto. E depois de passar daquilo, ela vai sentir uma alegria. Não, 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 não. Eu não sei a passagem certinha, mas você sabe qual é, né? E uma alegria que é própria da mulher que dá a luz. E é isso que eu falava em relação à vocação da mulher. Nós, mulheres, a gente se depara em situações na vida que a gente não tem como voltar atrás. Como, por exemplo, o parto. Não tem como. Entrou, tem que sair. Não tem jeito. Mas pode ser com anestesia. Mas tem que sair. Você tem que se deparar com aquela coisa. É isso. Você pode se deparar de uma maneira ou de outra. Você pode enfrentar isso de uma forma... De uma forma... Não sabe o que eu queria? Eu pedi pra abaixar um pouco o iglu aí. Estamos com o iglu aqui dentro, gente. O pessoal aqui adora o iglu. Eles botam, geralmente, assim, 16 graus, que é pro convidado ficar tremendo. Fica tremendo. Deixa eu botar mais água. É. Não, mas é verdade isso. Graças a Deus, os homens não precisam sentir a dor do parto. A gente só precisa assistir ali, passando mal, mas às vezes assistindo. Eu, por exemplo, eu conheço a Quênia por dentro. Exato. Eu conheço a Quênia. Literalmente. Se alguém pode dizer que conhece a Quênia por dentro, sou eu. É você. Nem os pais. Exato. Então, assim, a primeira vez eu fiquei assim, olha, daí você vai olhando, você vai tirando uma beirinha, vai... Na terceira vez já dizia, ô Cláudia, pelo amor de Deus, vai ficar escuro ali, faz assim, você não tá deixando... Cláudia Dias, excelente. Vamos lá, é assim, né? Você sabe que no nosso quarto filho, o Ítalo, eu falo pra ele, e essa é uma frase que eu peguei da minha mãe, é, olha, se o Ítalo, se você não for, eu também não vou, pro parto. Tipo, você tem que falar, é um bem-vimento. Adorei, se você não for, eu não vou. Mas ele não entra, não? Não, vai. Ah, tá. Mas eu digo... Não, só falta, o cara é médico. Não, não, mas então, o que eu ia contar, no nosso quarto filho, ele passou a gestação inteira pélvico, ou seja, sentado de bumbum. Aí, a Cláudia falou, eu já tinha... Eu tinha tido uma cesárea, que foi o primeiro, os dois normais, e ele seria o quarto parto. E aí, ela falou, ó, Samy, se tiver sentado, a gente vai fazer cesárea. Eu não vou fazer o parto normal. Se você quiser fazer o outro médico... Dá pra fazer uma rotação no menino, não? Dá, dá pra fazer, mas assim, é perigoso, enfim. E aí, sempre gira, né? É, aí ela falou pra mim, falou, ó, se ele tiver pélvico, a gente tentou, a gente ia tentar a fisioterapia pélvica, a acupuntura, rezamos pra Dom Álvaro, fizemos tudo. Aí, ela falou assim, se ele não virar, a gente vai fazer cesárea. Aí, eu falei, não, tudo bem. Tu podia ter feito pilates, cara. Eu fiz tudo, cara. Amarrava as duas pernas pra cima, ficava pra baixo... Eu ficava nessa posição em casa. Ele ia se sentir desconfortável, ia virar. Eu botava a bacia pra cima... Gente, as técnicas do Bertão são ótimas. Fá, ficava assim pra ver se ele virava. Não virou. Não, virou, graças a Deus. Ah, virou, graças a Deus. Com 36 semanas, ele virou. Ele nasceu com 37. Uma semana antes dele nascer, ele virou. Ele deixa eu cooperar com o mamãe. Porque ele também não precisava virar antes, né? Não. Ele virava na hora de sair. Mas é engraçado que ele é bem assim. Viu? Ele é assim até hoje. Ele tem um temperamento fleumaticão, assim, sabe? O que eu vou ficar me mexendo agora, gente? Vou ficar mudando de cabeça pra baixo. Quem fica de cabeça pra baixo? Eu vou ficar sentado. Na hora, eu vou lá e viro. Exatamente. O álcool é exatamente assim. Olha o problema. Cara, é muito engraçado você pensar isso, né? Mas, enfim. E aí... Desde a barriga. E aí, enfim. Aí, o que acontece? O cordão umbilical dele era curto. Então, quando ele virou, ele tinha muita... Ele teve dificuldade de descer no canal do parto. Entendeu? Então, eu fazia... Adivinha a contração. Ele descia e voltava. Era quase um negócio que puxava. Gente, quem é isso? Que doideira. E a Cláudia foi sinistra. Fala, cara, a Cláudia é essa. Na hora do vamos ver, ela resolve tudo, né? Ela resolve. Então, ela teve que cortar o cordão umbilical no canal do parto. Caramba. Então, assim, foi sinistro. Ela é ninja. Botou a coisa lá e cortou? A pediatra, que é a Lilian, falou assim pra ela. Como você sabia o que era cordão umbilical ali? Não dá pra ver nada. Enfim. Aí, ela tava lá. Eu tava naquela banquetinha, né? Pra poder ter ele sentado. Porque facilitava ele descer, né? Quando ele nasceu, ele tava com o cordão enrolado no pescoço. Curto. Ele nasceu totalmente mole. Ele nasceu, tipo, meio que desacordado, assim, sabe? E eu tava sentindo... É, mas é o cordão. Na verdade, não. Porque, assim, ela não respira pelo nariz, né? Ela respira pelo cordão. Ah, verdade. Mas o cordão tá enrolado, deve dar uma... É, mas não era um nó verdadeiro. É muito raro isso acontecer. A gente tem essa impressão, né? Vai, ah, vai asfixiar. Mas não, porque ele não respira por aqui, o cara. É verdade. Mas todo mundo acha isso, Kenia. Ah, mas na hora que ela cortou aí, já... Asfixiado. É, é. Então, por que ele nasceu mole? Ah, porque ele, eu acho que tava em sofrimento mesmo. A gente ficar naquela de voltar, enfim. Aí, ele nasceu totalmente molinho. Foi pra cima de mim, né? Ela botou ele pra cima de mim. E ela começou a ficar me massageando. E o Ítalo, nessa, no parto, tava atrás de mim. Eu tava sentada e ele tava atrás de mim. Quando ele nasceu, imagina. A gente, depois que nasce... Você teve normal? Algum? Infelizmente, não. Então, a gente, pô, faz uma força. Eu quase morri no primeiro parto. Por isso que eu não pude. Pois é. É mó cansativo. Tu fica lá, tipo, caracas, cara. E daí, tipo, vem o neném. Ou seja, fica assim, meio... Caramba, meu Deus. Será que vai ficar tudo bem? E ela fazendo massagem. E eu falei, cadê o Ítalo? Saiu, foi desmaiar. Falei, não acredito! Falei, chama o Ítalo de volta, tá bom? Cara, ele ficou... Apesar dele ser médico, ele tem uma coisa meio assim, de vez em quando ele fica meio assim, com sangue, sabe? É psiquiatra, né? Não é médico propriamente. Você falou que o Ítalo saiu pra desmaiar. Fui, eu quase morri. Sério, não é história, assim. Eu quase morri. Eu quase morri mesmo. Mesmo. Eu perdi muito sangue no primeiro parto do Rafael. E... Mas o que você teve? Placenta prévia? Não, na verdade, eu fiquei muitas horas em trabalho de parto. Eu não era um médico. Eu fiquei muitas horas em trabalho de parto. E não tinha passagem. Então, eu tive parto normal. Você teve uma atonia uterina. Eu tive toda a dilatação de parto normal. Tudo de parto normal. Todas as dores do parto normal eu senti. Sim, você teve. Só que na hora, ele não passava. Então, ele batia e voltava. Batia e voltava. Então, enfim. Aí, fiz uma atonia. E perdi muito sangue. É brabo, a atonia é grave. Só que eu cheguei com a pressão 4x2. Tadinha. Quando eu voltei, recuperei, porque eu tava muito mal, não sei o quê. Bertão, eu tava onde? Foi no shopping. Foi botar fotos pra imprimir, porque ele queria dar fotos pra mãe, pra minha mãe. E eu quase morrendo. Olha só, ela voltou. Tava no quarto. Tava tudo bem. Luzinha baixa. Vai tirar um som. Ela falou, vou aqui rapidinho e revelar a foto. Ah, entendi. Ah, calma aí, rapidinho. Mas, calma aí. Do jeito que ela voltou, parece que ela tava lá sofrendo. Não, ela já tava no quarto. Não, ela já tava no quarto. Você teve a atonia no quarto. Ai, gente, mas eu quase morrendo ele no shopping. Eu falei, ó, vou rapidinho ali revelar a foto. Fica aí, já volto. Fica aí, já volto. Quase que eu voltei viúva. Exato. Pouco depois do quarto. Era uma vez aqui, né, que eu fui tirar foto. É, quase que eu voltei viúva e aí ela teve hemorragia. A cama tava toda cheia de sangue. Tomou. E levaram ela pro centro cirúrgico de volta. Por isso que eu não fui ter parte normal depois. Porque foi muito ruim. A enfermeira viu que você tava com o hipocardão. Não, foi a mãe dela. Ah, graças a Deus ela tava lá. A minha mãe que olhou e falou assim assim assim. Sim. Meu pai? Eu já tive algumas amigas minhas que tiveram. Com a boca roxa. Sim. E tava branca de funta. Sim, sim, sim. Mas aí, depois do primeiro mesmo. Você, olha só, você aprende o negócio. Agora a gente não conseguiu falar esse negócio do primeiro, segundo, terceiro, né, gente? Meu Deus, a gente vai chegar lá. Eu digo, eu falo muito, cara. Eu falo muito. Mas fala do primeiro, segundo, negócio. Ela perguntou, o primeiro, o segundo é a mesma coisa? Até agora eu não consegui falar essa parte. Cara, claro que a pessoa acostuma, gente. O terceiro já tá ali, ó. Pega sua mão ali, meu filho. Vai rápido. Pega sua mão ali. Vamos, vamos, pega ali. Então, ó. Por um lado, por um lado, de fato, vocês já adquirem conhecimento. Claro. Você fica mais tranquila. Por outro, eu acho que uma mãe nunca acostuma ao puerpério. Acho que não tem como acostumar, cara. O puerpério, eu acho uma fase, eu pelo menos, pelo menos, isso acontece comigo. Nem todas as mulheres passam por isso. Mas pra mim, puerpério é uma fase punk. Por quê? Porque bebê não dorme. Exatamente, eu concordo. Gênero, número de grau. A gente tá muito cansada. Mas ele dorme. Dorme. Dorme no horário dele, quando ele quer. E de três e pingado. Os meus, olha, eu vou te falar. Não, não dormi no horário, eu estou triste, eu dorme não, cara. Pra mim, o pior também. Não, descobrimos uma babá lá, aquela do berçário, que ela fazia, ela tinha umas técnicas. Chegava no horário, não, e era assim, eu não me lembro o nome dela, mas ela geralmente sabia mais do que o médico e mais do que os pais. Entendi. Ela era ótima. A criança agora vai falar, oi. A criança agora vai pedir mamadeira. Ela sabia tudo. Ela sabia tudo. E aí ela tava um bãozinho. Sabe o que ela não lembra? Porque ela tava no puerpério. Ela tava em Nárnia. Ela embrulhava a criança de uma tal maneira que ficava aquele pacotinho com a cabeça de fora. Eu sei. Metia 17 graus no ar-condicionado. E a criança ficava lá. E a criança ia, cara. Ibernando. Ibernando. E as crianças, olha, as crianças até hoje. E o Rafael e a Maria Antônia, de um modo especial, é iglu todo dia, senão não dorme. Olha. Se não colocar lá 18 graus, 19 graus, não dorme. Olha a força do hábito. 365 dias do ano. Não lembra dela não? Ai, meu Deus do céu. Tu não lembra disso? Eu me lembro. É, não. O fato de não dormir... Cara, eu acho cruel. Então, o puerpério é muito punk pra mim. Eu acho cruel. Punk, punk, punk. Eu lembro que eu perguntei pro pediatra, assim, é Maria Antônia, então, que não dormia de jeito nenhum? É, Maria Antônia dormia não. Vem cá, pelo amor de Deus. Puxa, quando é que isso vai passar? Eu não tô aguentando. Eu ficava desesperada. Desesperada. Cara, você ser privado do sono é um método de tortura. O Dida sempre dizia que antes de casar passava. Aí ele falou... Não, ele falou... Não, a frase que ele virou pra mim foi assim... Ah, e a menina ali com um ano? Ah, que nem fica tranquila. Até 15 anos passa. Não, vontade de matar, né? É, eu quis matar. Ele falou, até 15 anos. Eu não tô suportando mais isso. Gente, isso é cruel. Não, mas quanto tempo leva isso? Uns dois meses? Que dois meses? Gente, não. Não, assim... Punk, 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 punk. Punk, eu não acordo ele. Ah, filha, mas ele não tem peito. Ele vai acordar pra quê? Então, por isso, eu nunca acordei. Ele não tem peito. Vai fazer o quê? O que acontece? No nosso primeiro filho, eu tava em casa e ele tava na faculdade. Ah. Porque ele tava na faculdade ainda. E aí ele tinha que estudar. Gente, o que adianta eu acordar ele, entendeu? Então, eu meio que não acordava. Não sei que eu tivesse muito... Aí teve uma vez que eu tava assim... O Itinho, ele foi uma criança que ele não dormia, mesmo. Eu sei bem, entendo. Ele chegou da maternidade com o olho assim, ó. É, Maria Antônia. Maria Antônia. Gente, o que é isso, gente? Ele recém-nascido e não existe isso. É isso aí, isso aí. Então, pra ele começar a dormir, era um sofrimento. Ele sofria, entendeu? Ele sofria porque ele tava com sono, sofria porque ele tava... E aí o pior é que eu, achando que eu não podia fazer associação de sono, porque eu não queria que associasse o mamar a não sei o quê. Não queria que associasse a chupeta a não sei o quê. Não queria que não sei o quê, porque eu ficava lendo as coisas. Eu falava, gente, isso é enlouquecedor. Você não deu chupeta, não? Não, pretinho dei. Só que aí tinha umas coisas que eu li um livro na época... Ah, tinha um livro chamado Nana Neni. A Encantadora de Bebês, que eu lia, que o Italo falou... Sempre faz favor, você tem como jogar esse livro na janela, pela janela, porque esse livro está te fazendo muito mal. Porque eu queria colocar ele dentro do que a mulher falava e que tinha que fazer. A Encantadora de Bebês. O que ela falava? Ela falava que a criança tinha que mamar, ficar acordada um tempinho, dormir. Aí ela acordava, mamava de novo, ficava acordada, mamava, entendeu? Então, ela não podia mamar e dormir. Porque senão ela faria uma associação entre o mamar e dormir. E depois isso poderia dificultar ela a dormir sozinha. Tem lá uma razão. Tem uma razão. Só que... Só que isso funciona. Com uma lógica. Isso é coisa de louco. É. No caso do Itinho, ele... Assim, era muito difícil dormir. E dependendo da criança. Ele realmente tinha muita dificuldade. Às vezes, ele ficava duas horas pra dormir. E eu não queria dar o mamar. Porque eu achava que eu ia fazer uma associação de sono. Então, ele chorava, chorava, chorava. Na hora que dava a hora dele mamar, eu dava mamar e ele caía desesperado. Assim, desmaiado. Eu sacudia ele. Seu livro dizia... Exato! Acorda, meu filho! Não pode agora, meu filho! Não, até que eu falei assim... Cara, quer saber? Desisto disso. Aí, eu falei... Gente, eu dormia com ele no colo, sentada no sofá. Pra eu conseguir descansar. Porque era acordado. Entendeu? Eu podia ter me ligado, cara. Eu te dizia. Era dois minutos. Cara, pelo amor de Deus. Aí, graças a Deus... Mas isso tudo... Você se livrou do livro. Fez com que eu hoje conseguisse dar aula pra vocês. Mas, pera aí. O Itinho é seu primeiro filho? Então, aí, o Itinho foi isso. Acho que o Itinho foi a criança mais física que eu tive. E foi, assim, prova de fogo. Entendeu? Por quê? Como eu era médica, estava na residência de pediatria. O que eu pensei? Ah, sei tudo, pô. Moleza. Moleza! Comigo mesmo. A lamentação... Sei tudo como é que faz esse negócio. Essas mães que não lamentam são umas frouxas, entendeu? Isso aí. São umas frouxas. A mãe que não consegue educar essa criança, frouxa, entendeu? Vacina. Tinha que dar, não? Então, vacina. Em dia. Vacinava, óbvio. Vacinava e tal. Essas coisas todas. Aí, eu falava. Eu acordo de madrugada pra poder dar plantão. Acorda com a criança e molezinha. Vai ser mole. Gente, três e três horas vai ser simples. Não, e o melhor de tudo. Não precisa pagar pediatra. Porra! Caraca! Eu falei, cara, olha... Eu tô em casa. Acorda em casa. Gente, tá no papo. Exatamente. Falei o quê? Eu trabalhava 70 horas por semana. Eu falei, não pode ser mais difícil do que trabalhar 70 horas por semana. Vai ser mole. Lê do engano. É muito mais fácil trabalhar 70 horas por semana. Então, cara, foi um sofrimento pra mim. Assim, tem uma foto minha com olheira até aqui, cara. Com o itinho pequenininho. Eu tive muito problema pra amamentar. Muito. Eu tive dois meses de mastite, uma atrás da outra. E aí, eu ficava tentando. Falei, gente, essa pega não tá boa. E aí, ajeitava, pega, não sei o quê. Eu tive tanta mastite e eu tomava antibiótico pra resolver a mastite e tentava drenar. Eu fiz de tudo. Mas podia com ele amamentando? A cefalexina pode. Ah, é? E aí, eu tive uma drenagem de pus. Que isso? Por causa da mastite. Você tem noção. Nossa, ele tá doído desse troço. Não. Bertaldo, ele começava a mamar. Ele chorava, eu chorava, porque era muita dor que eu sentia. Não era pra comprar um não. Aí, o Ita, eu falava, pelo amor de Deus, dá leite pra ele, porque era muito sofrimento. Aí, eu, não, de jeito nenhum, eu, fazendo pediatria, é impossível não amamentar. E as mães que eu falava que eram frouxas, que, no amor de Deus, não posso. A gente tinha uma mãe de leite, por exemplo? Exato, igual a mãe de Santa Terezinha, você sabe, né? Então, é isso aí, cara. Ela ficou, a Santa Terezinha ficou um ano longe da mãe. Porque a mãe tinha câncer e não podia amamentar. Até o primeiro ano de vida dela. Eu falo isso pra ele, isso é casarré. Ele fala assim, você vai ser santa, você e seus filhos. Que isso tá longe dos filhos, por conta disso. Mas, Deus tem seus caminhos. Fez a mãe santa, Santa Terezinha e a mãe. Santa Zé e Santa Terezinha. Então, mas enfim... Você, depois do Itin, você engravidou. Quanto tempo depois que ele já tava vivo? Não, então, aí, Bertaldo, o que aconteceu? E como ele não dormia, eu falei, essa criança precisa dormir. Não vou ter outro filho, não. Não, porque, olha... Tá louco. Aí, Etalo, eu mudei os planos. Eu falei isso pro Padre Luz Fernando, que era meu diretor. Eu cheguei lá um mês depois, que o Itin tinha nascido, pra poder me confessar. E aí, eu cheguei lá e falei, Padre Luz Fernando, o seguinte... Esse negócio de família numerosa não é comigo, não. Impossível. Desculpa, eu sei que era o meu desejo, mas assim, não vai rolar. Impossível. Não tem como ele sobreviver a isso. E ele? Calma, minha filha. Aí, ele falou, calma, minha filha. Eu falei, tranquilo, as coisas vão melhorar. Aí, o Padre Fernando, eu não durmo para o Padre Fernando. Ele fala, porque ele não amamenta. Você tá falando? Você tem peito, por acaso. Mas você viu o que eu falo dele? Deu certo. Mas aí, o que aconteceu foi que eu falei, eu preciso ensinar o Itin a dormir, porque eu queria ter outro filho. Assim, quando passou, né, o estresse, eu falei, eu preciso ensinar ele a dormir, porque eu quero ter outro filho, e o Itin não vai estar em casa pra me ajudar a botar pra dormir, porque ele tava estudando pra residência, ia fazer residência. Falei, eu tenho que contar comigo mesmo. Mas não tinha babá, não tinha ajuda nenhuma, não tinha minha mãe, não tinha minha sogra, não tinha nada. Era ou eu ou eu. Mas você trabalhava? Não. Não comendo. Eu parei de trabalhar, né? Quando o Itin estava com quatro meses, eu parei de trabalhar. Aí, o que aconteceu foi que eu ensinei ele a dormir, e aí, com seis meses, ele começou a dormir a noite inteira. Aí, minha vida melhorou. Nossa, um milhão por cento, assim. Só outra por cento. Tipo, dez da noite, dormia. Não, o Itin dormia sete. Sete? Até as seis da manhã? Até as seis da manhã. Ah, que delícia. Não, e era assim, botava no berço, mamãe te ama, tchau, beijo, e embora. Assim, é igual eu faço com o Claudinho agora. Ah, delícia, né? Boto ele no bercinho, ele vira pro lado e dorme. Mas o Claudinho hoje é mais fácil. É qualquer coisa, o meu Itin, vai lá pra você. É mais fácil. Claudinho foi outro. Vê lá, seu irmão. Claudinho foi outro, me deu bastante trabalho. Meus filhos todos me dão trabalho pra dormir, gente. Acho que só teve um que não deu, que foi o Álvaro. Falei o Maticão. Tranquilão. Olha o Álvaro aí. Deixa eu dormir, mãe. Quero descansar, mãe. Esse negócio é acordar, ele com dois meses e dormir a noite inteira. Gente, que delícia. Das sete da noite, das oito da noite. Mas hoje a turma geralmente dorme que horas? Oito e meia. Oito e meia. Oito e meia. Todo mundo. Todo mundo. Bate, toca o silêncio. Do de onze meses aos doze anos, todo mundo doito e meia. Toca a sineta em casa. Toca a sineta em casa. E você tem que ter uma rotina bem estabelecida, porque senão, cara, é muito menino. A rotina traz a segurança. Total. Você tem muita razão. A rotina traz segurança. Traz previsibilidade. Exatamente. Agora eu vou tomar banho. Agora eu vou dormir e não durar. Isso é muito importante. É muito importante. Esse negócio descacetado que pode fazer qualquer coisa, a qualquer hora, não dá. Então, sabe o que acontece? O pessoal confunde o seguinte. O que acontece? O pessoal fala assim. Ah, eu não quero que meu filho seja, assim, totalmente quadradão. Sabe? Eu quero que a gente tenha alguma liberdade. E aí, o pessoal, uma coisa que é realmente muito boa, que a criança tem a capacidade de ter uma certa flexibilidade. O pessoal confunde e traz isso pra pequena infância, pra primeira infância. Só que não é a hora da primeira infância fazer isso. Você vai chegar lá no final. Só que no início, quanto menor ela é, mais previsível tem que ser. Isso. Põe rotina nessa criança. Tem que botar rotina. Se você botar rotina, depois ela sai da rotina tranquila e volta. Agora, se você já, desde o início, não põe rotina em nome do... Ah, se eu colocar a rotina no meu filho, ele vai ficar todo quadrado. Só vai conseguir dormir no berço. É, mas você não... Entendeu? Vai ficar tudo uma confusão. Porque ele não vai ter rotina nenhuma. Você não vai conseguir ter um horário pra ele dormir. Ele vai ficar irritado. Vai fazer mais birra. É uma confusão. Dá nada. Com certeza. Não, lá em casa é graças a Deus estabelecer a rotina. Me diz uma coisa que é importante, que eu também vivia isso e foi muito legal. Então, dá banho no filho. O pai dá banho no filho. Ah, Bertaldo, caraca, você tá me colocando em cada saia justa hoje, hein? Olha, não sou eu não, é ele. Mas assim, no chuveiro... No chuveiro. De jeito nenhum, Bertaldo. Por quê? Bertaldo, vamos lá. Vamos desde o início. Eu acho o seguinte. Tem algumas coisas que você nunca vai ter a resposta de quando é que é a hora de parar. A gente não sabe. Você não sabe quando que é a hora que a criança começa a ter uma visão diferente das coisas. Que é a hora dela cuidar melhor da intimidade dela. Que é a hora dela entender, bem, eu tenho que cuidar da intimidade. Assim como o meu pai e minha mãe cuidam da própria intimidade. Claro. Você não sabe que horas isso vai acontecer. Essa é a hora da virada. Então, eu defendo que já que você não sabe a hora, faça desde o início. Sabe, a gente não sabe quando que vira uma vida. O pessoal fica assim. Bem, então se você não sabe, você não pode matar a criança. É claro, de jeito nenhum. Então, é mais ou menos o mesmo princípio, entendeu? Se você não sabe a hora da virada, não faça nunca. Mas sabe o que ele tá falando? O melhor é... Mas eu tô falando não é disso não, é de outra coisa. Sabe o que ele tá falando é o seguinte. Eu, lá, transtornada, porque depois você tem um filho e você tá, né? Você tá em Nárnia. Mas quem deu banho no menino na banheira foi eu, tá? Aí eu virei e falei assim. Não, mas é porque eu tava com anemia profunda. Não, tem tudo bem. Não, não, não. Mas logo depois, depois que eu recebi... Voltei a ficar hospitalizada, a gente teve transfusão de sangue. Foi transfundida e tal. Tinha aquela coisa, fazendo coisa em casa, não sei o que. Eu virei e falei assim. Bertaldo, faz um favor. Bebê, 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 tipo... Não, seis meses, oito meses, um ano. Não, seis... É, uns sete meses. Sete meses. Não, tá grandinho, já tá no meu colo. Então, sete meses. É, sete meses eu fico, assim, sete meses. Eu virei e falei, faz um favor pra mim. Dá um banho nele, ali no chuveiro. Ah, pedindo. Por enquanto eu tô arrumando aqui as coisas, né? Me ajuda aqui. A gente é o primeiro. Primeiro, 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 Rafael. Aí, ele chega e fala assim. Não, também, eu já só pus dar banho no Rafael também. Depois eu não pus dar banho. Aí, ele pegou, ah, tá bom. Aí, ele tava assim, tava com um short, falou, eu vou agarrar nele aqui, né? Ah, segura ele aqui. Pra não escorrer. É, escorrega muito. Gente. Escorrega muito. Só que você não tá entendendo. Ele não pegou, abriu o chuveiro e, assim, botou... Enfiou a cara na criança. Ele fez assim, ó. Ah, mas esse é pai fazendo, né? Cara, mas o menino ligava o chuveiro, ele... Ele não podia ouvir o chuveiro, cara. Trauma do chuveiro. Hoje fica horas no chuveiro. É, hoje fica horas no chuveiro. Aí, eu não podia ver. Uma água caiu, um barulho. Aí, eu falei, gente, sabe o que eu tive que fazer com essa criança? Eu comprei um brinquedo. Foi de sensibilizando. Foi, eu sentei no chão do banheiro com ele. Lá dentro do balco. Aí, dei o brinquedo e ele adorou aquele momento. Aí, abriu um pouquinho. Ah, olha que legal! E fui fazendo assim. Você acredita nisso? Acredito. Não, eu só... Eu entro, né? Só, só. Ah, ela tava quentinha. Eu falei, meu filho, vamos tomar banho com o papai. Vamos lá. Já joguei aquele shampoozinho na cabeça. Peguei ele, deu um sabadão. Então, as crianças sobrevivem aos pais. Ali embaixo, eles fez assim. Cara, os pais são muito doidos. Muito sem noção. Não são? Quando eu soube disso, eu falei assim, que isso, Berto? Mas olha só, por outro lado, a sorte das crianças é que elas têm pai, cara. Porque senão ia ser tudo muito sem noção, muita almofadinha, né? Posso falar outra coisa também? Fala, você vai falar. Cuidado. Calma, 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 calma. A gente morava em frente à escola. Era do outro lado da rua, né? Porque a gente depois é que mudou aqui pra baixo. Gente, mas a gente tava aqui pra ouvir a Sâmia. Não, só porque é, mas é... Não, a consultora disso. Conta aí. Aí, a professora dizia assim, Olha, eu adoro quando o senhor traz as crianças. Porque eu já disse, é o seguinte, olha, não me faz passar vergonha. Pelo amor de Deus. Ele ia falando isso com as crianças. Com esse negócio de agarra no pescoço. É isso. Sai daqui, dei direto do carro. Olha só, exatamente. É igual o Ito. Então sai da mãe, exatamente assim. Era do outro lado da rua. Eu já ia no colo. A Maria Antônia começava a segurar igual a... Parecia um povo, né? Eu soltava e ela falava, olha só, minha filha, papai tem que trabalhar e você tem que estar estudando. Tá na sua hora. Toma a professora aqui. Quando ela começava a gritar, eu já tava passando pela porta, eu já tava na porta da escola lá fora. Passava 30 segundos. Ela já tinha parado de chorar. Já tinha parado de chorar. Com certeza. A mãe ia levar lá. E eu perguntava assim, gente... Uma hora. Onde está a Kênia? Onde viu a Kênia, pelo amor de Deus? Cadê a Kênia? E a gente atrasado pra vir pra cá. 9h30, 10h da manhã. Olha, ela não subiu ainda. Eu falei, Jesus, o que aconteceu com ela? Algum acidente? Alguma coisa? Aí ela tava lá na escola olhando assim, olhando assim, se a criança tava chorando lá dentro. Falei, ah, tem a misericórdia. É pai e mãe. É isso aí. Misericórdia. O Ítalo faz isso com as crianças. Ele que deixa normalmente as crianças. E ele vai, ele fala com o José assim, José, vai daqui, José. E aí o José vai todo feliz, né? Quando eu vou deixar, ele fala, mãe, eu posso ir daqui. Não vai não. Eu vou te levar até lá. Então eu tô certo, né? Nesse quesito, não tem como. Tá certo. É isso aí. Eu acho que é a dualidade homem e mulher. Eu acho que é importante as duas coisas. Problemas de levar a criança pra escola, chama Bertal. Pessoal fala assim, gente, o que a gente faz com as crianças? As crianças têm que bater nas outras no parquinho? Tem que defender? Não bate, bate. O que faz, né? Eu acho que tem que ser o seguinte. Minha teoria é o seguinte. A mãe ensina que não pode bater, que tem que dividir, que tem que compartilhar, que tem que ter ideia. É, eu falo outra coisinha. E aí o pai fala, meu filho, olha só, tu se defende. Tu se defende, se bater em você, tu senta o pau. E aí, tchau. Você se defende. É isso aí. Então, o que que acontece? A criança vai ficar ali, cara, olha só, seguinte. Eu tenho que ser doce, mas nem tanto. Exato. Então vamos embora. Eu vou chegar no meio termo. Eu tenho que conseguir encontrar o meio termo e conseguir ver no ato concreto, no caso concreto, o que que eu faço? Às vezes ela vai errar e a gente fala, ô, meu filho podia ter, aqui você precisava ter batido. Aqui você precisava ter sido um pouco mais incisivo. E aí a gente vai ali no balanceio, balanceio. Exato. Me diz uma coisa. Dos sete, quantos estão na escola? Sim. Todos, né? Cinco. Não, cinco. Os dois mais novos, não. Ah, não. O que eu recém-nascido não dá, exato. Tem três e o Claudinho, o Ângelo, né? Tem três e o Claudinho tem um ano. Estão em casa. E chegou uma época que eles estudavam em casa. Mas imagina a logística, porque as idades são diferentes. Não eram gêmeos, né? Vamos estudar com gêmeos aqui. Exatamente. Caramba. Era sinistro. Mas isso foi muito bom. E agora estão na escola. Várias coisas foram muito boas. Porque... Agora é mais fácil, né? Você vai ganhar um prêmio. É mais fácil, é mais fácil. Você vai ganhar um prêmio da santidade do ano. Porque realmente... E educar em casa, eu não teria condição. Então, por isso que eu digo que eu tenho uma veia pedagógica. Eu acho que a minha mãe me deu uma ajudinha aí. Porque eu ia... Exato. Mas então, sabe o que acontece também? Os pais têm essa noção, mas não é que eu tenha uma coisa especial, não. Sabe o que acontece? Por exemplo, se você chega e tenta ensinar alguma coisa pra alguém... Por exemplo, tô tentando falar aqui com vocês a importância da sexualidade. E eu tento falar de um jeito que talvez vocês não tenham toda a base anterior pra entender o que eu tô querendo dizer. Né? Eu falo, ó, não pode tomar banho com o filho. Aí você fala, mas por que não? Mas por que isso? Cara, eu tomo com o meu filho, não tenho problema nenhum. Você acha que o meu filho vai ter um pensamento sexual em relação a mim? Não, 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 não. É disso que eu tô falando. Então, se a pessoa não tiver todo o embasamento anterior, ela não vai conseguir entender a minha orientação. Eu acho que acontece a mesma coisa em relação às crianças no dever de casa. Se você não sabe qual é todo o embasamento que o professor deu e pra a forma como ele ensina, a mãe vai tentar ensinar do jeito que ela acha que ela tem de memória. É, e vai dar errado aí. E vai dar errado. Claro, óbvio. Porque há um método pra você ensinar. É, claro. Então, quando os meus filhos estudavam em casa, eu tinha um método de ensino. Eu estudava pra isso. Entendeu? Eu estudava, eles iam dormir, eu pegava, sentava, meu bumbumzinho na cadeira e ia estudar. Como que eu ensinava matemática, eu tinha guias e guias de matemática, eu fiz cursos e cursos sobre português. Entendeu? Estudava aulas. A gente não dava a minha aula. O Camila me contou uma coisa aqui. É, então, mas era uma coisa que... Você tem uma via pedagógica. Então, tem uma via pedagógica. E além disso, e além disso, era uma coisa que eu via, volto a dizer, eu via como um valor pra eles, entendeu? Era uma forma, falei, cara, eu posso aportar algo a eles que eles não vão ter em outro lugar. Não, sim, se você conseguir, tava ótimo, né? E eu dava o meu sangue por isso, entendeu? Sim, sim. Só que era cansativo? Sem dúvida. Eu percebi o quão cansativo era quando eles entraram pra escola de novo. porque os mais velhos estudaram na escola, né? Só que aí eu tinha poucos filhos. Tinha três, né? Quatro. E aí... Mas aí eles eram pequenos, então é diferente, assim, a dinâmica, né? Então, aí agora, quando todos voltaram pra escola, eu falei, cara, eu realmente tava cansada. E realmente tava muito absorvida por isso, né? E além disso, ainda dava aula, ainda fazia live, ainda não sei o que lá. Não, muito difícil. Como é que você consegue isso? Então, era meio difícil mesmo. Você consegue? Eu não sei, mas deve conseguir. Como é que você consegue o tempo pra poder jantar fora com o marido? Pois é. Então, ainda fazia isso, hein? Entendeu? Mas, então... Eu fico pensando, só um parênteses, porque é uma coisa recorrente isso. Não, pode falar. E é o seguinte, às vezes a mulher tem filho e esquece de ter marido. Exato. E isso é péssimo. Péssimo. Porque o primeiro compromisso que ela fez foi no altar com um cara que foi lá casar com ela. E que é o mito fundacional dessas crianças. E aí, como é que fica isso com... Porque essa é uma coisa recorrente que a gente ouve. Exatamente, exatamente. Ah, e tem que entender que eu tenho agora uma criança e largo o marido lá. Exato. Um marido que, por consequência, filho de alguma mãe que também fez aquilo com ele, tratou ele bem, não sei o quê, isso e aquilo, achou uma outra que vai tratar ele bem. Você está certíssimo. E aí, o problema começa a desengregolar. Não estou botando a culpa na mulher. Exato. Mas estou dizendo que isso é uma coisa... Isso é uma coisa que acontece. Isso é um fato para um casal. A vida do casal tem que ser preservada. Tem que ser. Se ela não for preservada, não diga depois que o burro não foi para a água. Ele vai. Ele vai tomar o burro na água. Ele está errado de ir para a água. Erradíssimo. Pois é. Erradíssimo. Não tem como não ter vida matrimonial. E uma coisa não justifica a outra. Ele está errado. Uma coisa não justifica a outra. Mas é muito errado a mulher não cuidar do casamento. Muito errado. Porque o marido se sente abandonado. São José Maria diz que o filho mais novo é o marido. E pronto. Eu já estou aqui. O caçula está aqui. O caçula chegou. O que ele quer dizer com isso? O mais novo é o que a gente mais cuida. Exatamente. Por favor. Viu? São José Maria, Dom Álvaro. Eu falo isso sempre. Todo mundo. O filho caçula é o marido. É isso aí. Não tem outro jeito. Então, eu acho que o que acontece, Bertaldo, é assim. É quase que... E esse é o problema da gente viver por instinto. É quase instintivo a gente, quando tem um bebê, como eu dizia lá no início, a gente fica grávida, a gente se volta um pouco para a gente, né? Tem algumas mulheres, inclusive, que ficam introspectivas. Elas começam a ficar muito para dentro, assim, porque ali está acontecendo um processo de geração que ela está sendo literalmente consumida, consumido, o seu ferro está sendo consumido, o seu zinco está consumido, o seu sangue está sendo consumido, ela está produzindo mais sangue, ela, enfim, está sendo tudo consumido. Ela está sendo consumida emocionalmente. Ali, embora o processo de geração da criança seja um processo de geração passivo, digo, ela não faz, não conscientemente a criança crescer, mas é um passivo ativo. É, porque não depende da vontade dela, mas depende dela. Mas, ao mesmo tempo, depende dela e ela muda. As mulheres, elas mudam quando elas engravidam. Podem mudar, mais ou menos, dependendo da consciência que elas vão tomando daquilo, o que eu quero dizer. No primeiro filho, talvez você não tome completa consciência do que isso significa. No sétimo, você tem cada vez mais consciência do que significa a geração dessa criança. Principalmente, se você medita num assunto, se você vai vivendo aquela vocação, entendeu? Então, a mulher, ela faz isso. E como eu disse, ela que tem que manter aquela criança na existência. Ela o alimenta, ela troca a fralda, ela bota pra dormir. Ela que mantém essa criança na existência. Se o pai não estiver ali, não vai ser tão grave quanto a ausência materna. Sem dúvida. Não vai ter. Então, a gente acaba que se volta pra aquela criança pra manter ela na existência. Pra gente fazer o que a gente tem que fazer. Né? Então, muitas mulheres não entendem essa coisa que a gente fala que o marido é o filho mais novo e que ele precisa de atenção e que eles são o que fundou essa família. Porque essa criança só existe por conta do amor dos dois. Né? E pra essa criança escrever a biografia dela, a presença dos dois é muito importante. Ela sabe de onde ela veio. Entende? E essa, isso que você falava em relação à segurança, os pais estarem bem, os pais, essa estrutura que afundou estar saudável é muito importante. Muito importante. Né? Eu me lembro muito eu, eu criança, se os meus pais se desentendiam, era uma das coisas que mais me trazia aflição. Eu falava, ai meu Deus, que medo deles separarem. Eu tinha muito medo. Entendeu? Era uma coisa que, e olha que eles não brigavam na minha frente, dá uma insegurança gigantesca. Né? Então é uma coisa que a gente tem que evitar brigar na frente dos filhos, discutir, mostrar que a gente tem algum tipo de divergência grave, né? Não divergências secundárias, né? Mas graves, porque isso traz uma insegurança principalmente para as crianças pequenas. Então, só que as mulheres elas confundem com a importância da gente estar ali com as crianças e o tempo que a gente gasta com isso com a importância e hierarquia que o relacionamento do casal precisa ter. É claro que a gente vai gastar mais tempo com as crianças, porque elas demandam mais. Imagina, eu tenho sete. Eu preciso dar atenção para todos os setes. Eu e o Itam, claro. Jesus amado. Eu preciso de atenção para todos, eu tenho que pensar em todos. Exato, eu tenho que pensar em todos, se todos estão tendo atenção devida, se eu estou prestando atenção em todos em relação a se eles estão indo bem na escola ou não, se eles estão tendo alguma dificuldade, se um está ficando mais de lado, dependendo do temperamento. Às vezes, eu e o Itam, a gente fala, a gente tem que dar mais atenção para o fulano, porque ele, por ter um temperamento frio, pode acabar ficando atrás dos outros. E isso é muito sério. Eu preciso puxar ele para dentro do ambiente familiar. Ou eu preciso cuidar mais da piedade do outro, porque essa piedade não está boa. É, porque isso também é uma realidade que os filhos não são iguais, mesmo nascendo dos mesmos pais. São pessoas completamente diferentes. A educação não é uma educação em série. É, não é. Não, não, não. Não está produzindo carro. Não, exato. Você está formando pessoas. Então, essa formação, tem que ter essa sensibilidade de perceber a necessidade. Você tem que ter. Por isso que eu digo, a presença é muito importante. Quando o pessoal fala, ah, não, porque o tempo de qualidade é a mais importante de quantidade. Cara, as duas coisas são necessárias. Se você não estiver presente, não tem como você conhecer uma pessoa sem estar perto dela. Não tem como. Você conhecer quais são as suas qualidades, quais são os seus defeitos, quais são as suas dificuldades. E a criança, ela fala, assim como a gente, em momentos espontâneos. Você só tem como saber as coisas que... Se a Kene não está bem, se você conhece ela profundamente. Você sabe a forma como ela fala. Cara, tem alguma coisa que não está legal. E aí, você fala, o que está acontecendo, amor? Você está diferente. Porque você convive o tempo todo. Você sabe as nuances menores, assim. Com a criança, é a mesma coisa. Você tem que estar presente, né? Então, a gente gasta muito tempo com as crianças, porque eles demandam muito, principalmente quando eles são muito pequenos. Imagina, aumentar, trocar a fralda. É o tempo todo. O tempo todo você é ali, né? Só que a sua cabeça tem que... E por isso, a importância do que você falou, ela precisa... As pessoas precisam ouvir isso. Porque a gente só consegue colocar na nossa inteligência aquilo que passa pelos nossos sentidos. Já dizia Aristóteles. Só está na inteligência aquilo que está nos sentidos. E se a gente não vive de acordo com aquilo que a gente pensa, a gente vai acabar pensando de acordo com aquilo que a gente vive. E é o que acontece com as pessoas. As pessoas começam a justificar as suas ações e aí começam a dizer, ah, não, mas é que... Sabe o que acontece? Meu marido tem que entender. Se ele não entender, ele é um machista. porque ele está achando que eu tenho que dar atenção para ele, só que eu estou lá cheio de coisa para fazer. Essa é cheio de coisa para fazer. Só que ele não tem a mesma relação que você tem com essa criança. Não adianta. A relação do pai com a criança é uma relação diferente por tudo que a gente falou. A nossa relação, ela começa desde a concepção. Eu, às vezes, brinco com ele. Eu falo, cara, você está bem para quem teve sete filhos, hein? Ele teve sete filhos como eu. Só que ele estar bem não é um mérito, digamos. Gente, não entendi. É um mérito. Só que é completamente diferente porque quem botou a barriga, quem teve alteração hormonal, não sei o que lá, fui eu, não ele. Então, é completamente diferente. E a relação é diferente. A gente sofre com algumas coisas que a criança sofre. Você falou isso com a ida dela à escola. A gente sofre diferente. A gente quer saber se está tudo bem mesmo, se a criança realmente está bem. Você está pensando no seu trabalho. cara, ó, eu tenho que trabalhar. Vambora, meu filho. Só que você não deixa de amar. E é o seu papel fazer com que ele olhe para o exterior diferente da gente. Claro. Você vai ficar um agarrado na saia. É isso. E o papel do pai é exatamente esse. Ele tem que entrar aí e falar assim, ô, ô, o cortão acordou aqui. Entendeu? Vai lá para a escola. Tchau. Exato. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que foi para você a questão de você parar de trabalhar? Porque hoje você consegue fazer dos cursos, tudo que você ensina para as pessoas e tudo, né? Você estuda, faz isso. Mas você passou anos estudando medicina, pediatra. Depende, você fala assim, eu vou parar de trabalhar e vou cuidar dos meus filhos. Como é que foi isso? Porque tem um lado, ah, eu quero exercer minha profissão. Sim. E como é que você lidou com essa história? Então, foi bem difícil. Bem difícil. Não foi... Às vezes o pessoal olha e fala assim, ah, nossa, ela quis parar de trabalhar para cuidar dos filhos, né? Sempre sonhou em ter muitos filhos. Não é verdade. Assim, eu nova, como eu disse, achava um absurdo a minha prima ter quatro filhos. Só que à medida que eu fui estudando, entendendo e trazendo isso para a minha própria formação e tomando isso como próprio, isso foi se transformando num valor. Só que ainda que isso fosse verdade, na prática, foi difícil, entendeu? Quando eu me deparei do tipo, caramba, eu preciso parar de trabalhar. Por quê? É, porque geralmente é isso, né? Na prática, a teoria é difícil. Exato. É isso aí. Por quê? Porque eu fui criada nesse pensamento e eu acho... Sou mãe trabalhada, né? E de verdade, Ken, assim, cá entre nós, eu acho que hoje em dia a gente não tem como viver na época quando as mulheres não trabalhavam. Não dá para a gente ser assim. Por quê? Eu acho mesmo que os homens valorizam mulheres que têm esse perfil que estuda, que sabe, que é intelectual. Sabe, aquele perfil da mulher que fica em casa, pacata, porque quer, e tipo, eu estou aqui para cuidar dos meus filhos. O homem não valoriza mais isso. Não tem jeito. A gente está em outros tempos. Então, ele valoriza sim uma mulher que faz as coisas consciente, porque eu tomei essa decisão, eu quis que fosse assim, e eu consigo dar frutos dessa forma. Entendeu? Foi uma opção. Não foi assim, eu não vou trabalhar porque eu nem sei o que eu vou fazer da minha vida. Não sei o que fazer, não sei fazer nada. Não. Eu estou com a opção agora de não trabalhar. Exatamente. Mas quando você fez essa opção, você já estava no mercado digital ou não? Não, não. O mercado digital foi lá atrás. Foi lá na frente. Eu entrei para o Instagram em 2018, acho. Eu parei de trabalhar em 2010. Mas antes disso, você não fazia curso, não fazia palestra? Não, a única coisa que eu fazia eram coisas na minha casa. O que aconteceu? Quando eu tive o Itinho e aí eu decidi parar de trabalhar e foi uma decisão, o que acontece? Eu estava na residência, eu tinha 70 horas por semana de cargo horário na residência. Eu tentei fazer todos os meus plantões antes do meu filho nascer, porque a minha ideia era, como eu ficava o dia inteiro lá, a minha ideia era depois que ele nascesse, tentar não dar plantão e tentar ver se eu conseguia com a residência que eu ficasse só meio período e estendesse mais o tempo da residência, entendeu? No mês de ficar manhã e tarde. Então, eu tentei fazer isso. Eu fui conversar com o meu chefe da residência, falei, puxa vida, não dá para fazer isso, eu tenho com um bebê de quatro meses. Como é que eu vou parar de amamentar ele com quatro meses? Estamos na residência de pediatria, no fim dos contos. A minha mãe não podia ficar, ela tinha uma consultora, uma consultoria de gestão empresarial, a maior empresa dela era a Petrobras, inclusive, nessa época. Então, ela não tinha como. A minha sogra tinha uma fábrica de biscoito, ela trabalhava também, normal. Eu não tinha com quem deixar. Eu teria duas opções, ou deixar com uma babá, eu chegava na UERJ antes das sete horas e saía da UERJ cinco horas no mínimo. Entendeu? Porque também não é fácil deixar uma criança o dia inteiro com uma babá. Eu ia ficar o dia inteiro. Ou muitas mulheres buscam uma creche também, ela vai deixar na creche. E ele ia ficar de sete às sete. É, não é fácil também. Entendeu? Então, assim, não tinha muito como, sabe? Só que, apesar de não ter muito como, eu, não foi fácil tomar decisão, entendeu? Tava na minha cara, mas eu não conseguia tomar, porque eu não queria deixar. A verdade é que eu não queria deixar. Eu queria as duas coisas. Só que não é possível, não era possível. As duas coisas não dava. E aí, nessa, o Ítalo me ajudou bastante. Ele me ajudou e falou, ó, e aí ele exerceu o papel de homem, assim, falou, ó, eu tô aqui. Tá tudo bem. É, e eu vou sustentar vocês e vai ficar tudo bem. E o que você precisar, e se você, se a gente conseguir que você volte depois, eu vou te dar todo suporte pra que a gente consiga fazer isso. Mas agora não dá. É, mas também não era só uma questão de financeira, né? Não. Pode até ser em determinado momento, mas é uma questão também de prazer, né? Eu era, assim, modéstia à parte, eu era uma boa médica, entendeu? Eu era uma boa médica. E tanto é que os meus amigos de faculdade, de residência, e o meu pai falou, caramba, que desperdício, sabe? Qual é o desperdício como da medicina não ter mais você como médica? É, mas agora é outra coisa que eu preciso fazer. É, mas com sete filhos agora também é meio difícil. Então, aí eu tentei voltar, não pra residência, porque nunca seria mais possível por causa da carga horária, mas eu tentei fazer uma pós-graduação em pediatria. Só que na época, a pós-graduação começou a ter plantão. Quando eu comecei a tentar, eu falei, cara, não dá, impossível, não vou conseguir. Eu tava, eu acho que, eu no terceiro filho. Aí eu falei, deixa quieto, mas aí, quando o Itinho, eu me vi em casa com o Itinho pequeno, eu falei, caramba, agora esse é o meu trabalho. Então, agora a minha formação vai ser em cima disso. E aí eu comecei a estudar sobre educação. Comecei a ler vários livros sobre educação. Falei, caramba, agora eu vou ter que aprender como é que faz isso aqui direito. Entendeu? E aí eu comecei a ter, eu fiz um grupo com as minhas amigas no Gmail. Muito legal isso. No Gmail, né? Olha só, porque não existia, tipo, outras formas, né? Então, eu fiz um grupo no Gmail e eram algumas amigas que tinham, exatamente, que tinham, que tinham tido bebê. Eu falei, gente, a gente precisa conversar, sobre isso. Eu preciso conversar com alguém sobre esse assunto. É, porque no fim das contas a médica continuava por ali, né? Exatamente. E aí eu falei, vamos continuar, vamos começar a conversar sobre isso. Ela mudou só a forma de atuar, mas continua aí. Então, eu comecei, aí eu fiz um grupo de estudo com as minhas amigas. Quando o Itinho estava com quatro anos, eu comecei a fazer um grupo de estudo, eu falava, olha só, a gente vai ler um livro sobre educação toda semana. E aí a gente, cada semana, a gente ia para a casa de uma das amigas, nossa, às vezes tinham quarenta mulheres lá. A gente ia para a casa de uma delas, uma ficava responsável por ler o capítulo daquela semana, e aí eu moderava a discussão. Então, isso me deu muito. levava os filhos também. E levava os filhos. Isso daí, então foi, digamos assim, um pré-curso digital. Totalmente. Isso daí foi começando a embasar o que viraria um curso digital. É, porque eu lidava ali com quarenta mulheres que ficavam colocando as suas questões educativas. E eu ficava pensando sobre aquilo. Foi um exercício gigantesco. E depois, eu fiquei sendo moderadora de um curso do IBF, que é o Instituto Brasileiro de Família, que é vinculado ao IFFD, que é o Instituto de Federação Internacional de Família. Não sei. Alguma coisa de família. Exato. Da família. Da família. Ou a questão do método contraceptivo e que difunde. Isso. Então, aí eu comecei a ser moderadora desse curso. O curso se chamava Primeiros Passos, que era para crianças até três anos. E essa função de moderadora é muito boa. Por quê? Ficam vários casais que eles recebem um estudo de caso. E, tipo, um estudo de caso na medicina. Tipo, ah, o seu José de tantos anos sofreu isso, aconteceu isso, tem esses sintomas, não sei o que lá. E aí, eles estudam. Só que era no caso de um estudo de caso de uma família, né? Ah, nessa família aconteceu assim, a mãe reagiu assim, a criança foi assada, não sei o que lá, 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 lá. E o que a gente pode fazer em relação a isso? Quais são os problemas, né? E quais são as possíveis soluções que a gente pode dar pra essa família? Então, eram alguns casais que discutiam sobre aqueles assuntos e eu ficava como moderadora daquilo. Ou seja, o meu papel era fulana, fala o que você acha sobre o assunto. Aí, ela falava, 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 falava. Aí, aí o outro falava, não concordo. Eu falava, mas por que você não concorda? Por causa disso, disso, disso. Eu não podia colocar muito a minha opinião, mas eu tinha que fazer com que eles discutissem sobre o assunto. Então, aquilo me deu, exatamente, aquilo também me deu muita, bem, qual é a opinião das pessoas, o que as pessoas acham, o que faz com que elas tomem determinadas atitudes na educação, entendeu? E aí, eu, como moderadora... E aquilo foi gerando em você uma reflexão, né? Exato. De tudo isso, pra construir. Comecei a construir todo esse embasamento de educação que eu tenho hoje. Você tem um know-how de educação que é fantástico. Exatamente. Não só por isso, como o que você aplica na sua casa. Sim. Você ali tem a aplicação direta. Você fala, gente, deu certo, não deu certo. E eu assisti as minhas próprias moderações pra eu poder, eu me criticar, entendeu? Então, isso fazia parte do treinamento, assim, pra gente conseguir ser um bom moderador. Mas foi nessa época que você escreveu o livro, escreveu as coisas, ou foi depois? Não, só depois. Eu fiz o primeiro curso de sexo, a primeira aula de obediência que eu dei foi em 2019. E isso já existia a era digital pra você? Já, há um ano. Há um ano. Como é que surgiu... Mas estava muito no início, né? Como é que surgiu a Sâmia Digital? O Ítalo começou na internet. Sim. E aí eu falei... Ele foi no Opus Dei, eu fui! Falei, queridão... Eu vou também pra internet. As pessoas precisam saber quem é a esposa do doutor Ito, você não acha? Eu acho, tenho certeza absoluta. Claro que precisam, eu falei, eu vou fazer esse negócio pro pessoal saber quem eu sou. Imagina, aquela mulherada toda em cima dele. Mas aí você ia pra live dele? Não, mas pelo menos o pessoal começou a saber que ele tinha esposa, que ele tinha filhos, entendeu? Pra ele que tinha esposa e com voz ativa. é assim... Quero dizer pra vocês, atenção, quero dizer pra vocês quem pensa assim, o Ítalo fala, e o Ítalo fala aquelas coisas dele, bate, fala grosso, não sei o quê. Não conhece Sâmia, gente. Fala nada, fala nada. Sâmia tem personalidade, é uma mulher de pulso. Fala nada. Tá achando que fica lá assim, ela em casa, assim, todo assim. Você acha que Ítalo em casa é o Ítalo da internet? Não, é. Não conhecem Sâmia, Marcilia. Gente, tem misericórdia, gente. Agora, o que eu posso dizer é que o Ítalo me ajudou muito também nessa construção das coisas que eu sei. De duas formas. Uma, porque ele me apresentou o Olavo e eu fiz o coffee, não fiz o coffee inteiro, mas muitas aulas do coffee eu fiz e inclusive foi uma... Lembra que a gente tava contando a história da Nova Zelândia? Que ele começou a estudar? Eu fiz a mesma coisa pra poder conversar com ele, porque ele estudava filosofia e eu não entendia nada, né? Eu falei, cara, não tô entendendo nada. Eu falei, você pode me dar aqui os CDs, né? Aquela época era CD. Imagina, eu morava em Vargem Grande, estudava no fundão. Quanto tempo que eu não tinha aí pra poder ficar escutando aula? É, no carro, né? Pô, no carro. Eu fazia duas coisas. Rezava terço, aprendia a cantar, porque eu não colocava pra escutar, mas eu às vezes ia no centro da obra e eles tinham a benção com o Santíssimo e eu queria aprender a cantar em latim. Então, eu ficava com um papelzinho tentando cantar em latim sozinha no carro. Muito bom. Eu tanto ergo... Aí eu... É, eu acho que é assim. E aí, obrigada. Muito bom. Então, fazia isso. Fazia essas coisas. Decorava orações que eu tava, entendeu? No meu processo de formação. E aí, uma das coisas... Você sempre quis fazer as coisas bem feitas. Sim. Eu, ok, agora eu vou ser mãe, mas eu vou ser uma mãe que vou fazer a coisa, vou estudar pra ser como a melhor forma de educar. Isso, esse é o ponto bom, mas também esse é o ponto ruim. Posso falar qual é o ponto ruim? O ponto ruim é que pessoas assim têm mais dificuldade de contar com a graça de Deus. Elas contam na inteligência. Com a sua capacidade de aprender as coisas. Elas contam na inteligência, no sentido... É óbvio que eu sei que Deus é quem faz as coisas. É óbvio que eu sei que Deus é quem cuida das coisas. Mas, na hora do vamos ver, ela pode acabar se confundindo e achar que quem faz é ela. Entendeu? Então, pessoas assim têm que tomar muito cuidado e crescer muito em humildade e rezar muito e pedir muito. Rezar muito pelas intenções, sabe? Rezar pelos seguidores, rezar pelas aulas. Porque, senão, isso é assim, é aquela coisa. As nossas virtudes, elas podem nos salvar e nos levar para o inferno, né? Verdade. Sem dúvida nenhuma. É gravíssimo. Então, vira uma soberba. Exato. Mas aí, você estava dizendo que ele te ajudou a montar a parte digital. E aí, como é que surgiu a primeira sâmica digital? Mas, calma aí, eu ia contar que aí o Ítalo ficava ouvindo o Olavo, eu falei, me dá o CD aí. Daí, eu coloquei no meu carro. Não entendia nada. Nada. Não entendia nada que o Olavo falava. Nada. Ele falava português. Falava, gente, eu reconheço as palavras, para conseguir conversar com o Ítalo. Então, tipo, o nosso relacionamento não foi só o Ítalo. Eu estou falando isso porque foi um relacionamento que também, é óbvio, a gente teve muito match, assim, de tipo, caramba, super bom estar com você. Mas a gente também se esforçou e se esforça até hoje para ter papo, para ter conversa, para, entendeu? Se interessar pelo que um e o outro falam. Você vai para a academia com o Ítalo também? Malhar? Não vou, porque ele malha, assim, em horários que eu não consigo, né? Teve uma fase, ai, gente, olha que engraçado. Que eu falei assim, ai, gente, eu acho que eu estou muito sem papo com o Ítalo, sabe? Acho que eu estou precisando, ah, melhorar um pouco e falar algumas coisas mais interessantes. Aí eu assistia. Que engraçado, gente. Nunca parei para pensar nisso. É porque, imagina, você convive, eu convivo com sete crianças, gente. Se você não movimenta a cabeça, você só pensa nisso. E eu não posso ficar falando só de educação de filho com o Ítalo, entendeu? É muito chato. É, aí não dá, não dá, não dá. Não dá, você tem que falar sobre outras coisas. que seja o dele, não dá. Não dá, tem que ser umas coisas mais interessantes, né? Se eu chegar em casa, olha, ele fez isso, ele fez aquilo. É, não, pelo amor de Deus, impossível. Ele não vai querer voltar para casa nunca mais. Aí eu falei. Tem que falar de charuto. Exato. Aí eu assistia vídeos interessantes no YouTube e falava aí, então, tu não sabe quem eu encontrei hoje na rua? Ele sabia que era zoeira, né? É. Eu encontrei a dona fulana. Gente, ela me contou uma história muito interessante. Ela me contou que ela foi na Turquia. cara, na Turquia, olha que país. Aí, tipo, eu começava, tipo, contar coisas, casos, como se eu tivesse, a dona fulana tivesse contado para mim. Só que, na verdade, eu tinha escutado num podcast ou não sei o que lá. Ele falava, sério? Nossa, que interessante. E aí, a dona fulana é culta, né? Exato. Sabe tudo, né? E você ficou esse tempo tanto com a dona fulana na rua? Cada dia que ele chegava, eu tinha uma história nova. Ele falava, e hoje? Você encontrou quem? Aí, eu falei, hoje foi o seu João. O seu João, não sei o que lá. Mas isso é muito legal de ser feita, né? Aí, eu falei, cara, porque era uma forma de eu tentar trazer coisas novas e novos assuntos. Maluca, né? Não. Não, maluca não. Você sabe como é seu marido e sabe o que vai ser legal para ele e para a relação de vocês? Exatamente. Então, isso é isso. Você está cuidando do casamento. Esses dias, até foi engraçado. Eu mandei umas três notícias para ele que ele não sabia. Ele falou, nossa, tu está bem informada, hein? Eu falei, tá vendo? Você sabe de nada? Eu acho que eu estou fazendo o quê? Cuidando de criança? Exatamente. Eu estou conto dos sete. E ainda te passo notícias importantes. Mas vem cá, o Ítalo costuma responder o WhatsApp rápido? Para mim, ele responde. Só para mim. Ele já, já... Não, a minha mensagem, a dele é fixada. É fixada. É fixada. Mas outro dia, outro dia eu fiz... Porque senão, eu... Você é péssima. Eu sou péssima. Estou sabendo. Só respondo ele. Não, outro dia, outro dia, eu vou contar um negócio para vocês aqui. Outro dia... Minha mãe fala, quando ela me liga, ela fala isso. Minha filha, você me respondeu. Eu falo, ai mãe... Eu vou falar, Samia, responde, Samia. Oi, Samia. Outro dia, outro dia ele esteve aqui comigo, né? Eu falei assim, cara, você tinha tido uma melhora. Você teve uma recaída. Você tem que ir para o WhatsApp anônimo para você poder responder. Ele falou, cara, eu fixei a Samia no meu WhatsApp que eu tenho que responder. Eu não posso deixar nunca de responder. Mas sai fora, ele me responde. Aí eu falei assim, olha, fixa o meu também. Olha, eu tenho três pessoas fixadas. É o Ítalo, a contadora e a secretária. Então não dá problema. Porque essas eu não... Essas eu preciso ouvir. Tu ia falar que tu tinha fixado o Zé Roberto também, o carentão. Pelo amor de Deus. O Zé Roberto tem que fixar. Gente, o Zé Roberto e a Carol, eles têm a mesma foto do WhatsApp. Eu falo, gente, eu não sei nunca quem é. Quem é? Pois é. Foi a Carol ou o Zé Roberto? Muda as fotos, gente. Muda as fotos. É, mas aí você estava dizendo dessa dificuldade que você teve, mas que foi uma decisão, né? Eu preciso tomar conta do meu filho. Exato. E aí você teve o Itinho. Não, estou falando do Itinho. Isso, é. E aí, depois disso, você... Porque eu vejo, assim, algumas mães que tomam essa decisão, mas depois ficam muito frustradas. Pois é, então. E ficam mal resolvidas e ficam amarguradas. Amarguradas e ficam irritadas com a criança. Então, teve uma... Tem uma homilia de São José Maria chamada A Mulher na Vida da Igreja e da Sociedade. Essa homilia é maravilhosa. É outro texto que eu já li 225 vezes. E esse texto foi escrito em 1960 e pouco e é muito atual. Que ele fala muito da dualidade entre a mulher e o trabalho. A vida dela em casa e o trabalho, né? E isso me ajudou muito a pensar sobre isso, a meditar sobre isso, sabe? Porque... Justamente porque eu, ao mesmo tempo que deixei a minha residência, eu sentia falta dela. E tinha mais um agravante, Kenia. Eu sempre quis agradar meus pais. E meus pais foram contra eu sair da residência. Meu pai, especialmente. Então, pra mim, isso era muito difícil. Assim, fazer uma coisa que os frustrava, de alguma maneira. Entendeu? Que não era isso que eles esperavam de mim. Então, foi difícil. E só a religião me ajudou. Nesse sentido, assim, caramba, o que que Deus espera de mim agora? Então, eu casei, eu sabia que eu podia engravidar, então eu fiz isso de forma consciente. E é meu dever, agora, educar essa criança. Não posso agora largar essa criança no mundo. Eu preciso educá-lo. Então, estando aonde Deus quer, certamente os frutos virão. Então, é uma questão de tempo, sabe? Então, só que essa vivência do dia a dia, às vezes é difícil. Você fala assim, caraca, eu fazia tanta coisa, agora eu tô aqui, eu e essa criança. É, e dá papinha, e dá banho, e sai no parquinho. Não, mas de um modo ou de outro, Deus fez uma outra curva aí, né? Agora, né? Agora. Agora, mas eu digo, naquela época, não foi fácil. Mas tudo bem. E cada vez que eu encontrava o meu pai, ele falava, minha filha, quando você volta pra residência? Imagino, imagino. Minha filha, quando você volta, minha filha, que desperdício, minha filha, puxa a vida. Então, como seus pais reagiram conforme as crianças foram nas... Não, cala que eles amam os netos, não é isso? Não, mas reagiram bem mal. Pois é. Todas as vezes. Tipo assim, você tá grávida de novo? Tipo, é mais um? Você tá grávida de novo? Você tá doida? Exatamente. Meu pai, especialmente. Mas, o que acontece? Aí, eu volto a dizer que é uma maturidade que vem pela religião. Volto a dizer. Né? Tipo, é uma coisa que eu tinha muito que era isso que eu precisava fazer. Então, não existia em mim uma dúvida de se eu queria ter mais filhos ou não. Isso era uma certeza. E aí, é... Eu acho que a vocação traz um pouco isso dessa visão apostólica e de cuidado com as almas, entendeu? Então, eu entendo que o meu pai tem uma preocupação natural em relação a mim. Ele não tem religião. Ele pensa de acordo com as coisas humanas. Então, imagina, minha filha é cheia de filhos sem uma renda possível, né? Pra que ela sustente caso o marido dela falte por algum motivo, qualquer esse marido, esse motivo que seja, imagina o que vai acontecer com ela. não era isso que eu pensei pra vida dela, entendeu? Como que ela vai dar conta de todas essas crianças? E na época, a gente não tava ganhando dinheiro. Porque o que é muito diferente, né, Kênia? Quando as pessoas veem hoje a gente com uma condição financeira boa, com as crianças bem vestidas e com as crianças estudando uma boa escola e não sei o quê, isso é uma coisa. As pessoas olham e falam, nossa, que demais, né? Mas nem sempre foi assim. Mas não sabe o que foi lá atrás. Nem sempre a gente teve ajuda em casa. Muitas vezes eu tive que fazer as coisas sozinha, né? Não tinha empregada e dava conta de todas as coisas. Nunca tive babá, né? Então, um dos motivos das crianças começarem a ter estudado em casa foi porque a gente tava sempre no vermelho. Então, eu queria que eles estudassem em casa, eu queria assumir a educação das crianças e ainda eu não queria deixar de ter filhos por um problema financeiro. E por causa de, da escola, né? E eu sabia, a gente imaginava que esse problema seria resolvido, porque o Ito sempre trabalhou muito. Só que era um momento ali, né, de construção, entendeu? E que a gente achava, caramba, ainda assim eu acho que não há um motivo grave da gente evitar filhos. É, porque assim, se você pegar na lógica, é muito difícil, né? É, então, eu não tenho como... Na lógica humana é muito difícil. Mertalda, eu não tenho como criticar o meu pai. É, se você pensar hoje, sete boletos de escola, por mais que a escola possa dar qualquer desconto, porque são sete, você já parte de um negócio importante. Exatamente. Exatamente. Agora, de um modo, assim, essa fala do seu pai... Mas só para eu continuar... Não, só um parêntese. Não, eu só queria continuar com o restante da família. Isso foi o seu pai, né? E sua mãe. Mas o restante da família, sua sogra, seu sogro, cunhada, sua irmã, a sua prima que tem quatro filhos, sabe que ela te olha? Hoje ela te olha e fala assim, hoje ela te olha e fala, ai, doida. Eu só tive quatro, é louco. Então, o restante... Era a mesma coisa, a minha mãe também era assim, não tão assim quanto o meu pai, porque eu acho que mãe é sempre diferente, né? Assim, fala de um jeito diferente. O meu pai nunca foi grosseiro, mas ele mostrava decepção, entendeu? Sim. Mesmo que ele não quisesse. Então, só que aí, a minha sogra era assim também, o meu sogro era assim também, todo mundo, minha irmã era assim também, tipo, loucura, loucura. E quais as piores coisas que você já escutou? Porque, assim, você, porque tem gente que é má-educada, tem gente que é sem noção e fala as maiores barbaridades. Em relação à minha família, assim, eles falavam, meu pai falava, cada vez que eu engravidava, ele falava, minha filha, isso tá muito errado. Não tá bom. Tipo, no meu sexto filho, ele falou, meu filho, eu tô, não sei se eu tô feliz por você ou se eu tô com pena de você. Entendeu? Então, imagina, meu sexto filho foi agora, tem três anos, né? E aí, foi próximo dia dos pais, eu fui lá, no dia dos pais, encontrei ele, dei um beijo, como se sabe, se faz acontecer, pai, eu te amo, não sei o quê e tal. Falava, cara, entrava por aqui, saia por aqui. Óbvio, machucava, de alguma maneira. É claro, sempre, né? Sim, mas ao mesmo tempo, eu tinha compreensão de que ele estava preocupado comigo. Ele estava preocupado comigo, ele estava preocupado com os netos dele, entendeu? Porque a verdade é que qualquer coisa pode acontecer. O Ítalo pode morrer, a gente pode ter algum revés econômico, a gente, sei lá, tudo pode acontecer, entendeu? O Ítalo pode ficar com algum problema psiquiátrico, tudo pode acontecer, né? Ou alguma doença, muito grave. Então, a gente, não existe assim, ah, eles falam isso porque eles têm muitos filhos e tá tudo certo. Gente, assim, vive assim quem é doido, né? Ninguém toma uma decisão baseada no tempo presente, não dá pra você tomar essa decisão nesse sentido. E é isso que eu falo em relação à nossa responsabilidade, o Ítalo tem responsabilidade, é óbvio que ele tem. E ele hoje, assim, hoje eu ajudo financeiramente, mas assim, ele sempre, mesmo que eu ajude financeiramente, quem garante as coisas é ele. Se eu parar de dar curso porque tô grávida, porque qualquer coisa, é ele que garante as coisas, entendeu? O que sustenta a gente é o dinheiro dele, não é o meu, entendeu? O meu a gente guarda, mas o que sustenta, e quem tem o olhar, o olhar de prover, de cuidar, de pensar no futuro em relação à coisa financeira, é ele, não sou eu, entendeu? O meu papel é outro na nossa família, entendeu? Então, é muito importante que ele tenha esse papel e ele tenha esse papel. É... É porque eu tava te perguntando dessas barbaridades, eu tava me referindo assim, não digo nem a seu pai, a pessoa próxima. Às vezes, quando você tá na rua, aí, a ver aquela... Todos esses são seus? Tem umas coisas assim, eu me lembro de eu grávida, e uma pessoa virou pra mim e falou assim, você é louca de botar mais uma criança nesse mundo? Sim. Que é tão horrível? Eu fiquei olhando e falei, gente, horrível, é essa pessoa me falar isso. Então, eu lembrei o que eu tava falando, só pra concluir. Então, não tem como eu tomar uma decisão baseada no tempo, assim, assim, bem, o que tá acontecendo agora? Enfim, quando a gente não tinha dinheiro, bem, o que tava acontecendo agora é que parecia que não ia dar certo. Parecia que a gente nunca sabia se a gente ia conseguir pagar o parto, por exemplo. Entendeu? Então, era de alguma maneira uma mistura entre uma confiança de que ia dar tudo certo e tinha uma dose de doideira mesmo, sabe? Mas eu acho que essa entidade tem uma dose de doideira. Tem, tem que ter um não se lançar. Eu lhe garanto isso. Tem. Tenho certeza absoluta. Então, assim, enfim, mas a gente sabia, o que eu queria dizer é que a gente tem que assumir essas nossas responsabilidades e as nossas escolhas. O que eu quero dizer? O pessoal que fala, ah, eu tenho filho, mas a minha mãe vai cuidar dele, mas a minha mãe vai me ajudar financeiramente, a minha mãe que vai pagar a escola ou, sei lá, eu vou viver de providência de algum jeito. Isso tá muito errado, entendeu? A gente tem que assumir, cara. Então, o marido vai ter que trabalhar mesmo mais, a mulher vai ter que ficar, vai ter que segurar as pontas mesmo, entendeu? Em casa, sem babar, se não der, entendeu? Só que tudo depende do seu projeto de vida nesse sentido, dos dois, como que os dois estão olhando essa situação, entendeu? Então, ah, mas se o Ítalo morrer, é, eu vou ter que assumir isso. Se eu morrer, o Ítalo vai ter que assumir, entendeu? Então, a gente trabalha com essas possibilidades. Mas isso em qualquer família. Todo mundo, exatamente. Quem sabe? Ai, mas se ele morrer, mas se... É, gente, se você trabalhar com si, você não faz nada na vida. Não faz nada na vida. Se você trabalhar com si, ah, mas se o Bertaldo morrer, então não faremos o santuário. Que loucura é essa? Outro falar. Exato. Fazer o quê? mas se, se o Bertaldo falar, tá por algum motivo... tá paralisado, né? Não vai fazer nada. Você não vai fazer nada. Exatamente, você não pode pensar assim, né? Mas em relação, a minha família sempre foi, a minha família, a família do Ítalo, eles sempre falaram de forma discreta, a maioria das vezes, tipo, com uma coisa ali, outra ali, tipo, não mostrar satisfação, tipo, a gente descobriu que tá grávida, nem dá parabéns, entendeu? Cara de enterro, né? Mas, não acontecia nada. Eu acho que não é só na sua família que eu ia dizer, porque quando você não tem, você casa e não tem filho, neguinho começa numa cobrança, puxa, já tô idoso, eu não vou ter neto, não? aí você tem o primeiro, você tem o segundo, você tem o terceiro, quando você chega no terceiro, ninguém já diz, mas agora não vai amar mais nada não, quer dizer, a pessoa regula a sua vida. Então, e sabe o que acontece? A pessoa regula. E isso eu já passei, você não lembra disso não? Sem nunca ter pensado no assunto, Bertaldo, e sem ela não ter nada a ver com isso. Exatamente. Agora, eu acho que a nossa posição em relação às outras pessoas, que não são da nossa família, eu acho que a posição em relação à nossa família, sempre tem que ser uma posição de respeito, de amor e de cuidado, por isso, pelo cuidado que a gente tem que ter com essas almas, entendeu? Porque são pessoas que, isso a gente vê acontecer dentro da nossa família, né? O nascimento das crianças foi uma mudança na vida de todos os membros da nossa família, todos, de aproximação da fé, a minha irmã tá, tá, ter casado, esse último sábado, a minha mãe tá de volta na igreja, e tá participando da missa diária, a minha sogra também, eu tenho certeza que os meninos tiveram um papel gigantesco nisso, porque eles têm, eles chamam os avós para a transcendência das coisas, entende? Com a postura deles, a nossa postura, em relação à confiança, em relação à nossa família, o que é a nossa família dentro deles, e a gente não ter batido de frente, a gente não ter feito disso, uma bandeira, de não ter feito disso, um tipo, nós somos muito melhores do que vocês, isso ajudou muito, entendeu? Então, acho que isso amoleceu o coração deles de alguma maneira, entendeu? Então, eu sempre disse, meu pai fala isso, tô falando especificamente, mas, e do meu pai, mas da minha mãe, da minha sogra, do meu sogro, mas vão ser eles que vão levar esses avós pro céu, essas crianças, que eles reclamavam, entendeu? Tenho certeza absoluta, porque rezam pelos avós, a começar por isso, porque todos eles rezam por todos os avós, porque todos eles estão presentes na vida dos avós, e isso, eu acho que renova a vida de um idoso, de uma pessoa mais velha, idoso não, né? De uma pessoa mais velha, renova, dá um ânimo novo, eles ficam com um outro desejo de viver, entendeu? Veem a vida diferente, sentem um amor diferente, que é o amor pelos filhos, e a vivência da fé pelas crianças aproxima os avós, quantas vezes meus filhos convidaram os avós pra rezar o terço, a gente abençoa os alimentos, na hora que meu pai te vê lá, minha mãe te vê lá, minha sogra, meu sogro, é o que vocês sempre fazem, normal, entendeu? Quando eles vão pra casa dos avós, por algum motivo, não é muito comum eles dormirem lá, mas se por acaso isso acontecer, eles rezam, as três avimarias, todos, eles rezam as três avimarias, quantos, oi? Minha mãe, ela falava assim, minha filha, eu só quero dizer uma coisa, eu não vou ficar com mais de duas crianças, eu só tive duas, eu não vou ficar com mais de duas, tá bom, hoje em dia ela fica com os dez netos, porque eu tenho sete, minha irmã tem três, né? Ela hoje em dia vai ficar com os dez. Ah, muito bom, hoje em sério. Eu acho que deu uma mudada aí, né? É difícil, né? Assim, ela deita na cama, deita todo mundo junto, é... Deve ser uma farra, uma delícia. E é uma coisa, porque aí os netos, tipo, o Antônio, que é o meu segundo, adora violão, e o meu pai é apaixonado por violão, então eles têm uma super conexão, entendeu? Então são coisas que, assim, só Deus explica. Você já viu aqueles coisas que tem, assim, meu pai dizendo que não queria que eu tivesse filho, aí parece o pai todo vestido de coisinha, fazendo tudo pela criança, pelo neto, e é mais ou menos por aí, quando nasce, aí vai vindo aquela criança, vai vindo, aí... A preocupação ainda existe, a preocupação ainda existe, mas não tem como, os netos, eles fazem uma revolução mesmo na vida dos avós, sabe? Principalmente se você educa bem seus filhos, porque eles, é... movimentam mesmo, assim, o coração dos avós. Mas a sua irmã que tem filho? Minha irmã tem três. E são meninos? É um menino e duas meninas. Ah, então tem duas meninas de neto. Tem duas meninas. Ou seja, são oito homens e duas meninas. Exatamente. Mas em relação... Eu vou tomar saia aí pra dar uma... É. Mas em relação às outras pessoas, eu acho que... Ah, já sei, você tá tentando me... É, exatamente. Aí eu falo, ah, gente, o dia que eu conseguir uma menina, eu vou parar. Ixi, Maria. É uma boa... É uma boa explicação, né, Bertão? É uma boa explicação. Mas eu acho que acontece, eu acho que tudo depende da maneira como você se coloca para as outras pessoas, entendeu? Se você chega com todas as crianças e fica assim, ah, me desculpa, me desculpa, me desculpa a bagunça que ele tá fazendo, tá? Me desculpa, não sei o que lá, me desculpa, não sei o que. Se você pedir desculpa pela sua presença com as crianças, todo mundo começa tipo, ai, nossa, ai, nossa, que absurdo. Agora, se você chega, tipo, não sei o que, nossa, quantos que... Não é? Gente, uma delícia, né? A pessoa, ela fica desconcertada, ela fala, ah, é... Na verdade... Todo mundo adora. Exato. As pessoas falam assim, ai, eu queria ter tido muitos filhos, mas acabou que não deu. Eu escuto muito isso. Então, se você se coloca numa posição, tipo, de inferioridade, de, ai, desculpa por eu existir com os meus filhos, as pessoas crescem pra cima, entendeu? Mas, se a pessoa fala assim, nossa, você não tá preocupada, assim, com o mundo? Olha, na verdade, eu tô até preocupada e é por isso que eu tenho filhos. Porque eu acho que, como eu educo bem meus filhos... Tem que povoar o mundo de gente boa. Eu acho que eu preciso povoar o mundo com gente boa. Entendeu? Então, acho que essas respostas... respostas tem que estar na bunda da língua. Tem algum que, assim, vai na geladeira e pega tudo? De jeito nenhum. Não? Eu acho que isso não é educado, Bertaldo. Não, na sua casa mesmo. Na minha casa mesmo. Ninguém vai e pega o Danone todo e come? Mãe, posso comer o Danone? Pode. Um por um. É porque eu fico pensando assim, né, cara? A gente tem um pacote de biscoito, tava aqui. Um pacote de biscoito, faz sete menino. Mas é em casa também. Bom, tudo bem que não são sete, só três, mas também as crianças... Mas um pacote de biscoito, faz sete, e você não sabe nem quem é que... Mas é por isso que eu falei, se ela não tiver uma disciplina e uma regra muito bem feita na casa dela, vai virar uma doideira. E ela vai ficar uma surtada, ela vai ficar uma exaurida que não vai dar conta daquilo. Você bota nome na roupa? Tem. Porque senão... Não, tem no do uniforme, né? Por causa da escola. Mas fora isso, tem a idade... A roupa do dia 8, de 7, vai um pouco por idade. Ah, não, mas vai, cara, tem um pedaço ali que dá todo mundo no mesmo lugar. Exato. Tem um pouco isso. Pela aí. É, os 5, 7. Mas eles acabam, o que acontece? A gente meio que divide as roupas em roupas de sair e roupas de esporte. Ah, ok. Só. Entendeu? Então, em casa, eles ficam com roupa de esporte. Então, roupa de esporte que ele fica com a camisa do Flamengo? Flamengo não, né? Verdade. Como não? Ai, coitada. Nação, roupa negra? Não, 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 eles são chiques. Eles são botafoguenses. Que isso, cara? Todos. Mas você sabe por que eles são botafoguenses? Não faço a menor ideia. É por um motivo muito nobre. Qual? Ai, meu Deus, nobre. Seguinte, o Itinho tinha dois anos. É que são solidários do sofrimento alheio. Não, 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 não. Fala aí, fala aí. O Itinho tinha os dois anos e minha irmã apresentou pra ele o filme Como Treinar Seu Dragão. Conhece o filme? Sim, eu sei. É um filme bem legal, bem legal, porque assim, um dos poucos que eu falo, cara, dá pra assistir com criança. E aí, ela mostrou e ele amava esse filme. Então, tudo que eu assistia na vida... Botafoguense? Não, mas o dragão bota fogo. Ai, meu Deus do céu. Entendeu, Bertalda? Não é um motivo nobre? Menino ao Flamengo? Aí, ele falou, eu sou botafoguense, 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 e eles são botafoguenses até hoje. Todos? Todos, por causa disso. O Ito é o quê? Botafoguense. Faz caindo. Mas o Ito, ele não assiste, ele não assiste. Você é botafoguense? Eu não sou nada. Você é botafoguense. Não, você é flamenguista, não. Fala a verdade. Fala a verdade. Não sou nada. Não, vou levar esse menino no Maracanã. Mas a minha irmã é flamenguista, e o meu cunhado também, super flamenguista, eles ficam, não, gente, não é possível essas crianças serem flamenguistas. Mas eles são botafoguenses mesmo. Eles veem o filme? Eles veem o filme? Não, não. O jogo, desculpa. Não, eles só assistem jogo europeu. O Itinho adora. Eu gostei da logística do roupa de esporte, roupa de saída. Só isso. É uma boa. Entendeu? Então, roupa de esporte, aí é isso. Roupa do Paris Saint-Germain, Real Madrid, ai gente, Manchester City. Todos esses outros. Todos os Benfica, tudo isso. E é bom que dá pra passar de um pro outro. Dá pra passar de um pro outro. É fácil de identificar. Se já estiver na hora da morte, não dá. Não, a maioria das vezes fica na hora da morte. É, e não dá. Você cola no chão. O short branco do Benfica fica azul, sei lá. É, isso não é roupa de menina, não. Não, exato. E aí, roupa pra sair, tem, eles já sabem quais são as roupas, então, assim, é muito fácil. Roupa de missa. Roupa de missa, ele já sabe, missa, ele já sabe que eles vão de calça, blusa, pronto. Ele já sabe que roupa de missa é a mais bonita, né? O Antônio agora tá querendo vir só com blusa social pra missa. E aí a gente deixa. Não com blusa social de trabalho, né? Assim, de trabalho que eu digo social de terno. É porque a criança não é trabalho, entendeu? Fala, não, meu filho, isso é brega. Assim, não, você vai se vestir bonito, porque eu acho que isso é um valor, saber se vestir. É claro. É um valor, mesmo pro menino. Mas vocês vão à missa todo dia ou não? Não com eles, né? Não com eles. Eu vou sozinha, eu e o Ítalo, né? Mas com eles não, porque eles na escola não conseguem. É difícil. Não, eles são pequenos também pra missa diária. Mas quando eles estavam em casa, eles iam todo dia comigo. Numa boa? Eles queriam ir. Ah, então ótimo. Não, eles queriam ir. E eu normalmente, eu dou uma dificuldade na vida deles nessas coisas, sabe? Eu não falo, meu filho, vamos à missa. Eu vou à missa, aí eles, mãe, posso ir à missa com a senhora? Meu filho, olha só, pra você ir comigo, você acordar cedo. Pra você acordar cedo, tem que estar arrumado cedo. Mas você vai dar seis? Hoje em dia eu vou ao meio-dia. Aí ele fala, meu filho, tem que acordar cedo, tem que estar arrumado cedo. Não, mãe, mas eu vou estar meio arrumada. É, às vezes eu vou estar arrumada. Eu falei, então tá bom, você que sabe, se você estiver pronto, eu tô saindo. É porque as seis pra criançada deve ser duas. E aí eles vão, e aí meio que se arrumam, porque eu acho que tem que partir da vontade deles mesmo, entendeu? Mas todos gostam de a missa, todos vão porque querem. E eles... Olha só, eles podem ser coroinhas aqui, tá? Pois é. O Antônio é super, tem super vontade de ser coroinha. Por que que não bota ele pra ser coroinha? Porque a nossa dificuldade é vir trazer pro curso de coroinha, entendeu? Não, mas é só ele vir no domingo e a gente vai treinando ele. É, pode ser. É, só vir pra missa das dez. Ele foi coroinha lá no casamento da minha irmã, né? Foi, muito fofo. Ah, eu vi, eu vi. Ele adora o padre Matheus. Você viu o post que bonitinho? Foi, foi. Uma gracinha. É porque ele demonstra, né? Ele demonstra que tem uma vontade. Ele com três anos, Kenia, começou a chover na minha casa. Não, minha casa. Começou a chover e a gente tava em casa e ele começou a chorar, chorar, chorar. Ele tinha três anos. Eu falei, filho, o que você tá chorando? Ele falou, mãe, eu tô muito preocupado com as pessoas que moram na rua. Elas estão sem casa agora e estão pegando chuva. Ele chorava sentido. Mas se ele souber, então, que a gente faz pão e comida aqui, ele vai... Nossa, ele é super, assim. Super. De todos, assim. É igual o Maria Loura, né? De todos. Ele é super, assim, assim. Dos meninos, ele tem mais, assim, isso forte, sabe? Que interessante. Bastante. Eu ainda queria falar um pouco sobre a Sâmia Digital. A gente não consegue acabar com essas conversas. Até agora eu não falei como é que é o primeiro, segundo, terceiro. Vai acabar a história com a primeira conversa e eu não consigo falar isso. Cara, a gente não vai conseguir chegar nunca lá, Kelly. Meu Deus do céu. Mas a Sâmia Digital começa quando? Então, começou em 2018 por isso mesmo, porque o Ítalo começou nas redes sociais. passando na live deles, dava tchauzinho. Não, não. Aí eu abri o meu Instagram. Abri o seu. O meu. Aí eu falei, ah, vou abrir o meu pra poder o pessoal saber quem eu sou, mesmo. Tá, mas aí o teu Instagram não quer dizer ser uma Sâmia Digital, fazendo curso, vendendo curso e fazendo live. Aí eu comecei a, tipo, colocar coisas, assim, que eu fazia com as crianças e tal. E aí surgiu esse negócio das caixinhas de resposta, entendeu? E já naturalmente gerou uma curiosidade, porque é uma mãe com muitos filhos. Na época eu tinha acabado de ter o José. Não, eu ia ter o José. Eu tava grávida do José, que é o quinto. Quinto filho. Tava grávida do José, que é o quinto. Você nunca errou o nome, não, né? Não, eu nunca acerto, na verdade. Sério? Tô tão tranquila. Lá em casa, assim, Maria, Maria menina. Maria menina. É, tipo isso. Ô, criança. Nossa, eu fico com uma raiva de mim quando eu faço isso. Mas é super normal, né? Ai, às vezes eu tenho que parar e pensar. Mas, olha, você pode pensar uma coisa que vai te ajudar. Filho, filho, não. Não, mais uma vez posso te ajudar. Mas o Itinho erra o nome dos irmãos. Aí eu fico tranquila, não é Alzheimer. Mas você pode... Não, mas também é muito irmão, né? Mas, por exemplo, no seu próximo filho homem, você pode dar o nome de Bertaldo, você não vai errar nunca. Exato. Ou melhor, é fazer igual a José, a Roberta e a Carol, bota todo mundo José. Você fala José. É, vem todo mundo. Exato. Mas quando você fala o nome inteiro, o cara já sabe que quer alguma coisa numa boa. Exatamente. O Itinho, por exemplo, todo mundo conhece ele como Itinho, mas eu só chamo ele José Maria. Porque o nome dele é Ítalo José Maria Marcille. E aí eu só chamo ele José Maria. Que interessante. E eu tenho... Na verdade, eu tenho três filhos chamados José Maria, você sabe. Não. Eu não decorei todos os nomes ainda. Então, porque o... Nem eu sei, né, Bertaldo? Quanto mais você é essa que a gente acerta. Eu fiquei vendo uma foto, tinha oito, eu falei, gente, olha só, era sete. Agora a foto tem oito. O pessoal quer acabar com a minha cabeça. Ela tem mais um filho e eu nem via. Ela ia vir, demorou tanto a vir, não pode que a esconda o filho. Eu falei, Kênia, você veja aqui. A Kênia, você sabe que ela, antes daqui da Tático Maria, ela era da Polícia Federal. Ai, meu Deus, gente, é mentira. Ela era papiloscopista. Ela olha o dedo assim, vai falar, dedo do Bertal. Não, é porque eu sou boa filhafista. Mas eu olhei e falei, esse não é filho. Ela falou assim, esse aqui não é. Eu falei, tu tem certeza que ela? Ela falou, esse aqui não é não. Todo mundo falou, o sapato é diferente. Mas eu nem disse no sapato, eu vi quando vou subir. Algumas coisas assim. Era o meu sobrinho. No colégio. Eles são pequenininhos, Kênia. É verdade. Não, mas era o menorzinho. Estou falando do mais velho e pequenininho, entendeu? E assim, estava ele, logo depois, assim, dois, dois, bem ali pequenininhos, assim, tão bonitinho. Muito, muito, muito bonitinho. Mas eu quero voltar à Sama Digital. Mas então, aí... A Sama Digital começou como? Então, é o que eu te falei. Aí a gente abriu a caixinha. Começou esse negócio de caixinha, de resposta. E aí eu falei, ah, eu acho que eu vou abrir um negócio desse. E era uma época que o algoritmo também estava bom, não estava não? Estava o início do Instagram? É, só que eu acho que também eu ganhei muito seguidor por conta do Ítalo, né? Porque o Ítalo bombou no Instagram logo depois dessa abertura dessas caixinhas. Eu concordo. E eu, por ser esposa dele... É, mas é óbvio que eu ganhei seguidores. Você ganhou por causa dele. Mas depois, você teve um protagonismo aí. Ah, não é? Porque todo mundo viu... Caramba, ela tem know-how no que ela tá falando. É, você tem seguidores, não são todos seguidores do Ítalo. Não, você tem conteúdo. Mas no início, eu acho que era muito... E até hoje, vem muita gente, ah, porque é esposa dele, quer saber, né? E tal. Não, tudo bem, mas pra se manter, senão a pessoa vem, sabe e sai. Ah, claro, é um engajamento muito bom no Instagram, assim. Pelos números lá que o pessoal do... Da... Da Power? Da Power falam, eles dizem que, assim, quase ninguém tem esse engajamento no Instagram, sabe? Que é uma coisa muito impressionante, assim. Porque o assunto é muito bom, e todo mundo tem filho, Exato. Todo mundo tem filho. Quem não tem filho, tem neto, quer saber daquele que tem sobrinho, tem afiliado. É um engajamento muito grande. É, muito bom. E quando você lançou seu primeiro curso digital? Então, foi em 2019. Foi um aulão sobre obediência. E aí, foi uma aula de uma hora e meia sobre obediência. E a gente vendeu 8 mil aulas na primeira vez. E isso estava o quê? Na Hotmart? Em algum canto desse? Hotmart. R$29,90 que a gente vendeu na época. Poxa, que legal. É. E aí... 8 mil aulas é aula paca. É, sim. Hoje em dia tem mais de 100 mil alunos. Hoje você tem mais de 100 mil alunos. Sim. Mas como é que é o seu curso hoje? Hoje você tem na plataforma as suas aulas e a pessoa entra e compra ou você faz um curso específico? Eu tenho hoje três aulões avulso, que é o aulão de obediência, o aulão de desliga televisão, que eu falo só sobre as telas, e o aulão sobre hábitos infantis. A importância dos hábitos infantis e como desenvolver os hábitos. Esses foram os primeiros três aulões que eu fiz. Que foram em 2019. São os mesmos que estão lá ou você regravou? Os mesmos. São os mesmos. Os mesmos. É... Daí depois eu fiz o curso de sexualidade infantil, que é o... Aí foi o primeiro... O meu primeiro curso, que depois deu origem ao livro, né? É... Que foi um curso bem grande. Foram seis aulas, sendo que três aulas... Isso, seis a... Não. Seis ou oito? Eu... Se eu não me engano, agora eu não me lembro mais. Foram três aulas em que eu dei a parte teórica da coisa e três aulas que eram aula tira dúvidas. Todas elas tinham uma duração de média de duas horas. Então, nas aulas tira dúvidas, eu respondia às perguntas dos alunos e aí eu falava tudo sobre... Tudo. E isso continua lá? Continua lá. Tá. Falei sobre tudo, 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 tudo sobre sexualidade infantil de tudo. Lá onde, pra quem tá vendo, poder entrar e acessar. Então, hoje em dia, você consegue acessar no samiamarsili.com.br. Você tem acesso aos cursos lá, entendeu? Daí, depois, eu tenho um outro curso, que foi o que eu gravei agora, grávida do Claudinho, que é o curso do Nascimento da Puberdade, o curso definitivo, que eu falo tudo sobre educação lá, de tudo, assim, de relacionamento entre irmãos, sexualidade, eu não falo porque tem o curso de sexualidade, mas relacionamento entre irmãos, a importância da família, sobre... Quais mais os temas que tem lá, sobre a obediência, a Bia, tem tudo lá. É, e aí, agora, a gente tem, eu tenho a comunidade Samia Marsili, que tem mais de 10 mil assinantes, que é uma comunidade que eu, toda semana, coloco uma aula minha lá, e tem mais quatro especialistas. Um especialista sobre obediência infantil, que é a doutora Paula Camposan, que ela é psiquiatra, e ela fala só sobre obediência lá, na comunidade. Tem uma pessoa que fala só sobre sono infantil, que é a Alissa, que também é médica, e ela fala só sobre sono. Tem o doutor Tiago Castro, que ele fala sobre desenvolvimento infantil. Ele fala especificamente bastante de autismo, TDAH, de dificuldade no desenvolvimento, mas ele também fala de desenvolvimento normal. Ele tem um filho com autismo, né? Então, ele, além de ser pediatra, ele tem esse filho com autismo, que ajuda bastante ele ter essa... Mas é o único homem que tem na comunidade, né? E tem a Andréia Kaiser, que é nutricionista, e ela fala sobre alimentação, né? Então, a gente tem... é uma comunidade, assim, bastante completa. E como é que a pessoa acessa essa comunidade? Na Samia. Na samiamarcilio.com.br, lá você consegue assinar. Exatamente. É R$69,90 por mês, e a pessoa tem acesso a tudo. Mas tem uma aula toda semana, não? Uma aula minha toda semana. Mas isso é uma aula ao vivo, ou você grava e põe? Não, não, eu gravo e ponho. Tá. É uma aula de 30 minutos semanal. Semanal. Que eu falo sobre, também, todos os temas. Tudo relacionado à educação. Quando a pessoa tiver na comunidade, ela vai assistindo. Sim, por exemplo, eu gravei agora... Normalmente, eu gravo, assim, um pack de oito aulas, né? De oito, oito, oito. E agora, eu gravei, por exemplo, como criar filhos ingratos. Adorei. Gostou? Como criar filhos ingratos. Como criar filhos ingratos. Adorei. Me lembrou um cara que disse que ele só não perdoava os ingratos e os hipócritas. E os hipócritas. Eu falei, gente, ele não perdoava ninguém. Ele perdoava todo mundo. Menos os ingratos e hipócritas, eu não perdoo. O restante, eu perdoo. Eu perdoava ninguém, eu falei, gente, isso é muito pior. Sobrou quem, né? E outro tema que tem lá é, o nome da aula é, a cama compartilhada deseduca os pais. Eu também acho. Muito bom. Então, tem vários temas, assim, legais, né? Que a gente fala sobre tudo, né? Então, é bom. E o bacana é que você já estudou pra caramba, como eu falei, você já aplicou, você aplica isso nos seus filhos. Não é só assim, ah, é da boca pra fora, não é uma festa, é tudo testado. É, assim, toda hora eu dou um exemplo que aconteceu comigo, na hora, assim, né? Então, assim, ah, aconteceu e é assim, assim, que eu faço, como é que é. Eu acho que você... Você hoje tem alguma coisa que você faça muito diferente, você começou a fazer comitinho? Você fala assim, caramba, com caldinho... Sim, isso, por exemplo, do sono. Era uma coisa que eu, tipo, só tenho mamar de três em três horas, não pode ter associação de sono, não sei o que lá, não sei o que. E hoje em dia eu falo, olha só, pro herpério, sobreviva ele. Não interessa como. Apenas sobreviva. Sabe aquilo, depois que você passa da arrebentação, o negócio vai ficar mais tranquilo. Então, é só sobreviva a arrebentação, entendeu? Se você não se afogar aí, então, depois o resto vai, entendeu? Então, assim, porque as mães ficam, ah, não, mas é que eu tenho que colocar uma hora de sono, não posso deixar dormir demais, não posso deixar ficar acordado demais, tenho que dar mamar de tanto, tanto, não sei o que, não, não. Falo, cara, tenta fazer o que é melhor pra você, pra você conseguir ficar bem, entendeu? Depois, com três meses, a criança muda, dá água pro vinho. E daí você consegue ajustar, porque você já tá dormindo melhor, você já tá mais descansada, você já se adaptou a ela, você já tá, o seu organismo já é outro, entendeu? Você já tá no seu lugar, mais ou menos, de novo. E aí você vai ter forças pra conseguir fazer o resto. E o seu filho vai ser mais responsivo pelo próprio amadurecimento dele. A homeostase dele só no vigília, tudo vai ser melhor. Então, até lá, sobreviva, entendeu? Como você puder. Depois, meu filho, depois a gente... Assim, porque existem várias teorias, óbvio, E eu acho que nesse campo, assim, quando eles são muito pequenininhos, não tem muito certo e errado. Tem gente que acha que tem que acordar a criança, que tem que tentar colocar uma rotina desde muito pequenininho. O problema é que eu acho que pode acontecer o que aconteceu comigo no livro, entendeu? Você tentar colocar a criança num negócio e recém-nascido ainda não é uma criança que dá pra você ajustar, entendeu? É muito mais ela do que a mãe. Então, algumas mães falam, não, mas por que eu fiz e foi tudo ótimo? Meu bebê foi ótimo. Eu falei, cara, ele foi porque você era assim. Ele foi porque ele era assim. Porque ele é um bebê tranquilo, entendeu? No final das contas, a mãe tem que se encaixar no bebê. É isso. Pequenininho? Com certeza. Depois, não. Depois eu acho que você consegue fazer bastante coisa. Depois, a rotina de fato importa. Você vai trabalhando. Depois, tudo isso melhora, sabe? Mas assim, você achar que foi você com as suas coisas que fez esse bebê ser assim. Olha, eu pensei muito sobre isso. Óbvio, eu tive vários filhos e eu pensava isso em relação ao meu primeiro filho. Que o Itinho, ele é um ponto fora da curva. Ele é muito inteligente. Um menino muito inteligente. Um menino que responde bem, sabe? Um menino bom. E aí, eu pensava, cara, em que medida isso é ele? Em que medida sou eu? Eu, muitas vezes, me fiz essa pergunta. Em que medida isso é propriamente dele? Em que medida eu o ajudo a ser assim, né? É óbvio que é um mix das duas coisas. Como tudo na vida do ser humano. A gente é uma mistura entre... Eu te entendo porque o Rafael é assim. É, é. Eu também fiquei me perguntando muito. O quanto que eu estimulei? O quanto que eu fiz? É, porque às vezes a gente fica achando que... Ai, mas é porque fui eu que estimulei. E aí, quando você tem um outro filho que não é tão assim, você fica pensando, mas é que eu tinha mais tempo. É, exatamente. Mas isso não é uma verdade. Isso não é verdade. Entendeu? Por exemplo, o meu quinto filho demorou a falar. E todo mundo fala. Ai, não, mas é porque o seu sexto filho fala muito? Porque ele é o sexto, né? Ele tem muitos professores. Mas o quinto tinha quatro. Mas o quinto tinha quatro e não falou, entendeu? Então, assim, é uma mistura. É óbvio que você tem que estimular. Que você tem que dar todo o ambiente o melhor, mais saudável possível para que ele se desenvolva dentro das suas possibilidades. Isso é muito legal o que você está falando, porque é importante as pessoas saberem o seguinte. O crescimento... Você pode ter dez filhos. O crescimento, ele não é linear. Não é. Né? Cada criança vai desenvolver. Às vezes, amadurece uma coisa mais rápido. Outro anda mais rápido. Outro fala mais rápido. Outro concatena melhor aqui. Isso. E às vezes, quando você tem, assim, todos os irmãos, você fica comparando. E você vai vendo isso. Até na própria escola. Na formação e na educação, Kenia, tem que ter uma coisa chamada perspectiva. Você tem que ter paciência. Formação não é uma coisa que se dá numa decisão da criança. Nem a gente é assim. Se você decide ser uma pessoa generosa, você... Quer saber? Vi na oração, eu tenho que ser generoso. E a partir de hoje, eu serei generoso a todo momento. Não é assim. Não, não é assim. Você vai cair. Você vai ser egoísta várias vezes. Aí você fala, caramba, tem que ajustar. Retifica a intenção. Vai lá, confessa. Pede perdão. Mas o pessoal acha que educar... Eu já falei pro meu filho quantas vezes. Nossa, mas eu passo o dia inteiro falando pra ele que ele não pode bater no irmão. Ou que ele precisa ser mais cuidadoso. Ou que ele precisa acordar na hora certa. E ele não faz. Quer saber? Essa criança não tem jeito. Eu fui sorteado com uma péssima criança. Não, ele é apenas um ser humano. Um ser humano precisa ser puxado pra cima o tempo todo. É por isso que a gente tem geração espiritual. É claro. Porque se você for andar sozinho, queridão, é tipo... É tipo escada rolante. Você vai tentar subir. Se você parar, você vai se jogar pra baixo. É isso aí. Então, o nosso papel de formador é o tempo todo estar puxando pra cima. E isso não vai acabar nunca. Mesmo quando eles estiverem grandes, não é tipo... Quer saber? Agora eu lavei minhas mãos. Não. É isso que eu falava. A formação é iluminar a inteligência. É seu papel poder conversar. Fala um pouquinho. Não é ser chato. Não é da sermão. Não é isso. Mas é você ter sabedoria de tipo... Meu filho, tenta olhar por esse lado. Sabe? Mas, primeiro, deixa ele falar. Principalmente agora, tá? Na adolescência. Fala, fala, fala. Fala, meu filho. O que que tá acontecendo? Foi assim. E o professor foi justo. E não sei o quê. Deixa ele falar. Fala, não sei o quê. É, o homem tá escutando. É, realmente. Concorda, né? Realmente, nesse ponto, realmente. É, com certeza. Tá bom. Só um minutinho que eu vou dar banho no seu irmão. Pensa no assunto. Não sei o que lá. Pensei. Pensei no que você me falou. Eu acho que você tem razão em alguns pontos. Em outros, talvez não. Você tem razão nisso, 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 nisso. Mas eu acho que se você fizer desse jeito, não vai ser bom. Sabe por quê? Porque assim as pessoas param de escutar o que você tá falando. Tenta ir por outro caminho. E a mãe, realmente, a senhora tem razão. Meu filho, eu acho que talvez esse propósito seja bom. Vamos tentar melhorar aqui? Vamos. Entendeu? Pronto. O problema é que as pessoas querem tentar uma solução muito rápida. Não tem problema você chegar pro seu filho e falar. Meu filho, eu não sei. Eu vou pensar. Vou pensar. Eu vou pensar diante de Deus. Vou pensar em relação a como você é. E depois te dão uma resposta. Não tem problema nenhum. Entendeu? Às vezes a gente não tem resposta pronta, sabe? Às vezes a gente não sabe. Cara, diante dessa situação, eu não sei. E às vezes é importante a criança ter um momento de efervescência pra ela escutar as suas propostas. Entendeu? Então, por isso é. Só um minutinho que a mamãe vai lhe dar banho. É importante. Entendeu? Importante. Ele vai, falou. Se sentiu escutado, ouvido. E aí você para um pouco. Vamos pensar aqui que realmente eu posso pensar. Pede luzes pro Espírito Santo. Vai lá e fala. Entendeu? E reza por ele. Eu acho que mais do que rezar pela criança, a gente precisa falar. Mais do que a gente falar de Deus pras crianças, a gente precisa falar das crianças pra Deus. Pra saber o que a gente precisa. Como é que é a melhor maneira de orientar. É difícil mesmo, sabe? É difícil. A gente tem que parar. Pensar na situação. Então, essas coisas dão trabalho, né? Eu acho que, assim, de tudo que você tá falando, que a gente tá falando já há algum tempo, eu acho que tem uma raiz aí que é preciso, talvez até você pensar, e ver como pode ajudar. Eu acho que é a formação dos casais. Sim. De quem vai se casar. Com certeza. Porque tudo isso que você tá falando reside num pai e numa mãe que sabem pra onde vão ao constituir uma família e que não se constituiu a partir de um porre. É isso aí. Ou porque engravidou e porque teve que casar. Sim. Né? Ou seja, é preciso estar consciente. Daí a gente falava da formação e da falta de doutrina que a gente não vê. A gente até vê hoje. É... Curso de noivo. É um negócio relâmpago. Noido. Que não muda nada nem ninguém, não mostra coisa nenhuma. Com certeza. Que não vai a lugar nenhum. Desculpe, de novo, os que discordam, mas eu vejo assim. E a gente precisava fazer uma coisa nisso, na formação da família. Dessa célula. E a partir disso, vai ter toda essa consequência. Ô Bertaldo, não é à toa. Porque graças a Deus na sua vida, Deus foi... Sim, sim. Foi levando de um jeito através da obra e tal. E eu acho que hoje o que acontece é que... E eu acho que Deus faz as coisas de um jeito que às vezes a gente não imagina, sabe? O fato da gente poder estar nas redes sociais hoje. E a gente tá podendo falar. E as pessoas verem as redes sociais existirem. E verem a nossa família. Olha, isso tá despertando um encanto pras pessoas. É aquilo que eu falei. A formação, ela é algo que é uma transformação pessoal. Eu faço porque eu vejo que é bom, que é um bem. E eu quero isso pra minha vida. Então, isso as redes sociais permitem. Que as pessoas olhem e falam. Cara, que encantador. Eu quero. Quantas vezes a gente recebe mensagens assim. Do tipo, cara, por que eu não conheci vocês antes? Tipo, a partir de agora eu quero mudar. Vocês mudaram a minha vida nesse sentido. A gente mudou. Não pessoalmente. Mas porque a pessoa olhou as coisas por outra perspectiva. Então, eu acho que isso as redes sociais permitem muito. Porque às vezes não adianta a gente só falar na teoria. A pessoa precisa. Porque há uma escassez de exemplos vivos assim, né? Como eu olhei pra minha... Tadinha da minha prima. Olhei pra minha prima e falei. Caramba, que loucura. Eu acho que hoje, com as redes sociais, as pessoas colocam e falam. Bem, que loucura, mas talvez seja legal. Entendeu? Rola uma dúvida. E eu acho que essa dúvida é uma pulga atrás da orelha que não existia. Porque as pessoas não tinham muito contato. Agora, o que eu ia dizer é que olha como a igreja sabe em relação à castidade. Sem dúvida nenhuma. Perito e humanidade. Exato. Porque a castidade, ela permite que o casal que tá ali juntos, eles olhem pra coisa com uma outra perspectiva. A gente não tá ali só pra satisfazer o nosso prazer. E eu falo, o pessoal fala. Ai, mas é muito difícil viver a castidade. Graças a Deus. Se não for difícil, você tá com a pessoa errada. Concorda comigo? Claro. Se não é difícil, tem que ser difícil. Porque se eu amo uma pessoa, e é próprio do amor isso, há fecundidade. Estar junto, entregar-se completamente. Já dia São João Paulo II. As notas do amor humano são ser um amor total, ou seja, um amor integral que une alma e corpo. Então, a união dos nossos corpos, elas são um reflexo da nossa alma. Então, a gente quer se doar completamente. Então, é um amor total. Um amor exclusivo. Ou seja, de mim pra você, de você pra mim. Porque só é possível me entregar totalmente, se é de um pra outro, outro pra um. Porque senão eu vou estar me dando pra você, pra outro, e pra outro, pra outro. Já dividiu. Não dá. Não dá. Não dá. É possível. Isso assim, essa matemática aqui não dá. Então, é um amor total, um amor exclusivo. É um amor fiel. E a fidelidade não é só em relação à traição, mas a fidelidade é a atualização do amor no dia a dia. Então, eu sou fiel todos os dias. Todos os dias eu vou acordar, olhar pra Kenner, olhar pro Bertaldo e falar, caramba, eu quero amar essa pessoa hoje de novo. E aí, chegou no fim do dia, caramba, não amei tanto, sim. Eu preciso melhorar. Tá, amanhã eu vou melhorar. Amanhã de novo. Eu abro os olhos e falo, eu tô aqui pra servir o meu marido e minha esposa. De novo hoje. Né, como se fosse o último dia da nossa vida. Então, essa é a fidelidade. E por último, a fecundidade. Então, é próprio de duas pessoas que se amem verdadeiramente, as pessoas falam, mas eu amo tanto essa pessoa, por que eu não posso ter uma relação com ela? No caso, você não pode, porque você precisa ter tudo isso. A fecundidade, ela faz parte disso. E só é possível você amar de verdade isso tudo à presente dentro de uma determinada, determinado lugar, que é o sacramento do matrimônio, pra que isso tudo seja possível. Claro. Porque não tem como você ser total, exclusivo, fiel e fecundo com o João, depois com o Marcos, depois com o Fula, não tem como. E depois depende também da graça do sacramento. Exato, exatamente. O matrimônio precisa do sobrenatural. Exato. Então, o cara quer vencer o negócio e ainda em pecado? Não, não tem como. Eu ouvi uma vez o sacerdote falando uma coisa bonita. Ele falou, o sacramento do matrimônio, assim como muitos sacramentos, ele é, não todos, claro, né? Mas assim, em geral, o sacramento, ele é ministrado na frente do altar, que é lugar de sacrifício. Então, o sacramento do matrimônio é lugar de sacrifício. E ele é alimentado por Cristo, que sacrificou mesmo, assim, o sacramento do matrimônio, ele tem a sua origem no sangue mesmo, assim, né? É uma aliança que se dá assim, de uma maneira de uma entrega sacrificial, de fato. E aí eu volto àquilo que eu tava falando no início, que a humanidade perdeu o senso do sacrifício. Sim. Do se sacrificar pelo outro. É. Só que, ah, então eu vou ser cristão, porque ser cristão é imitar a Cristo. E imitar a Cristo, quem, o que que Jesus fez? Ele se deu em sacrifício pela humanidade. E você não quer se sacrificar pelo seu marido, pelos seus filhos, seja lá por quem for, pelo próximo. Sim, e aí é por isso que a igreja diz que não tem sacramento do matrimônio no céu. Porque o sacramento... Não, tudo bem, fazer o quê? Porque o sacramento do matrimônio, ele é justamente o sinal sensível e eficaz da graça. Onde é necessário que aquilo exista pra que a gente toque a Cristo. No céu, não precisa disso. A gente já vai tocar a Cristo, né? A gente não precisa... Mas a gente vai tá ali, né? Tá no ladinho. A gente vai tá contemplando junto, entendeu? Eu já vi uma coisa que vai, assim, é um estágio anterior, mas que você fala do sacrifício. As pessoas não estão acostumadas a se sacrificar. E a mensagem de Fátima disse o quê? Sacrificai-vos pelos pecadores. Exatamente. Somos nós em primeiro lugar. Mas quando a gente vai, de novo, aplicar a mensagem de Fátima e diz assim, olha, hoje, no primeiro sábado, por exemplo, nós vamos fazer com a intenção do desagravo. Então, para de rezar um pouco por você e vamos fazer o desagravo do coração imaculado de Maria. Sim. As pessoas têm uma grande dificuldade. Sim. Porque elas estão acostumadas a uma oração só por elas. Sim. Ou pelas suas próprias intenções. E eu tenho detectado muito isso. Seja no desagravo ou quando Nossa Senhora diz, sacrificai-vos pelos pecadores. A pessoa diz, eu fiz sacrifício ainda pelo pecador e tô fora. É, e ela ainda acha que ela não é aquele pecador, né? E ainda acha que ela é o pecador. Por isso que é tão difícil você apresentar a mensagem de Fátima. Pessoas dizem, ah, porque a Nossa Senhora apareceu lá para os três pastorinhos. Mas tem uma dificuldade toda aí por isso. Então, e é por isso que você tem um número crescente, estrondoso de casais separando. Porque você vai se sacrificar por aquele traste? Ah, por aquela mulher chata? Por não sei o quê? É, o pessoal às vezes fala assim, ah, mas é porque sabe o que acontece? Também que eu não casei com aquela pessoa. A pessoa que eu casei é outra. Olha, é claro que você não casou com ela. É impossível. Porque a substância da vida humana é a história. É a história de uma vida. A pessoa não fica estagnada. O ser humano, ele vai mudar para sempre. Ah, mas tudo bem. Mas você tá falando isso porque você tem um marido que tá sempre mudando pra melhor. Cara, primeiro que a gente disse isso. Porque não existe isso. A pessoa tá sempre numa reta, linear, sempre ascendente e melhora. Isso não existe. Não existe isso, gente. O pessoal também é, né? É a pira, né? Exato. Então o pessoal acha que a melhora é uma curva ascendente. E não é assim, né? A gente vai melhorando às vezes em patamares, às vezes a gente piora, às vezes a gente melhora. E quando a pessoa tá numa fase ruim, eu acho que é próprio do amor, de fato, ajudar que a pessoa volte ao seu prumo. Então, enfim, às vezes é complexo. Porque às vezes, sei lá, a pessoa fez uma coisa muito ruim contra você. E aí eu acho bom a gente pensar, bem, se essa pessoa fez alguma coisa que não estava dentro do script do que ela gostaria de fazer. Porque você sabe que ela te ama e tal, sei lá. Pensemos aqui numa coisa, tipo, uma traição, por exemplo. Eu acho que você tem que pensar, falar, caramba, essa pessoa não tá bem. Quem trai a outra pessoa não tá bem, né? Porque a traição é uma quebra na própria história que ela gostaria de estar contando. E que por acaso ela não tá contando porque muitas vezes um abismo leva outro abismo, né? A gente, a pessoa, na verdade, não é que ela tá deixando de amar a você, simplesmente. Ela tá amando-se muito a si mesma. E ela tá pensando nela mesma. Né? Ela não tá nem pensando na amante. Ela tá pensando nela mesma. Então, ela está doente espiritualmente. Aham, sem dúvida. Então, se ela tá doente espiritualmente, eu acho que quem tá bem... E essa é a grande coisa que as pessoas falam, não, mas eu? Eu é que fui traída. E eu é que vou ter que resolver? É, no caso, é você que tá bem. Então, se você que tá bem, vai ser você que vai ter que puxar essa coisa pra cima mesmo. Então, é aí que a gente vai ter que, enfim, fazer aquilo que a gente tem que fazer. Né? Tipo, num casamento. É, bem, se a outra pessoa não tá bem, e eu tô bem. Então, eu vou ter que puxar essa coisa pra cima. Pra ter que a pessoa se ajuste, se aprume de novo e volte pra aquele caminho que ela pensou com você lá no início, entendeu? Até porque tem muitos casamentos, quando nasce o filho, casais separam. Sim. Não resiste. Ou porque, aí eu ia até complementar isso que você tá falando. Além de falar, a pessoa tá doente, mas a outra pessoa, também pensar assim, a pessoa que foi atraída, né? Também, o que eu deixei de fazer, não tô falando só de mulher, tanto faz ser homem ou mulher que foi traída. Sim, sim. O que que eu também colaborei pra isso? O que que eu não fiz? O que que eu fiz de errado? Onde que tá minha parcela de culpa aí nessa história também? Sim. É difícil, porque a pessoa tá machucada. Sim. Mas, chegar nesse ponto e... É, eu acho que assim, Kenia, o que eu acho é o seguinte, é, um pecado, ele, a gente nunca pode justificar o nosso pecado pelo erro do outro. Porque se for assim, é, não vai dar certo, entendeu? Eu sempre só posso justificar tudo. Ah, mas é porque ele também, mas porque ela também. É, mas no fim das contas, quem escolheu errado foi você, entendeu? É, não, não tô falando da pessoa que traiu, eu tô falando você que foi o traído. Ah, sim, não, não, é óbvio que a gente sempre pode melhorar. É, exatamente, pô, eu vou ajudar ele, mas o que que eu também posso, o que que eu... Onde é que eu errei aqui? Onde é que eu vim dizer a bola aqui? O que que você pode fazer pra ajudá-lo a voltar, né? Exatamente, nesse sentido, entendeu? Sim, sim, é, realmente. É, e é óbvio, a gente sempre tem que melhorar, sempre, né? É, no casamento, isso é, é sempre assim. Diariamente, né? Diariamente, diariamente. Por isso que eu quis dizer que não é uma justificativa por isso, porque se você for falar assim, as pessoas sempre têm a justificativa de fazer alguma coisa. Não, mas você ajuda o trair ele por contrair ela por isso, por isso, não, não nesse sentido, né? Sim, 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 sim. Da pessoa que tá traída, falar, caramba, é muito difícil, eu vou ter que dar a volta por cima disso, vou ter que ajudar, e ainda, mas... É, é claro. E o que que eu posso fazer, o que que eu posso... É difícil, não é fácil, né? É, mas então acaba que você nunca tá casada mesmo com aquela pessoa que você casou no início, você tá casada sempre com outra mesmo. Até celularmente, você tá casada com outra. É verdade? As suas células já não são mais as mesmas. É, podia ser, né? Tem renovação celular, você não é mais. Isso é o que mostra que a gente tem alma, porque senão você seria outra pessoa, no caso. É. Porque suas células vão se renovar, você vai ser um outro, fisicamente você é outra pessoa. Sim. Mas existe uma unidade ali. É legal, eu nunca tinha falado pra pensar nisso. É legal isso. O que mantém a unidade é alma, então isso tá muito acima do corpo, né? Claro, né? É, eu nunca lembro dessa relação, né? Porque se você renova, você tá se tornando outra pessoa, mas você continua mesmo, né? Você continua, é, você continua tendo uma, a sua substância, é você ali ainda, né? Então, é você ali, mas o que a gente não pode se confundir é o acidente com a essência do que é aquela pessoa, de fato, né? E, às vezes, que ela não queira, bem, o que ela deveria querer? Então, eu acho que isso também é uma forma da gente ajudar as pessoas. Então, por exemplo, eu acho que, a gente tava falando lá aqui do amor humano, que uma das notas do amor humano é exclusividade. Então, existe um ciúme que é um ciúme saudável entre homem e mulher. E eu quero dizer com isso, é, pra você ser feliz, pra você ser feliz, você precisa, de fato, amar o Bertaldo. E o Bertaldo sabe disso. Então, o Bertaldo, ele precisa fazer com que você identifique isso, que é importante que você o ame exclusivamente. Isso, eu acho que é um ciúme saudável, porque isso faz bem pra alma dela. Ela te amar exclusivamente. Eu também acho, né? Sem dúvida. Exato. É o que mais bem pode fazer ela, ela é a minha mãe exclusivamente. É isso. Então, assim, o que eu quero dizer, a gente cuidar do tipo, ah, o marido, sei lá, falou com uma pessoa no WhatsApp. Você chegar e falar, poxa, cuidado, não faz isso. Porque, não por um ciúme, isso não é um ciúme ruim. É pra uma coisa, é importante que se mantém exclusivo o seu amor e o seu olhar por mim, e não por outra pessoa. Entendeu? Então, isso é saudável pra alma da pessoa, entendeu? Não é um ciúme do tipo, ah, eu tô olhando só pra mim, eu quero que você me ame, porque eu sou a única pessoa importante na sua vida. Não. Mas porque é, você só vai encontrar a sua felicidade se você a amá-la nessa integralidade. Com o seu corpo e sua alma, sendo fiel, sendo exclusivo e sendo fecundo. Não tem outra opção. Você só vai encontrar a felicidade assim. Então, desejar que o outro sinta esse amor por você vai fazer bem pra ele. Só que existe um ciúme que é um ciúme desmedido, né? Mentinho. É. Que aí a pessoa, na verdade, ela tá olhando pra si. Eu não quero que você faça nada, porque eu tenho que ser o centro da sua vida. E não é isso, não é sobre isso, amor humano. Né? É sobre essa exclusividade em relação a de um pra outro e outro pra um. Mas existem outras, a pessoa, ela é composta por outras coisas também, né? Então, tipo, o relacionamento entre um casal, ele, ao mesmo tempo, ele tem uma unidade e, ao mesmo tempo, uma individualidade. Pela própria salvação da alma. A salvação da alma passa pelo outro, mas ela é individual. Então, há uma unidade entre os dois, eles são uma só alma. E a vivência dessa unidade é importante pra salvação, mas a salvação é individual. Você já escreveu sobre isso, ou já fez um curso sobre isso? Não. Mas devia. Mas devia. Pode expandir. Tá vendo só? E vai ajudar muita gente. É verdade. Porque, assim, a sua turma, de um modo, digamos assim, geral, já tá toda muito bem encaminhada. Você já tá com 12 e um recém-nascido, então já tá todo bem encaminhado. Bem encaminhado. Agora, sério, porque eu acho que você já fez um trabalho durante um tempo para a criança. Para a criança. Ou para os filhos. Não, na verdade, é para os pais, né? É para os pais saberem como lidar. Não, não, assim, mas ela se deteve sobre o assunto criança, mesmo que seja usada pelos pais. Mas, não sei se já se deteve do assunto vida esponsal. Não. Marido e mulher. Não, não. Que vai servir a eles também. Não na internet, né? Hã? Não na internet, né? É, eu acho que isso talvez fosse um bom caminho. Posso ajudar muitas pessoas. É, pode ser. Posso ajudar muita gente, muitos relacionamentos. Verdade. E daí pode agregar, talvez, outros especialistas também que possam ajudar nisso. Que isso é aquilo que eu falava antes. A gente está vendo, digamos, o efeito, né? O que é uma criança. Mas vamos pegar aqui, sem nenhum demérito, as comunidades que nós já visitamos assim aos milhares. Peregrinando, indo às igrejas e tal. Aonde você chega num, sei lá, em algum local do Rio de Janeiro, vamos citar aqui um, sem querer poesar ninguém, mas o complexo do Alemão. Em que nós chegamos lá em cima, numa casa, numa bifurcação, que tinha lá uns 50 meninos fortemente armados. Onde está a família daqueles meninos todos? Onde é que estão os pais? Às vezes eu ia dizer, pode estar em casa, pode não ter conseguido controlar o filho, ou está trabalhando e não sabe onde o filho fez? Sim. Mas, ou seja, de novo, tem que voltar para quem dá origem àquela vida. Sim, claro. Porque quem dá origem àquela vida é que deve também arrumar um jeito. É, e por isso, lembra quando a gente falava que a educação muitas vezes é por memória? Sim. Isso é um pouco a importância da cultura. E por isso essa presença no Instagram de várias famílias bem construídas e que as pessoas veem, né? Então, eu tenho muitos seguidores que são babás, que são pessoas com menos condição financeiras e que elas veem naquilo um, caramba, eu desejo ser assim, desejo estar bem casada, ser fiel ao meu marido. É um exemplo. Entende? Isso assim, é que é necessário às vezes a gente ter essa coisa, tipo um herói. Pelo amor de Deus, não estou dizendo que a gente é herói de nada. Não, eu já entendi. Mas é tipo um herói. O herói move a gente a ser igual. Um santo move a gente a ser igual. E se é possível pra eles, se é possível eles estarem ali com sete filhos, bem criado, um casal, que é casal, que não é mentira, não é fake. Sim, sim, sim. Vocês fingem que são casais, uma família de verdade, numerosa. Eu também posso isso, não é só pra eles, né? É porque a verdade, a beleza e a bondade, elas são, atraem por si, entendeu? Verdade. O que tá atraindo não sou eu e o Ítalo. O que tá atraindo é o que existe por trás disso. E é o que eu falo. Uma vez pediram pra eu dar uma palestra sobre como que eu monto os meus cursos. Como que eu faço pra ter o engajamento que eu tenho, por exemplo, lá nos cursos pessoal. Nossa, super ficar desejando escutar o que eu falo. Eu falo, por que não sou eu que tô falando? Eu tô falando baseado numa tradição que não é minha. Tô falando baseado numa tradição de dois mil anos. E que muitas pessoas pensaram sobre o assunto. E que muitas pessoas viveram a vida dos santos, né? A vida de famílias que foram verdadeiramente boas. E a maioria das coisas que eu penso sobre educação, eu não penso lendo um livro de educação. O pessoal pergunta assim pra mim, quais livros você já leu? Eu já li muitos. Mas a maioria das coisas que eu penso com profundidade, elas vêm quando eu tô fazendo oração. Quando eu estou meditando sobre a alma feminina da igreja. Textos da igreja. É, e aí eu consigo... Porque é óbvio, como aquilo é uma verdade, você pode e deve extrapolar isso pra vida real, ordinária. Então, quando você pensa e medita na alma feminina da igreja, e a gente pensa que a Virgem Maria é o protótipo dessa alma feminina, né? Que é a igreja, que é a Virgem Maria é o protótipo. Nós devemos nos espelhar na igreja e na Virgem Maria. E como ser feminina? Olha pra essas duas realidades. O que a igreja faz? Não dispensa os sacramentos? Faça você o mesmo. Entendeu? O que a Virgem Maria faz? Ela não permitiu a geração da vida, porque deixou o seu filho vir e permitiu que a gente tivesse a salvação novamente? Faça você a mesma coisa. Então, é isso que a vocação da feminina é. Olhar pra essa realidade. Apontar pra isso. Então, se você não está apontando pra isso, você não é feminina. Então, o pessoal fica achando que feminilidade é um acidente. Ah, usar cabelo assim, cruzar as pernas dessa forma, falar de um determinado jeito. Ah, isso são coisas que são periféricas. Se você não for feminina nessa essência do que é a feminidade, de como a maternidade está inserida aí, por isso que eu digo que você não precisa ser necessariamente mãe, mas você tem que ter esse olhar maternal, gerador, restaurador. Uma mulher precisa ser assim. Pra que a humanidade viva. Entendeu? Pra que a humanidade seja. Então, é isso que faz com que eu fale com propriedade, digamos assim. Porque não sou eu que estou falando. Entendeu? Por exemplo, o meu curso de sexualidade, eu não falo sobre a palavra castidade, eu acho que em nenhum momento. Não falo a palavra castidade. Mas, eu meditei sobre essa realidade várias vezes. E há muito dessa verdade ali, entendeu? Então, eu li todos os documentos da igreja sobre o assunto. Li vários documentos de vários sacerdotes sobre o assunto. De outras pessoas, de mães sobre o assunto. De livros, inclusive um livro que eu pedi pra traduzir, que chama Os Mistérios Gozosos da Vida. Então, eu peguei tudo isso e falei, bem, como é que eu transformo isso numa forma que as pessoas entendam? Porque, às vezes, se você fala castidade, bloqueou a cabeça. Entendeu? E essa verdade é uma verdade que não sou eu que estou falando, entendeu? Isso é uma coisa que é um conhecimento de dois mil anos, de pessoas que foram muito inteligentes e que viveram muito ligadas ao Espírito Santo, viveram e falam como verdade. Então, isso é uma verdade. Uma coisa que você me fez lembrar aqui agora, é assim, todos os documentos da igreja que eu li, todos os escritos, são de uma profundidade... Gigantesca. 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 E me faz pena, quando eu leio, ver que as pessoas não têm o conhecimento que aquilo ali está escrito. Nem os sacerdotes, muitas vezes. Muitas vezes. Nem eles. Sim. Então, assim, eu já li, até comprei lá em Fátima agora de novo, o Rosário da Virgem Maria. Sim. Que foi feito pelo São João Paulo II. Sim. Você pega aquilo ali, é um troço, é fininho, mas é tão denso. Sim. Você pega um parágrafo, você diz assim, gente, quem escreveu esse parágrafo? Uhum. Pelo amor de Deus, porque é tanta coisa. Num parágrafo... Você fica cinco horas ali pensando... Você fica pensando, e a cabeça para um lado e para o outro, raciocinando num parágrafo. É exato. Você vê que tem muita sabedoria ali. Como escreveram isso? Exatamente. Isso assim, não pode ser só a inteligência humana que fez isso. Claro que não. É de coração a coração. É Deus, de fato, né? E, assim, é uma pessoa que está muito ligada ao Espírito Santo e que o Espírito Santo guia, de fato, a Igreja. Então, esses documentos, a gente não pode esquecer disso. Eles são... O magistério é o Espírito Santo. A alma da Igreja é o Espírito Santo. Então, é óbvio que aquilo vai tocar no nosso coração. Isso é a coisa mais óbvia. E quando a gente faz a leitura com esse sentido mais amplo, Senhor, que eu tenha um entendimento mais do que intelectual sobre isso. Sim. Como que isso abre? Você absorve aquilo de forma diferente? É a formação. É a formação. Então, quando... Esses dias, uma mãe, ela perdeu o marido dela. Ela tem cinco filhos e ela perdeu o marido num acidente. E ela me mandou um WhatsApp e ela falou, Samir, eu estou precisando de ajuda. Eu não sei muito bem como eu falar sobre sexualidade com o meu filho. E eu falei, você precisa... Pelo amor de Deus. Ela está numa situação muito delicada, né? Eu falei, você não precisa nada. Você não precisa nada. Fique tranquila que vai dar tudo certo, né? Não se preocupa com isso agora. Está tudo muito recente, enfim, né? Acabou de perder o marido com cinco filhos. Exatamente. Mas, mais do que você ficar preocupada em falar alguma coisa, assim, digo... Tipo, um manual ou alguma coisa assim, Você precisa que isso esteja dentro do seu coração. Entendeu? Isso pra qualquer mãe. Então, quando você pensa, Ai, como é que eu vou falar sobre sexualidade com o meu filho? Cara, você precisa meditar sobre o que é a sexualidade. Pensar o que é o amor humano. E é isso que eu proponho no meu curso, entendeu? E aí o pessoal fala assim, Caraca, esse curso foi pra mim, não foi pra ensinar meus filhos. Sim, pensar de novo o que é... Onde está inserida a sexualidade na sua vida? Pra que isso vai te dar a resposta pro caso concreto na hora que ele te perguntar? Não adianta você chegar pra mim e falar assim, Samy, olha só, se o meu filho perguntar, Da onde vem os bebês? Porque eu respondo. Eu posso até te falar uma resposta. Só que isso precisa vir de dentro do seu coração. Você precisa viver isso. Porque senão você não vai convencer seu filho nunca. Entendeu? E aí eu falo isso no meu curso. O problema de conversar sobre sexualidade com as crianças É que as pessoas acham que sexualidade é o que é o sexo pros animais. O que o pessoal... O que os pais querem responder pras crianças? Então, meu filho, é assim. O pênis faz isso lá. E aí com isso o óvulo entra, né? Os hematozoides na vagina. E aí o homem fica sem roupa. A mulher também. Eles querem responder nesse nível de detalhe. Eles estão sendo... Como eu falo isso, meu filho? Porque isso é uma coisa muito... Né? Incômoda. É óbvio que é incômoda. Porque isso é um mistério. Isso é um mistério entre o amor, entre um homem e uma mulher. Você não é pra você descrever isso pra ele. Né? Isso é completamente descabido. É tipo você tirar o véu de uma coisa que precisa estar com esse véu. Não porque precisa ser velada. Mas porque há o mistério ali. Então não há problema nenhum de você chegar pro seu filho e falar... O mistério da... Principalmente uma criança pequena, né? É... Como o bebê... Como essa alma chega no coração da mamãe... É um mistério. Eu não sei te explicar. Porque de fato você não sabe... Quantos maridos e mulheres têm relação sexual... E daí não nasce um bebê. Mesmo que eles queiram e não estejam prevenidos. Porque quem funde a alma não são eles. Não é simplesmente a junção do espermatozoide com o óvulo que dá uma vida. Que dá uma alma. Exatamente. Não é. É, não é. Não é. Há um mistério ali. E esse mistério ele precisa ser de alguma maneira preservado. Porque é um mistério. E é um mistério não no sentido de algo, como eu volto a dizer, velado. Mas no sentido de algo que deve ser cuidado. E que há uma coisa que a gente nunca vai explicar. Como que uma alma chega ali. Nunca vai explicar. Então, você chegar para o seu filho e dizer... Ah, meu filho, é porque acontece assim, assim, assado. Isso nunca vai satisfazer. E não é para satisfazer a curiosidade dele. Porque se você acha que vai satisfazer essa curiosidade. Simplesmente dizendo como é que o sexo acontece. Você está animalizando o seu filho. Isso é um erro. Você precisa dizer que há uma coisa muito maravilhosa que acontece entre um homem e uma mulher. Para dar origem a uma vida. E a sexualidade, ela tem que estar como núcleo à origem dessa vida. Porque o sexo existe para, óbvio, a união entre um homem e uma mulher. Mas para a geração de novas vidas. Nós somos co-criadores com Deus, assim, né? Então, a gente está criando algo quando você tem uma relação sexual. Você está criando algo ali. Está criando um vínculo entre um homem e uma mulher. Você está criando uma vida. Isso é um mistério. Isso é muito impressionante. Por exemplo, aqui mesmo, no bairro onde a gente mora. Sim. Há algumas escolas que dentro das escolas nós sabemos que é falado sobre ideologia de gênero. Sim. E algumas até pensam em dividir, ter um banheiro, não sei o que, para crianças lá. Como é que se trata disso com esses pais e com essas crianças? Então, Bertaldo, olha só. É um tema difícil esse hoje, pela força que a mídia faz, quase dizendo que é obrigatório. Então, olha só. No meu curso, eu começo o curso com um vídeo. Que o vídeo, assim, não tem nada a ver sobre ideologia de gênero. É sobre... Era um vídeo de uma... Era um vídeo de marketing que vendia alguma coisa. Não me lembro mais o que que era. Mas era assim. Ele aparecia uma maçã. Aham. E aí o rapaz fica assim. Isso é uma banana. Isso é uma banana. E aí só fica aparecendo uma maçã. Isso é uma banana. E fica aparecendo uma maçã. E aí, no fim das contas, tipo, você fala... Cara, tudo bem. Eu posso dizer que é uma banana. Mas eu tô vendo uma maçã. Ah. A ideologia de gênero é tipo isso. Você tá vendo uma coisa. Só que você não vai falar sobre o que você tá vendo. Você tem que falar outra coisa. Então, isso pode lesionar a inteligência das pessoas. Porque você não poder... Porque é aquilo que eu falei. O que tá na inteligência... Só pode estar na inteligência, dizia Aristóteles. Aquilo que passa pelos sentidos. Então, os seus sentidos dizem uma coisa. E a sua inteligência diz outra. Então, aquilo que eu falei. Se você não vive de acordo com aquilo que você vê. Não vive de acordo com aquilo que você pensa. Você vai acabar pensando de acordo com aquilo que você vive. Claro. Entendeu? Então, se os seus sentidos dizem uma coisa e você diz outra. Você está lesando a sua própria inteligência. Seus sentidos dizem uma coisa. Em vez de você deixar isso pra inteligência, você fala. Não. Bloqueia. Isso tá errado. Entendeu? Isso não é uma maçã. Isso é uma banana. Então, há uma lesão na inteligência. Entendeu? Então, o problema não é essa questão do tipo. Ai, mas eu posso ser várias coisas que eu quiser. O problema não é esse. O problema é a lesão na inteligência que isso pode acontecer. Entendeu? Você, tipo, tá falando uma coisa e é outra. Então, eu acho que a gente tem que educar os nossos filhos nesse sentido. Não tenha medo de dizer o que você vê. É, porque a abertura à vida e a criação dessa pessoa nova só se pode com um homem e com uma mulher. Não tem jeito, Bertaldo. É assim, mas isso é coisa mais... Isso é... Qualquer criança entende isso. Entendeu? Ah, mãe, mas e duas mulheres? É, não dão origem a uma nova vida. Não dão. Não dão. E, Bertaldo, olha só. Só foi possível as pessoas acharem que o relacionamento entre pessoas do mesmo sexo é a mesma coisa do que o relacionamento entre homem e mulher por causa do anticoncepcional e de como os heterossexuais vivem a sua sexualidade. Concorda? Porque se entre um homem e uma mulher não necessariamente dá origem a uma nova vida, eles formam família, não necessariamente, porque eles podem viver estérilmente, a relação entre duas pessoas do mesmo sexo é a mesma coisa. Não precisa ser uma relação fecunda. É, mas a outra sempre tem a possibilidade de ser fecunda. Não, tudo bem. Só que o problema é que para as pessoas passou a ser a mesma coisa. Entendeu? A relação entre duas pessoas do mesmo sexo é a mesma coisa. Só que não é. Por mais que elas se amem, por mais que elas se queiram, por mais que ela vai faltar uma nota do amor humano, que é um amor total, exclusivo, fiel e fecundo. Entendeu? Por mais que eles tenham, façam uma fertilização e tenham um filho, não é fruto do amor entre os dois. É, isso é verdade. Não é? Não é. Faltou uma nota. Faltou uma nota? Faltou, talvez, a nota fundamental. Porque as outras notas, elas até podem ser encontradas num amor, talvez, vamos dizer que duas mulheres se amem, mas a fecundidade não vai ter. Então não é o mesmo amor. É impossível. Não é a mesma coisa. Ah, Samir, mas e dois heterossexuais que não podem ter filhos? É diferente. Porque eles não podem, não porque eles não querem. É, não houve o impedimento. Eles não deram a causa para impedir aquilo. É, assim, digo, é diferente. Entendeu? É bastante diferente. É bastante diferente. Mas eu acho que a igreja, o Bertaldo, a igreja, se não pode, por exemplo, ter a consumação da relação entre o homem e uma mulher... O matrimônio não é válido. É, exatamente. Mas pouca gente sabe disso. Entre duas mulheres há consumação? Não. E nem tem dois homens. Não tem casamento. Se entre o homem... Entendeu? Você está entendendo? Não é uma questão de que eu estou sendo... Ah, querendo dizer que não há amor entre duas mulheres. Pode existir algum tipo de amor. Só não é o mesmo amor. Entendeu? Só não é o mesmo amor. É isso que eu quero dizer. Só não é o mesmo amor. Porque não há consumação. Não há matrimônio. Não, não há matrimônio. Não há matrimônio. Mesmo que existam defesas e vozes dentro da igreja... Então, se um homem e uma mulher se casam e não tem ato conjugal, não há casamento. Não há casamento. Se um relacionamento entre duas mulheres não há ato conjugal, então não há casamento. Não há casamento. Nem entre dois homens. Não há casamento. É, pode ser uma união estável, pode ser o que for. Sim. Eles podem se amar. Eles podem se amar. Eu não estou dizendo isso. Eles podem se amar. Eles podem ir lá, não sei, diante da sociedade civil ter os seus direitos. Enfim, aí é a sociedade civil que vai definir isso. Não é a gente. E não é uma questão de preconceito, sabe? E de diminuir algo. É só uma coisa que não é. Não é igual. Não é igual. Não é igual. Não é igual. Não é a mesma coisa. Não é pela natureza, né? É, até mesmo a questão de diminuir ou a questão, assim, digamos, de não ter uma equivalência e não tem mesmo, eu também posso achar que é um preconceito comigo, né? Sou um homem casado com uma mulher. Também ser comparado a duas mulheres ou a dois homens, também é um preconceito comigo. Não é um preconceito só com eles. Sim, eu acho que, assim, o que acontece, assim, em relação à educação das crianças, eu sempre falo assim, Mertaldo, a gente precisa, a gente, por exemplo, quando você vai ensinar o seu filho a ir pra natação, a nadar, você coloca ele no meio do mar, revolto, ou você coloca na piscina? Não, na piscina. Na piscina. Tá tudo controlável. Temperatura tá controlada. Se tem mar, a profundidade, tem um professor ali ensinando, tá tudo controlado. Se por acaso ele perdeu o equilíbrio, não sei o que, tem alguém ali ajustando e ele salva a vida, enfim, né? Então, colocar a criança pra nadar no meio de uma revolta é uma loucura. Então, na tentativa das pessoas impedirem um preconceito, e que é importante a gente impedir, a gente não pode ter preconceito com as pessoas, a gente não pode julgar as pessoas, julgar os corações. Só Deus julga os corações. Só Deus sabe o que se passa no coração de cada uma pessoa, e como eu disse, a história da vida humana, a substância da vida humana é uma história. Tipo, você não posso tirar uma foto agora e dizer, está condenado, está não sei o que, isso é um erro. Sei, só Deus sabe lá na frente. O que vai acontecer na vida das pessoas? Então, a gente não tem que ter essa visão mesmo, né? Só que é importante a gente conseguir isso, meu filho, isso é uma maçã e você diga que é a maçã. Isso não significa que você vai ter preconceito em relação às pessoas. Isso não significa que você vai julgá-las mal. Então, lembra que a gente estava falando da história do parquinho? Que a gente precisa, ao mesmo tempo, ensinar a compreensão, o amor, a partilha, o cuidado com o outro, saber se interessar se você mascou o amigo, e ao mesmo tempo você conseguir se defender, não sei o que, não sei o quê? Você precisa conseguir ter sempre as duas coisas. As duas coisas sempre têm que estar dentro da nossa, da nossa, da gente, entende? Então, a gente tem que ensinar como as coisas são, por exemplo, por que que eu não posso ensinar ideologia de gênero para o meu filho? Porque isso vai lesionar a inteligência dele. Como já expliquei. Nada está na inteligência, como está nos sentidos, eu preciso preservar isso. Só que isso não significa que eu vá ensinar os meus filhos a tratar mal as pessoas. Não, nem é isso que estamos dizendo. Exato, entendeu? Tem que respeitar, todo mundo tem que se respeitar. Então, a educação, ela é isso. Ela é sempre uma dualidade. Quando você ensina ao seu filho que ele deve amar ao próximo, por exemplo, você pode ficar na sua cabeça, mas se ele amar ao próximo, se ele compartilhar demais, será que ele não vai estar diminuindo? As mães têm essa... Será que não vai estar sendo bobo demais? Não, porque se você forma ele na virtude, ele vai saber o momento de compartilhar. E o momento de se colocar. Ele vai saber. Porque ele vai ser uma pessoa virtuosa. Então, ele vai ter um olhar, e eu preciso ensinar esse olhar pelo outro, de cuidado, de amor, de carinho, do entendimento da dignidade. Ensinar ao meu filho o exercício disso. E, ao mesmo tempo, ele vai saber quando ele precisa preservar, por exemplo, um amigo ou a ele mesmo de um ataque. Isso não tem problema nenhum. Isso sempre foi assim na história da humanidade. Entendeu? Então, por exemplo, nas cruzadas. Nas cruzadas, a igreja estava sob ataque dos muçulmanos. Ela vai se deixar atacar? Não, porque ela precisa depender a fé dos seus, do seu rebanho. Então, ela precisa ir atacar, entendeu? Então, é essa a dualidade. Só que o que a igreja ensina no todo? Manso e humilde de coração, a desejar a paz, o amor aos outros, a salvação das almas, o se interessar pelas almas. Isso não impediu a igreja de cuidar quando ela estava sendo atacada, entendeu? Nas cruzadas, por exemplo. Então, essa dualidade, ela existe. Tá, mas eu não estou falando em relação ao ataque de homossexuais. Eu estou falando disso. Eu estou falando só de que a educação, ela é assim. Você ensina as verdades do tipo, bem, o que é um casamento? Entrou uma mulher, quais são as notas do amor humano? Tá, 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 tá. É, é casamento, entendeu? Na catequese, ensinou tudo isso? Bem, tudo bem. Então, isso não é propriamente casamento. Isso não significa que você não vá cuidar dessas almas, amá-las, compreendê-las, tentar entender o seu sofrimento. Entendeu? Isso não significa. Isso é o zelo pelas almas que a própria igreja tem. Só que a gente não pode ter medo de dizer o que é. É. Não, não é. Tá, então o que deveria ser? Tá, é assim. Então, vamos lá. A mesma coisa acontece com a FIVI, por exemplo. Fertilização in vitro. Isso é um grande problemão para as pessoas, entendeu? Por quê? Olha, esses dias eu estava vendo um vídeo de uma blogueira e ela engravidou de fertilização. Ela está super feliz. Super feliz. Ela está super feliz e, caramba, aquele encanto dela, caramba, emocionada. Aí as pessoas falam, caramba, como você olha isso e você é contra a fertilização? Mas e ela implantou todos os óvulos no útero? É, eu não sei. Não sei os detalhes. Não sei os detalhes. Mas não é essa a questão. O problema é que as pessoas olham essa realidade e aí escutam a gente falando alguma coisa sobre fertilização e acham que a gente não tem coração. Mas não é disso que a gente está falando. Não. A gente está falando de proteger algo que é importante, não só naquela situação específica, mas que pode dar origem a muitas confusões e a muitos desdobramentos, como, por exemplo, pessoas congeladas, embriões congelados ou pessoas congeladas. Exato. O que faz com isso? Eu tenho uma amiga minha que ela fez fertilização in vitro e ela está com seis embriões congelados e ela só descobriu depois e ela não sabe o que fazer com esses bebês. Implantando o útero. Pois é, só que eu concordo. Eu acho que é o que ela tem que fazer. Só que tem o marido, tem uma série de questões, ela não tem formação suficiente para isso e é uma decisão difícil. Para implantar os seis, como é que faz? Ela está na idade ainda de implantar os seis? Está quase passando. Você entende? É uma situação muito difícil. Aí vem a doação de embriões, como é que... Tem gêmeos agora que foram implantados depois de 30 anos. Então. Depois de 30 anos congelados. Aí que acontece, às vezes a pessoa não quer mais pagar, porque você tem que ficar pagando para aqueles embriões ficarem lá. Aí descarta, joga-fato? Descarta, se você não quiser pagar. Você entende? Então, os desdobramentos são o que as pessoas não pensam na hora. Descartar um embrião é um aborto. É, claro. Então, os desdobramentos são o que as pessoas não pensam. Então, o fato de existir uma felicidade, que é uma felicidade genuína de ter um filho e um filho... Gente, imagina. Eu sou super a favor das pessoas terem filho. Isso não significa que a gente não tem que cuidar a forma como esse bebê é gerado. Não é qualquer preço ou qualquer custo, né? Entende? É isso, um pouco. Mas é difícil. É difícil as pessoas entenderem que a igreja diga que não é o caminho a ser feito. Porque as pessoas olham a felicidade de uma pessoa dessa e falam, caramba, Samia, você não quer que essa pessoa seja feliz? Ela está colocando almas no mundo que podem amar a Deus. Tudo bem, mas o problema é que os meios não justificam os fins. É, e aí também parte um pouco da história também de cada um de nós de falar a verdade sem agredir ninguém e aguentar o sofrimento que tiver que aguentar. É, então, mas é só uma questão assim, Bertaldo. Porque é óbvio, uma pessoa que tenha feito fertilização e ela veja que não é uma coisa boa e por que não é? Eu vou só explicar rapidamente para não ficar uma coisa... É... É perdida. Exato, é porque existem documentos da igreja que explicam que para que uma vida seja gerada é necessário ter, para que um ato sexual seja genuíno e para que uma vida seja gerada é preciso ter duas notas, o procriativo e o gerativo, o unitivo e procriativo. Desculpa, unitivo e procriativo. Se os dois estão dissociados por algum motivo, aquele meio não é lícito. Não é lícito. Então, por isso, o anticoncepcional, o unitivo está presente, procriativo não. Né, camisinha, o unitivo está presente, o unitivo não. Feitização in vitro, procriativo está presente e o unitivo não. Então, é simples assim. Como é que você define? Se há dissociação, não é possível. Uma coisa que pode fazer pela igreja, por exemplo, marido e mulher tem relação, eles vão para o médico, aspira do saco de Douglas, da mulher, que é onde fica ali o espermatozóide, e bota um pouquinho mais para frente. É uma maneira que é... Dá um empurrão. É uma maneira mecânica de fazer o espermatozóide chegar lá. A esposa já está lá e dá um empurrãozinho. Por exemplo, você aumentar, dar remédio para a mulher conseguir ovular. Não é um problema, porque o unitivo e o procriativo vão estar presentes. Então, essa é a maneira da gente definir. E na fertilização, isso não acontece. Né? E aí, às vezes, as pessoas têm dúvida assim, poxa, Samy, mas será que Deus não estava presente ali? Porque se você tem uma alma ali, né? Se tem uma alma, será que Deus não estava presente? Porém, se você for pensar assim, em momentos mais difíceis, como, por exemplo, uma relação em que a mulher foi obrigada a ter aquela relação, e ela gerou uma vida. É óbvio que Deus não quis aquilo. Mas isso é um mistério. É, uma mulher estuprada, por exemplo. É um mistério. Por que que essa mulher é engravida? Eu não sei. Por que que uma família que é uma família super estruturada e não tem filhos? Eu não sei te dizer. Até porque a gente não sabe tudo. Eu não sei. Como diz o Ítalo, eu não tô concorrendo ao cargo de Deus. Se eu tivesse, eu faria tudo errado, acho. Entendeu? Eu não sei. Eu não sei te dar essa resposta. O fato é, se é assim, o que a gente não pode é, por causa disso, tirar essa vida. Ou, já que eu não consigo de um jeito, eu vou dar um jeito de fazer de outro jeito, né? Então, a igreja e o magistério tá aí pra nos ajudar a pensar. E o que eu acho que mostra o que a igreja tá fazendo isso pelo bem das almas, é que ela é a única que tá levantando essa bandeira e ela não ganha nada com isso. Nada. A não ser pancada. A não ser pancada. A pancada ganha muitas. Não ganha nada com isso. Tipo, é um absurdo as pessoas acharem que a igreja ama menos as pessoas do que uma pessoa que... Gente, é óbvio que eu entendo a felicidade de uma pessoa que faz fertilização. E uma pessoa que fez, ela não tem que se arrepender dessas crianças que estão aqui. Mas dela ter feito uma coisa que ela não sabia. E que tem umas consequências. Como, por exemplo, uma pessoa que fez laqueadura. Às vezes a pessoa sabe depois que ela não podia ter feito essa esterilização. Bem, tudo bem. Às vezes ela não consegue reverter. Mas ela vai lá, pede perdão e pronto. Entendeu? E assim, repara isso de alguma maneira, né? Como ela conseguir. Mas é isso. A gente não tem que pedir perdão em relação a essas crianças. Beleza, a gente vai educar essas crianças como a gente tem que fazer. Ótimo, maravilha. Mas o que não pode é a gente se confundir com essas coisas, entendeu? É, tudo reside na formação. É difícil. E são coisas que são difíceis mesmo. Então fica a proposta aí do curso. É, são coisas que são difíceis mesmo. Porque quando passa pelo sentimento é muito difícil. Como, por exemplo, isso. Ah, você quer que eu fique sofrendo no casamento? Se eu não amo mais ou se não sei o quê? É óbvio que não. As pessoas não querem, né? Sem sofrimento. Imagina, não é isso. A igreja não propõe sofrimento. Não é isso, não. Mas por isso, como o Bertal estava falando, por isso é importante a formação anterior. É. Né? É. Porque dá um outro sentido pra tudo. O que eu vejo em tudo, né? Por exemplo, mesmo na obra, eu vejo que as coisas que a gente consegue ver na igreja católica, que elas têm uma espinha dorsal e que elas andam muito pra frente, são as que têm formação contínua. Sim, é claro. Porque assim, eu vou voltar aqui na minha catequese ou na sua catequese ou na dela. Horrível. Eu nem lembro quantos anos eu tinha, se eu tinha sete anos, seis anos. Por melhor que ela tenha sido, você não se lembra. Não me lembro. Não é possível. E depois, as minhas tias catequistas também não eram lá tão especialistas, assim, coisas tão profundas. E que também nem adiantaria ser, porque elas falam pra criança. Não é. E as coisas mudam, né, Bertaldo? Tem problemas, por exemplo, no seu tempo, não tinha doura de gênero? Não. Então, talvez ela não batesse numa tecla que hoje em dia as catequistas precisariam bater. É. Então, assim, é preciso uma formação. E depois, a gente achar que a formação é dada apenas na homilia. Claro, né? Podem ter homilias belíssimas, mas não é também. Imagina... Então, mas eu acho que é isso, é um pouco esse pensamento protestante, né? Porque os protestantes acabam tendo ali no culto muita coisa sendo falada. E aí, confundem o culto e essa coisa que, assim, é o pastor que tem o protagonismo com o sacerdote. Não é o sacerdote que tem o protagonismo ali. Ali tá sendo o sacrifício de Cristo na missa. A homilia, ela pode até não existir, inclusive. Pode. E a missa vai ter... Diga-se de passagem, a homilia não existia. Só existia na missa de domingo. Pois então, o valor dela é imenso e não é ali a hora da catequese. É claro que os sacerdotes acabam catequizando as pessoas porque eles sabem que é ali que a catequese acaba acontecendo, né? Infelizmente. Mas aí que eu volto a dizer, a obra, ela veio, Deus sabe, o momento de colocar as coisas. A obra nada mais é que uma grande catequese. E através dos leigos, que foi o que aconteceu no Conselho Vaticano II. Leigos, façam. Esse protagonismo aí que o Conselho fez, ele ainda não é entendido pela igreja. Sim. Muitas vezes hoje, até mesmo quando os leigos tomam a frente e fazem algumas coisas, também não é muito entendido. Pela própria igreja. Sim, sim, sim. Que precisa entender o que o Conselho, o que o Espírito Santo falou aos pais conciliares. Às vezes a igreja tem dificuldade de entender a obra por isso, porque eles gostariam que os membros da obra estivessem nas pastorais. E a gente não tá, a gente tá na casa das pessoas. A gente tá nos nossos grupos de amiga dando doutrina, uma a uma, tomando um café, conversando. Entendeu? É isso. E o nosso papel é esse, tá com as pessoas, tá ali fazendo uma aula sobre educação, né, conversando, tomando um café, saindo com os filhos, porque é ali que a gente vai dar doutrina. Conversando, dando um critério ou outro e dali, e dando um exemplo com a nossa própria vida. Só que, às vezes, as pessoas não entendem isso mesmo. Acho que, ah, não, tem que tá na pastorada, não sei o quê. Não tô dizendo que não possam tá. Possam, podem tá. As pessoas da obra podem tá. No entanto, o próprio nosso é apostolar de amizade e confidência. Então, se eu tenho 20 amigas, eu vou gastar meu tempo com isso, Bertardo. Eu tenho sete filhos, eu tenho um marido, eu tenho curso pra dar, ainda tenho 20 amigas, eu tenho amiga minha que eu faço direção espiritual com ela. Abro meu celular e a gente faz direção espiritual, ali, online. Entendeu? Então, tem que arranjar tempo pra isso também. E é isso que eu tenho que fazer, entendeu? É cuidar das almas. Cuidar das almas. E ainda tem o santuário. Exatamente. É isso aí. Entendeu? É, e o santuário maravilhoso que dá os sacramentos, assim, oferece os sacramentos abundantemente. Isso é um presente, né? Ter milhões de missas, ter confissão. A gente agora criou mais uma. Pô, isso é... Eu tenho mais uma. Agora tem quatro no dia de semana e mais seis no domingo, mais quatro no sábado. É, quase de hora em hora tem missa aqui. Aqui, basicamente, você tem doze horas de confissão, doze horas de adoração, uns três ou quatro terços por dia e quatro missas por dia. Ô, Bertaldo, isso é o que sustenta o mundo. Não tem como sujeito dizer aquilo que não tinha como fazer. Não há ideologia de gênero que sobreviva a isso. Não há comunismo que sobreviva a isso. É isso. É sacramentos. Rezar, oferecer missa. É isso. O que a igreja pode fazer é mais do que qualquer coisa. É oferecer missa, missa, missa e reparação, 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 reparação. Isso é muito mais do que qualquer coisa que a gente possa fazer. Isso é muito mais importante do que tudo. Outro dia, uma freira me mandou uma mensagem. Ela falou, ah, porque... Coisa lá de política, não sei o quê. Aí eu falei, cara, não se importa com isso. O mundo vai se sustentar com a sua oração de dentro do convento. Sinceramente, pouco importa o que essa freira vai falar em relação à política, entendeu? Se ela rezar, joelho no chão, fizer penitência... Ela nem precisa ficar falando de política, né? Exatamente, fizer penitência. Se a freira for freira, já tá ótimo. Não, tá mais do que ótimo. Eu falei pra ela, o que sustenta o mundo é isso. Vocês aí, na sua clausura, que sustentam o mundo. A gente pode pegar dois exemplos. Que é a irmã Kelly e o Frey Gilson. Cada um tem 4 milhões de pessoas no Instagram. Outro tem 2 milhões de pessoas no Instagram e tal coisa. E aí, você diz assim, mas... E o que é que eles trouxeram de novo? Nada. O cara celebra a missa ou tá reza terço? Ô, Bertaldo, vou te falar uma coisa. É o que eles fazem. Tá muito bom. Então, vou te falar... É o Frey sendo Frey, a freira sendo Frey. Eu não vou te falar em relação a eles, especificamente. Até porque eu não sigo. Eu acabo não conseguindo ter tempo de seguir ninguém, pra falar a verdade. Mas, eu falo isso bastante, assim. Eu falo... A gente que tá nas redes sociais, a gente tem o grande perigo de se enganar com o que a gente tá vendo. E o demônio pode pegar a gente por aí. Porque é muita gente falando... Ah, porque você me ajuda. Ah, porque você mudou o meu casamento. Ah, porque você mudou a educação dos meus filhos. Ah, porque você não sei o quê. E aí, você fica nessa superfície. E aí, acontece como um São Paulo. Eu tenho medo de pregar, pregar, pregar e perder minha própria alma. Isso é um perigão. É, muito grande. Muito grande. Tem que ter essência. É isso. Tem que ter vida de oração. Você se contenta com aquilo e a coisa na profunda... Você vai achar... Sabe por quê? Você pode se pegar, inclusive, em coisas do evangelho. Ah, onde você vê os frutos, você conhece a árvore pelos frutos. Aí, você fica olhando os frutos, olha os frutos, olha os frutos e fala... Ah, é óbvio que a árvore é boa. Não necessariamente. E a árvore tá seca. Não necessariamente. É. Não necessariamente. É verdade. Isso é um perigão. Eu falo isso direto. Eu acho que a gente vai ter que marcar mais uns 10 pontos. É. Porque... Eu, até agora, não consegui responder a sua pergunta. Mas a história boa não vai responder. Respondendo a gente, ela não vai responder hoje. Então, vai fazer outro podcast, tá? Se você tem ideia, a gente nem falou das questões das telas. E as crianças. De celular, de televisão... Cara, isso é uma coisa tão importante. Não, mas olha só. Nós vamos lançar um programa novo, em breve. Ah, é? É. Vamos lançar o Anima Talks. Ah, meu Deus do céu. Nós vamos lançar o Anima Talks, que é assim... Como é que vai ser? Um entrevistador e uma pessoa. Aí a gente vai ficar batendo bola. Entendi. A gente vai falar de tudo que é assunto. Aí a Kenia também vai ser apresentadora do Anima Talks. E aí nós vamos fazer... Meu Deus do céu. Vai ser mais um canal aqui. E depois tem a Anima Internacional. que vai ser lançada em breve em Portugal. Ah, Bertal. Ah, Bertal. Tá sabendo, né? Pô, Bertal. Já foi formado. Já foi formado, né? Ai, meu Deus. Todo mundo muito doido. Olha, se junta... Tem dois doidos aí que não pode conversar. Exatamente. Os caras vão ali pra dentro e ficam conversando. Já era. Aqui, né? Depois fica assim... Eu falo assim... Gente, eu tava com medo. Cara, vocês não estão conversando nada, não, né? Que assunto que vocês estão falando aí, pelo amor de Deus. Fico até com medo. É isso que a gente tava falando. O mundo é feito de doido. É, mas tem que ser, né? Exatamente. Olha, você pensa o seguinte... Você tá diante de um advogado. E de uma psicóloga. De um fundador de uma associação, de uma fundadora de uma associação que tem 36 anos de existência. Se não fosse doido... Ah, é? Não saía. Nem do papel. Eu garanto a você que tudo que tá aqui não tava aqui. Exatamente. Tudo pela graça de Deus. Não, não tenho menos dúvida. Mas Deus precisa de doido. É óbvio. É isso aí. É isso. É igual a gente ter sete filhos. Deus precisa de um doido. Tem que ser doido. Vai fazer isso. É isso aí. Você nem pensa, você vai fazer. Não, é isso aí. Depois você vem e vai fazer como? Depois você vai perguntar como? Exatamente. Você sai igual doido pra poder fazer. Exatamente. É aquela história. Eu vou esperar ter todo o dinheiro. Esquece. Não vai acontecer nunca. Quando você teria sete filhos se fosse assim? Nada, nada sai assim. Nada. O Itaon mesmo, ele trabalha no mercado digital e ele fala isso. Pra gente conseguir fazer um produto digital, qualquer coisa, se você ficar pensando muito, não vai sair nada. E se sair, vai ser uma porcaria. Faz. Depois você vai ajeitando as coisas, entendeu? Faz. E pronto. E vai indo. Porque é isso. São José Maria falava isso. Os patos aprendem a nadar nadando. É, mas eu tenho uns patos que... Quem foi que desenhou um pato? Quem foi? Foi o Ítalo que pediu pro... Acho que foi o Ítalo que pediu pro Dom Rafael desenhar um pato pra ele. Ah, não lembro. Acho que foi. Foi. Ele pediu. Ah, como é que é a história do pato mesmo? O Rafael desenhou o patinho. Ele falou, agora ficou guardado lá, não sei onde, na Bíblia, sei lá onde o patinho que ele fez. Pois é. Foi o Ítalo que falou isso aqui. É isso aí. Agora, posso te fazer uma pergunta? Por favor. Por que chama Tarde com Maria? Olha só. Ih, meu Deus. É outro podcast, gente. Gente, não é uma talk. Em breve. Ai, é igual. Não, Tarde com Maria foi o seguinte. Quando eu resolvi fazer com um amigo meu, e eu tava um amigo que tava minha mãe. E aí, eu disse assim, pô, eu precisava fazer algo pra agradecer. Nossa Senhora, a graça que eu tive. Tá. Não é? Que foi a partir da oração do terço. Aquela freira sonhou comigo. Eu fui pra igreja, não sei o que. Rezaram por mim e eu fiquei bom. Muito bem. Aí, anos depois, vamos fazer um terço? Vamos. Vamos fazer uma missa? Vamos. Vamos fazer a confissão? Vamos. E aí, como é fazer aqui? Que normalmente vai dar? Ah, sei lá, cara. Vamos passar uma tarde com Nossa Senhora. Aí surgiu a Tarde com Maria e os jovens. Se você pegar o primeiro cartaz da Tarde com Maria, tá escrito Tarde com Maria e os jovens. Ah. Depois, não sei se você tiraram os jovens. E os jovens. Ah, porque sabia que depois ia ter velho. Os velhinhos. Não, os velhos todos. E aí, ficou Tarde com Maria. Ah, entendi. E aí... E é muito legal, uma vez, o Mons. O Jonas Abib estava conversando com a gente e ele falou assim, que a Tarde com Maria se torne dia com Maria, noite com Maria, vida com Maria. Se tornou uma vida com Maria. Escreveu-se na minha Bíblia. É tão bonita. É? É. Legal. Ele que fez o nosso casamento, né? Ele que nos casou, o Mons. E aí, ele falou isso, Jonas Abibes. E ele disse isso, que a história é uma vida com Maria. Entendi. E como esse homem tem palavras proféticas. Porque realmente foi o que aconteceu. Caramba. Não, é engraçado. Nós temos feito caminho com a Canção Nova. E não vou falar da nossa vida, não. Mas só para... É porque eu perguntei, né? É porque eu estou no ânimo ator. Agora acabou o podcast de ânimo ator. Então, assim, e aí o senhor sempre dizia, os que eram consagrados, mas não a Canção Nova. E hoje nós somos consagrados na Associação Tarde com Maria. Anualmente, no dia 8 de dezembro. Nós somos cooperadores da obra. Somos cooperadores e nós fazemos o compromisso dia 8 de dezembro da renovação do nosso compromisso. Ah, legal. Todo ano. Muito bom. E aí depois vai se passar, vai começar... Mas vocês fazem assim, por devoção pessoal? Não. Não, o compromisso é feito na missa diante do bispo. Ah, todo mundo. Todo mundo. Ah, legal. Todos os servitas. Legal. Todos os servitas da Associação Tarde com Maria, na missa de 8 de dezembro, depois da preparação, fazem um compromisso, são interrogados pelo bispo no final da missa e fazem um compromisso de serviço com a senhora. Ah, legal. Não sabia não. É um compromisso feito na missa, bonitinho. Maneiro. Muito legal. Boa. E só pode ser feito diante do ordinário local ou de um bispo delegado por ele. Vocês têm isso escrito, tipo, é uma... Maneiro. Então, é a Tarde com Maria nasceu... Virou a vida com Maria. Virou a vida com Maria. Muito legal. Passou as barreiras das tardes, dos dias e das noites. Não, eu perguntei, eu tava vindo pra cá... E agora vai ser os cursos com Maria. Daí eu coloco, eu coloco, tipo, se eu escrever Santuário, Nossa Senhora de Fátima, às vezes ele manda pra... Quando você já é Tarde com Maria, pronto. Ele manda pra cá. Ele vem pra cá. Nunca fiz esse teste. Nem eu. É muito mais enrolado você colocar a Nossa Senhora... Ele fica confuso, o ex. E fala, quem que é essa? Aí quando a gente coloca a Tarde com Maria, ele vem certinho. Ah, que bonitinho. Não sabia. Muito obrigada. Não dizia isso. Aí eu fiquei pensando, por que Tarde com Maria? Eu fiquei, vou perguntar. Pronto. É tão simples que é foi isso. Sim, é isso aí. Vamos passar uma Tarde com Nossa Senhora, vamos Tarde com Maria. Exato. O Opus Dei foi assim também. O nome foi assim. São José Maria falou, ah, não sei que nome dou. Aí o diretor dele falou, é um dia assim pra ele. E aí, José Maria, como vai essa obra de Deus? É ele. Opus Dei. Opus Dei. Ficou. Ele sempre perguntava, e aí, como vai essa obra de Deus? E aí ficou Opus Dei. E é uma obra de Deus. É. É uma obra de Deus. Exatamente. Ele quando fundou tinha 26 anos e falava, eu tenho 26 anos, a graça de Deus e nada mais. Eu fundei com 18. Acho que é a alegria e nada mais. É bom humor e nada mais. Eu fundei com 18. 18 aqui? Não. Eu fundei com 18 anos a Tarde com Maria. Sério? Quando o santuário começou a Tarde com Maria, já fazia bodas de prata. Nós inauguramos o santuário nas bodas de prata da Tarde com Maria. Já tinha 25 anos de trabalho pastoral. Que coisa. É que as pessoas pensam que a Tarde com Maria começou quando começou o santuário. É, eu achava isso. Não, a Tarde com Maria deu origem ao santuário. Entendi. O santuário é a casa da Tarde com Maria. Eu posso te entrevistar no meu podcast? Pode. Se eu tiver um dia. Inclusive, seu podcast pode ser na Ânima. Exato. Na Ânima. Podcast educacional. Exatamente. Vamos fazer um podcast. Não, a gente olha os outros podcasts. Tem vários podcasts no mesmo título. Exatamente. No mesmo título. Exatamente. Então, vamos fazer aqui um. Ânima cast. Não, mas assim, esse curso aqui pra casais... Esse curso vai sair. Eu tenho interesse em fazer isso. Vamos fazer? Vamos, né. Vamos fazer, porque a gente também era do Instituto pra Família com o Dom Rafael. Ah, é? Sobre os métodos naturais. Sobre os métodos naturais. A Tênia dá aulas maravilhosas. Ai, muito bom. Pô, gente, olha só. Sai pra vocês, porque a gente vai ficar aqui... Ah, exatamente. Isso aqui vai rever. Eu peço a vocês que... Ai, gente. Compartilhe. Dê o like, porque isso ajuda com que outras pessoas fiquem sabendo desse podcast. Isso ajuda na divulgação... O próprio YouTube, né? Quando você dá o like, quando você curte, quando você não sei, quando você compartilha, quando você faz tudo isso, o negócio vai e vai entregando pra outras pessoas. Então, faça isso. Ajude. Porque é um conteúdo bom, é uma maravilha. Edificante. Essa maravilha que a Samia falou. Eu acho que ela barrou a Ítalo. É, produção. Depois nos fale o tempo aí, viu, produção? Se não barrei, continue. Mas, por favor, durante 10 minutos. É verdade, verdade. Muito bom. Obrigada. Obrigada. Foi uma delícia estar aqui com vocês. Foi muito gostoso. Vocês são umas pessoas mais melhores. E eu ser o primeiro podcast. Não é? Ah, dá um cara. E vamos abrir um canal juntos aqui. Exatamente. Podcast da Samia em Té. Tchau, gente. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.